Então é isso rapazes, com isso damos início a nossa nova era, a nossa nova série Era dos Dragões. Vamos lá, primeiro eu tenho que explicar alguma coisa aqui, pra quem viu o trailer da série, sabe que cada um de nós estávamos usando um dragão lá no trailer, certo? Certo! Tá certo, tudo bem, que bom que vocês estão cientes. Nesse dispenser, todos os dragões que estavam no trailer estão aqui. Então, pode ser que o dragão que você estava usando no trailer não saia com você, e sim com seu inimigo, e sim com seu carinha. Ah não, mano. Oh, fala com a chamada que ela traz aí. Oh, 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 briga aí. Mas oh, só pra ser justa, a gente vai começar na ordem da índice, então eu sou o primeiro, galera. Meu Deus, não, repare. Vai nele, vai nele. Vai, 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 vai. Qual que é esse? Vai, vai o próximo, vai o próximo. Vai lá, ventrinho, vai lá. Tem que apertar na montanha, parceiro. Opa, peraí que faltou um negocinho aqui. Pronto, agora sim, vai lá. Aêêêêê! Você tirou o meu, você tirou o meu. Vai, big, vai, big. Vai, big, vai, big. Depois vocês cobiram, vai. Vê o bigola, vai lá, bigola. Vai, big, big. Uuuuh, o que é isso aí? Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Vai lá, Romano, vai lá, Romano. Pelas forças dos romanos, eu vou pegar o meu. Pegou o teu, Pietro. Não deixava. Não, não peguei. Meu Deus. Eu quebrava o dente dele se eu fosse você. O romano pegou o alfa? Pegou. Ah não, o alfa. Peguei. Vamos trocar, Romano. Vai ficar passando fome, Romano. Ah não, agora é a vez, né? Vai lá, dá a beza. Não pegue o meu. Toma. E droidez, esse aí é o meu. Então o Romano vai ficar com o do Big? Não, com o do Pietro. Não, o do Big, eu sei que tá com o do Pietro. Vamos trocar? Vai lá, vai lá, Romano. Atira o teu. Vai trocar, Romano. Vamos trocar. Vai vir pra mim, galera. Oh meu Deus, eu não sabia. O do Paulinho sobrou pra ele mesmo. Vamos saber quem pegou o meu. Mentira, é isso aí? Nossa, o Paulinho pegou o dele mesmo. Que cagado. Marmelada, marmelada. Dá, é, ó, gente, ó, lembrando aqui, tipo assim, nada impede de vocês trocarem os dragões, tá? Só que, tipo assim... Vamos trocar, Romano. Vamos trocar, Romano. Troca aí, Romano, aqui, ó. O que que é isso aí? O que que é isso aí, Pietro? Troca, troca. É da hora pra caramba esse aqui. É o mais forte do Alfa. Já trocamos aqui, rapaziada. Oh, 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 o Abezão, qual que é o teu Abezão? Eu não sei, não sei. Ô, o Romano, o Romano. Ô, o Pietro, cadê o teu, o Pietro? Ele pegou esse pilantra. Devolve o dele aí, velho. Ô, me dá aí. É isso aí, gente, ó. Cada um tá com seus dragões aí. Se vocês quiserem fazer as trocas, podem fazer depois. E agora, com tudo pronto, damos início à nossa série de Era dos Dragões. Aê! Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para iniciar, depois de tanto pedido por vocês, uma nova série de dragões com mod Dragonfire, Dragonmonts e, o mais importante, Ice and Fire, meus caros. E como vocês viram, essa nova série vai ser com youtubers. Eu vou dar um resumo aqui para vocês, para vocês conseguirem acompanhar todo mundo. Vai estar eu, Paulinho, Abezão, Big, Romano, Droidec, Pietrinho e o meu amigo Pyrex, que ele é novo no YouTube. Então se inscrevam lá também, para vocês não perderem nenhum episódio. Vocês viram aqui no início do vídeo, a gente se juntou ali, todo mundo, e a gente teve a chance de pegar os dragões do Spencer. Eu, na cagada, consegui pegar o Furão da Noite, véi. Depois o pessoal fala que não estou com sorte. Vai não, filho. Deu muita sorte. E, galera, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, é que nessa nova atualização do Dragonfire, vocês vão conhecer novos dragões que nem eu mesmo conhecia. Então vai ser uma novidade tanto para mim, tanto para vocês. Só vou ter que caçar um lugar para dormir, porque está ficando a noite já, e o negócio aqui não fica legal a noite não. Não fica bacana. Olha a quantidade de dragões que tem aqui perto já. É, tem até uma alfa gigante aqui. Mas, galera, é o seguinte, mano, nessa série eu vou tentar gravar para vocês sem usar Facecam. Eu até comprei algumas camisas aqui de dragão para a gente usar, porém, eu quero que vocês sintam a experiência do jogo completo. Então eu vou tentar não usar Facecam nessa série e focar a edição mais no Minecraft, para vocês se sentirem dentro do jogo e junto comigo, para a gente fazer uma série incrível, beleza? E, antes de mais nada, se inscreve agora no canal se você for novo, deixa seu like e comenta muito para você que curtiu essa série e está apoiando absolutamente a família Cooper. Vocês estão ligados que essa série vai ser top. Então faz tudo o que eu falei, beleza? E acompanha todo mundo que está gravando também, que é muito importante. E uma coisa legal dessa série, galera, que não tinha nas outras, é que nessa daqui a gente vai poder conversar sem precisar do Discord. Olha aqui, ó. E aí, Dabez? Alô? Alô? Vamos ver se ele vai falar com a gente. Espera aí, deixa eu trocar aqui o comando. Opa, bom! Que da hora, velho! Tá me escutando? Tô de boa! Onde tá bonzão, velho! E aí, cara, o que você vai fazer agora? Tava pensando em procurar comida, porque eu tô passando fome. Você não pegou o meu pack de pão? Ah, eu tenho aqui! Você é muito bom, velho! Ô, vamos caçar uma cama para dormir, velho, porque é escuro, fica muito escuro aqui nesse mod. É verdade, cadê o Big? Cadê o Big? Ele deve ter ido para lá. Vamos para cá, meu segue, vamos ali, ó. Tem uma casinha ali atrás, dá para a gente conseguir pelo menos uma caminha, velho, porque ficar na noite aqui agora, pelo menos, não dá muito certo, não. Beleza, eu tô indo atrás de você aqui. Eu não faço a mínima ideia onde eu tô indo, mas me segue aí, vamos ver o que vai dar esse negócio. Eu só tô te seguindo. Se der errado, os dois se lascam. Faz sentido, é verdade. Véi, ó, a gente spawnou do lado de um lugar que tem muito ninho de dragão um perto do outro. Ó, ali atrás tem o Hidróptera. Olha esse dragão aqui! Mano, é o Morte Rubra. Mas, ó, ali atrás, ó, tem dois ninhos de dragão. Tem ali o, acho que é Hidróptera, que se fala, e tem o Tambor Trovão ali embaixo também. Mano, pior que ele é gigante. É, véi. Eu acho melhor a gente correr, Bezão, né? Eles podem atacar a gente também, tá? Peraí, atacar? Ah, não, você não me disse isso não. É, mas eles atacam, filho, bicho. Vocês acham que eles é calvinho assim, né? Não, filho, bicho, ele é mal. Ah, eu acho que eu já ia fazer carinho, né? Ó, tem um dormindo aqui, olha que legal. Uh, que bonitinho, meu irmão! Abizão, não fala... Abizão! O quê? Olha ali na frente. O quê? Você não tá vendo ali? Ai, meu Deus. Tem um dragão de fogo dormindo. Passa, Hedro, vem pra cá, me segue, me segue, sai daí. Peraí. Véi, a gente deu muita sorte, Abizão, que tá à noite, eles dormem à noite. Nossa, graças a Deus, aleluia. O que é esse negócio aqui? Armandilha? Hoje eu tinha se lascar muito, velho. Cuidado. Nossa, ainda bem que... Que casa de noite, então. Véi, mas se bem que daria pra gente brigar com ele, meu Deusão. Juntado nas duas assim, pá. É verdade, hein? Eu sou forte. Eu também sou forte, dá pra gente tentar. Eu sou guerreiro. O quê? Peraí, que barulho é esse? É outro dragão, relaxa. É outro dragão que tá jogando fogo. Mas, ó, a gente não encontrou uma ovelha até agora, mano. Eu quero fazer só uma cama pra dormir nesse negócio. Peraí, essa casa aqui dá pra entrar? Então. Eu tô fazendo uma ponte pra isso aqui, ó. Vem cá. Olha o dragão roncone, que bonito, velho. Barulho da peste, parece minha avó dormindo. Uh, tem uma coisa da hora aqui em cima. Quase, pessoal. Eu encontrei uma cama aqui. Cola aqui pra você ver. Peraí, aqui é meio difícil achar uns animais, hein? Agora a gente vai ter que encontrar outra cama pra gente dormir. Fala pro Big. Ah, mimir. Vamos ver se ele vai dormir também. Vou tentar encontrar uma cama por aqui, então, Alexei. Beleza, beleza, mano. Eu vou nem ficar deitado por enquanto aqui. Ai, que ódio, galera. Ninguém tem cama nessa bagaça. Só eu tenho cama, mano. Droga. Mano, o pessoal tem que conseguir cama. Que? Que isso? Tô sendo atacado de graça aqui, velho. Que? Como assim? Por que que o Belderbich me matou? Mano, que dragão roncone que é esse? Eu não fiz nada pra ele. Ah, mas ele tá lascado. Ele vai ver quando eu ficar forte. Eu vou atrás de todos os ovos que existem dele no mundo. Mas vamos começar, então. Vamos começar a nossa aventura, rapazes. É o seguinte. Eu tenho vários objetivos pra fazer de início nessa série. Porque eu quero muito focar nas coisas novas que chegaram nesse mod. Que eu não conheço ainda. Porque vocês sabem que eu já fiz várias séries de dragão. Porém, o Dragonfire, ele sempre tá atualizando. E nessa série, o meu foco vai ser desvendar essas novas coisas que chegaram, né? Esses novos dragões. Opa! E aí, bigola. Vamos, meu querido. Toma aqui, pessoal. Faz uma cama aí. Please me. Perdeu a voz? Não sabe falar mais não? Esqueci como é que fala? Ah, agora você tá falando. Agora você tá falando. Ô, aumenta um pouquinho. O teu áudio tá um pouquinho baixo. Coloca o boostinho. Ah, tô afinal, hein? Não, véi. Ô, se eu te falar, eu te dou uma dica também. Nessa exata direção aqui, tem um dragão do Icing de Fire já. De fogo. Em cima do mapa, hã? Tá doido? Não recomendo você ir lá, não, véi. Não dá pra nós? O bom é que a noite ele tá dormindo. Aí ele não ataca a gente, não. Mas eu recomendo você não ir lá, não, tá? Só pra segurança mesmo. Entendeu, entendeu. Eu acho que dormir... É, a gente dorme e fala. Aí, ó. Tá vendo? O bom é que dá pra dormir só dois, véi. Aí, ó. Que belezura. Gigi, véi. Ô, o que você tá pensando em fazer agora? Mano, eu já tô correndo atrás de fazer uma asa pra mim, mano. Porque eu não quero andar, não, véi. Ah, pega. Você tem que encontrar diamante, véi. Não, mas tá ligado que você viu que eu peguei o ovo aqui do abezão. Eu vou te contar um segredo. Se eu fosse você, eu ia atrás de encontrar uma vila. Porque tem dobrador de ar e dá pra gente usar o elemento do ar pra voar. Uou, só falei e sai correndo. Falou aí, migona. Depois você encontra aí, cara. Mano, esse mod é maravilhoso, véi. Eu amei esse mod. Beleza, galera. Agora a gente vai ter que ir atrás de começar os nossos objetivos. Como eu consegui o meu dragão, Folha da Noite, de primeiro, eu vou tentar fazer a incubadora de fogo. Que é a incubadora que a gente precisa pra chocar o nosso dragão, né? Como o Folha da Noite, ele precisa dessa incubadora, a gente vai precisar dela. E a minha, se não estiver errada, ela é uma das mais simples de fazer. Porque ela precisa só de obsidia e um balde de lava. Não que seja fácil, né? De conseguir. Mas é bem mais simples do que a gente pegar... Um ovo de igual, que normal. Eu vou pegar isso aqui. Ixi, tô aí vendo. Dá pra gente fazer trocas depois com o pessoal. Dá pra gente, sei lá, conseguir itens melhores com esse dragão. Vou pegar tudo que eu ver. Não sou bobo. E outra coisa, galera. Eu acho que é bem mais simples pra gente minerar. Ir atrás dos ninhos dos dragões. Ao invés da gente querer minerar em cavernas mesmo, tá? E olha só, a pedido de muitos de vocês, nessas séries, iremos usar o mod IMC. Pra quem não conhece esse mod, tem nessa série e vai dar pra gente estar utilizando. Vocês estão do pé desse mod, não sei muito bem o que ele faz. Mas a gente vai ter que descobrir nessa série qual é o propósito desse mod aí. O porquê ele serve, o porquê ele foi tão pedido por vocês. Olha, tem que ter área aqui nesse ninho, velho. Vou pegar tudo pra mim. Show de bola. Vem aí, Nandumão. Lobo e papai. Hehehehe. E belezura. Ó, a melhor coisa do mod Dragonfire é a gente... Dragão... Você não tá roubando meus carvão, não, né? Sai daqui. Nossa, o pior é que tem os dragões raros agora no Dragonfire. Olha a cor rara do Grawl. Ficou bonitão, suzão. Tudo bem, meus caros. Vamos continuar andando e tal, porque primeiro episódio sempre é uma chatinha da série. Porque a gente tem que começar a ficar forte. E tem uma... Tem uma sereia ali. Não vou brigar agora, não. Eu tenho certeza que aquele ali é o lugar onde fica as sereias. Caraca, tem até um mapa voando junto com os dragões ali em cima. Meu, tem muita coisa nova. Eu tô muito impressionado. Eu não sei pra que lugar olhar primeiro. Mas foca, Alex. A gente precisa fazer a incubadora. Então eu vou tentar encontrar primeiro, gente, o ninho dos dragões pra dar aquela leve minerada. Porque eu não vou em caverna não, velho. Eu já falei pra vocês. Na série Dragonfire eu não vou nas cavernas porque sempre tem dragão. Sempre tem os dragões. E nesses ninhos de dragões a gente consegue encontrar muito minério. Se eu não tiver errado, no ninho do Fura da Noite e da Fura da Luz, tem até diamante, viu? Tá vendo? Dá pra gente ir lá pegar depois. Opa, opa, opa. Medusa tá ali. Já temos uma coisa interessante pra dar uma olhadinha depois. Só que não agora, porque ela é pra matar, gente. E aí o negócio fica muito bom. Quê? O abezão tinha... Hã? Quê? Quê? Mano, olha pra mim no vídeo depois do abezão. Depois do meu vídeo, obviamente. Mas como que ele conseguiu diamante tão fácil assim? Caraca, velho. Eu acho que ele deve ter encontrado em baú, galera. Não é possível que ele tenha encontrado tão fácil assim, aí. Tá, pega, velho. Encontrei negócio de magos também. Ah, e pra quem gosta de magi... Eu vou dar um breve resumo pra vocês aqui, porque tem muito mod nessa série que vocês vão gostar, tá? Pera aí. Olha, eu vou passando aqui de pouquinho em pouquinho. Esse barulho não é muito legal. Não! Não! Tem um dragão tosse de farinha atrás, galera. Corre! Corre, galera. Será que ele tá atrás de mim? Acho que ele esconde... Ai! Meti o pé. Que que é isso aqui, velho? Ah, mano. Que isso? Tem um tubarão aqui dentro. E era o Dragonfire. Mano, tem um... O dragão... Ai! Gente! O que acabou de acontecer? Eu tô falando pra vocês que tem muita coisa nova nesse bote. Eu tô até perdido. Caraca! Tem tubarões no Dragonfire agora. Mano, eu tô muito ansioso pra explorar tudo isso. Meus amigos, vamos começar a ficar fortes agora, então. Eu tava pensando primeiro em começar a encontrar os ninhos de dragões pra roubar os minérios. Mas eu tô pensando aqui agora de novo. E parece que ficar forte esse negócio aqui primeiro vai ser melhor. Vamos lá. Ó, eu vou dar uma olhadinha nesse MC aí. Porque parece que tem um tal tablet dele. Esse aqui, ó. Vamos fazer o Transmutation. Isso daqui, cara. Isso aqui, quando a gente consegue fazer, não é tão difícil, não. A gente consegue meio que criar uma energia. E com essa energia, a gente pode conseguir qualquer item do mod. Tá ligado? Qualquer item mesmo. Só que eu vou precisar ter Glowstorm, Esmeralda e Diamante. Depois a gente vai atrás disso. Vamos focar agora só em evoluir aqui as nossas coisitas primeiro. Porque parece que isso aqui vai começar a ficar difícil. E cês tá ligado, mano? Que eu gosto de jogar e vivia do game mesmo. Eu gosto de ficar forte no negócio. Tô nem aí. Vou ficar jogando aqui um tempão nesse servidor. Fihá guarda aí por vídeos grandes nessa série. Por vídeos grandites, galera. Vamos lá, meus irmãos. Ó o bom que tem um mod ali em cima também. Que dá pra gente ver quando tá assando ali a fornalha. Se a gente precisa ficar olhando toda hora. Ó lá, ó. Fornei-se. E assou. Ó lá que da hora. Pronto. Nossa, perto que faltou eu fazer um machado, hein. Depois a gente faz. Eu vou voltar nessa direção porque parece que ali tinha muito ninho de dragão, cara. E ninho de dragão é o esquema pra gente usar. Opa! Opa, 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 opa. Tem uns dragõezinhos diferentes ali. Gostei. E aí eu gosto de ter umas coisas diferenciadas. Pra gente vir assim. Mas ó. A minha estratégia mesmo é a gente conseguir encontrar os ninhos, cara. Quanto mais ninhos a gente encontrar nesse episódio, é mais stonks pra gente. Cê tá ligado nisso, né? Porque pensa. Aí a gente acabou de encontrar o ninho de Gronk. E ele já deu pra gente muito carvão em iron. Imagina um ninho de, sei lá, fúria da noite, fúria da luz. Fora que tem uns baús do ninho também, né? Ah, inventário lotado. Eu vou ter que conseguir fazer uma mochila logo mais. Deixa eu ver o que a gente precisa pra fazer uma backpack. Basique backpack. A gente precisa só de couro, quatro lãs e um baú. Ah, eu dei as minhas lãs pro Big pra ele fazer cama. Eu vou ter que seguir mais lãs depois pra gente fazer uma bag. Porque meu baú, meu inventário já tá lotado, cara. A mochila tem que ser o primeiro item que a gente tem que fazer. E tem a section também pra gente ver qual dragão que vai vir pra gente de início. Porque nessa section, galera, a gente consegue pegar um dragão, uma dragon orb. E cinco daquele dragão meu, se eu não tiver errado. Aquela cara de dragãozinho, vocês sabem qual que eu tô falando. Opa, 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 opa. Tem um baú bocadinho. Ai, mano, fui pego na... Ai, cara, isso aqui é muito sacanagem, galera. Pra quem não sabe, isso aqui, eles prendem a gente dentro do campo de força. E só liberam quando a gente mata eles. Tá, tudo bem. Vocês querem brigar? Então, velho, então. Nossa, pior que os bichão não tem vida, hein, velho. Isso, boa. Vai, vai, acaba com eles. Isso, acaba com eles mesmo. Não, 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 não. Golezinho. Esse pilota não me congelou, velho. Isso, briga entre si, vai, briga entre si aí, vai. Ah, que ódio. Velho, eles são muito fortes. Beleza, invocaram. Nossa, mas eles são muito burros, eles estão brigando entre si agora. Trouxas. Agora se a gente mata esse outro aqui, ó. Oi, bebê. Vem cá. Você sai pra lá. Você é muito forte. Ah, já era, lascou. Ah, eu não dou um pico de sorte nesse negócio. Faltava só matar o outro, não consegui. Ah, não, velho. Pera aí, galera, vamos melhorar nosso equipamento. Tá ficando triste com o negócio já. Tá doida aí, quebra comigo, meu parceiro. Quebra demais comigo. Ah lá, o Big já encontrou diamante, tá vendo? Só eu que tô aqui enrolando, galera. Só eu que tô aqui, ó, bobão aqui, querendo encontrar dragões. É fanático, mano. Comenta aqui aí pra mim, por favor. Se vocês são igual eu, fanático por dragões. Aí fica assim, todo bobo quando vê. Beleza, fiz aqui o machadão de iron. Tá, começou a ficar a noite de novo já. Mano, já estamos no dia 2 da série. E esquema agora vai ser a gente tentar encontrar alguma forma de ficar forte. Eu acho que eu vou voltar naqueles carinha ali, velho. Só que dessa vez eu vou ser esperto, ó. Até peguei aqui uma Magic Crystal. Ou isso aqui, pra quem não sabe, dá pra gente usar depois, viu, velho. Pra fazer as coisas do Electro Bobo Wizard. Isso aqui é bonzão, na verdade. Mas eu vou matar esse mago primeiro. Cadê ele? Ele tava por aqui, esse pilantra. Tá pra abrir o baú? Já dá pra abrir, beleza. Temos aqui um anel. Tem aqui um Spellbook. É um livro de magias. E temos aqui mais uns livros também. Eu vou levar tudo isso aqui. Ih, bobão, perdeu, perdeu, trouxa. Vamos abrir de novo? Porque ali na frente tem um bioma diferente, cara. Eu tô curioso pra saber o que tem esse bioma. Deve ser do Morde Dragonfire também. Deixa eu pegar uma caminha aqui. E vamos deitar, vai. Não, uma coisa que eu não gosto nas séries é ficar acordado de dia. Pelo amor de Deus, é muito bicho. Oh, Ravinona da boa, da braba. Será que vai ter aqui diamantes pra gente? Vamos agora entrar nessa floresta, gente. Eu tô curioso pra saber o que tem nela. Tô nem aí. E é do Dragonfire, tá? Olha aqui, ó, ali em cima. É uma floresta do Dragonfire. Mas por que é tão específico assim no Dragonfire? Oh, um Bloquinho Morb, mano. Dá pra gente pegar ele pra gente, não dá? Deixa eu ver aqui. Ah, eu bati esse aquele. Desculpa, desculpa, desculpa. Calma, 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 coração. Não, acho que não dá pra gente domesticar ele. Será que tem que dar terra pra ele comer? Deixa eu pegar uma terra aqui. Não, eu não lembro como é que a gente domestica ele. Comenta pra mim, galera, como é que faz a gente domesticar esses Bloquinho Móveis. Tá, agora a questão é, eu vi que nesses lugares aqui tem uns cogumelos um pouco diferentes. Esses aqui, ó. Eu lembro deles. Eu já joguei um mapa. Quem lembra, galera? Eu já joguei um mapa do Minecraft Bedrock que tinha esses cogumelos. Eles dropam alguma coisa. Deixa eu matar eles aqui, peraí. Não! Form de item. Peraí, véi. Form de item pra gente ficar forte. Peraí. Olha por que eu falo pra vocês que é bom antes de explorar o mod. Olha, armadura encantada sem precisar fazer nada. Só matando os bichinhos. É. O bichão é forte. Nossa, mas agora eu fiquei curioso com essa madeira aqui. Vou pegar. Deixa eu ver se tem algo especial pra fazer com ela. Me dá pra fazer uma armadura com essa. Caraca. Ah, é verdade, galera. Dá pra gente criar nesse modpack também as armaduras de qualquer mod do servidor aqui. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Muita coisa mesmo. Eu fico até perdido em que que eu vou começar a fazer. Eu vou só matar esses bichão aqui. Porque parece... Peraí, véi. Eles não eram tão fortes, não. Aí, beleza. Enxadona de Iron. Eles vão... Ai, calma. Por que eles saem todos deportando, véi? Ficar de olho nesses bichos. Porque eles são fortes. Então o Itzman também me mata, tá? Pegamos uma enxada aqui. Nossa, e ali embaixo tem um outro ninho de dragão. Ó. Isso aqui são o quê? Que eu não entendi até agora também. Tem um Hidropter aí bonitinho. Mas, galera. Antes de eu começar a criar uma casa. Que é o que eu quero fazer também. E criar umas armaduras de mod também. Que eu quero fazer agora. Pra não esquecer depois. Eu vou dar uma passadinha aqui nesse ninho do Dragão Clang. Porque tem muito ar em volta. E eu não sou de recusar iron, não. Falar a verdade pra vocês, tá? Eu não recuso, não. Eu vou pegar tudo que tem aqui de bom pra gente, filho. Nossa, eu preciso de urgente fazer uma mochila. Não dá pra jogar esse jogo sem mochila. Por que você tá me olhando, hein? Perdeu alguma coisa aqui comigo? Só tô pegando esse iron aqui, filho. Não tô roubando mais nada. Se não me olha, torta assim não, hein? Tem um bloco de iron ali. Não só um, mas tem vários. Tamo rico. Lucramos o bloco de iron já na série. Não contem pro pessoal que tem muito minério nos ninhos, tá? Deixa isso aí no segredo pra gente. Ó, tem até outro Dragão Clang aqui. É, mas agora não vai dar mais não. Eu vou ter que ir atrás de fazer uma mochila antes de eu continuar explorando. O que será de mim sem uma mochila, rapaz? Vocês me digam, o que será de mim, Grippers? Nada, apenas nada. Tá, deixa eu tirar esses waypoints aqui da minha tela que eu não gosto. Ó, doido! Galera, antes de eu começar a focar um pouquinho em fazer as minhas coisas que eu falei pra vocês, eu só vou dar uma olhadinha naquela torre de magias ali, porque vocês sabem que costuma ter coisa boa. Ê, belezura! Que saudade que eu tava de isso, galera. De explorar mods assim, de conseguir ficar louco sem saber o que fazer. E de ter uma guerra também, porque pra vocês que não sabem, mano, é que nós somos inimigos aqui na série. Até a segunda ordem. Vou dar só uma xeretada aqui. Um! Hipocampus! Eu quero domesticar um depois. Nossa, eu já consegui tanta conquista no primeiro episódio, que eu tô ficando até louco já. Venha cá, Electro Bubble Wizard. Vim aqui rapidinho. Ó, dá pra gente conseguir. Se ele dropar pra mim... Cadê o baú? Ah, essa vila não tem baú. Que sacanagem. Mas ó, eu quero ver se ele troca pra gente uma varinha. Cinco ouros. Ele troca uma varinha de fogo. E dá pra gente colocar aqui um encantamento de fogo. Nossa, que sua força, rapaziada. A gente pode roubar esses livros aqui dele? Não pode não! Desculpa aí, cara. Desculpa, desculpa, desculpa. Não era me intenção roubar. Pô, eu só roubei uns livrinhos aqui, mano. Beleza. Agora que a gente já deu o furto ali. Ai, não, 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 não. Tubarão, dragonfaria de novo, não. Não me ataca, não me ataca. Não me ataca, não me ataca, não me ataca. Ele já me olhou. Deixa eu correr daqui. Ai! Tubarão. Saí. Boa, gente. Vamos lá agora. Vou precisar pegar aqui umas lãs rapidinho pra gente fazer uma mochila, cara. Olha isso. Não tem nem mais lugar pra guardar item. Olha o apa ali. Eu quero domesticar um bizão pra mim também depois. Nossa, eu quero fazer tudo na série também, né? É mais ganancioso que só. Vamos ver o que mais que eu preciso pra fazer essa mochila. A primeira. Basic backpack. Eu vou precisar de quatro lãs. Já tenho quatro couros e um baú. Tá, eu tenho quatro couros. Hum, eu vou ter que matar vaquitas agora, galera. Eu vou precisar pegar quatro couros só, porque quatro lãs eu já tenho. Meu primeiro objetivo nessa série vai ser fazer um baú, uma backpack. Se eu não fizer, não se chama o Alex aí. E tem um negócio ali atrás que dá pra explorar depois. Primeiro, vamos fazer nossa backpack, porque tá difícil ficar andando aqui sem ter um pouco de espaço no inventário, tá? Opa, vaquinhas. Vamos lá, vaquitas. Me deem, please, me só quatro couros. É isso que eu peço pra vocês. Sejam... Isso, um couro. Opa, mais couro. Mais couro. Beleza? Consegui quantos? Cinco couros. Beleza. Tem que ficar de olho, porque em qualquer momento pode aparecer um dragão do Ice and Fire também. Vamos lá. Começaram a fazer essa bagaceira, galera. Tô empolgado, mano. Comentem quem também tá empolgado junto comigo pra série começar. E vamos fazer essa bagaça full enough. Tem que ser top. Beleza, fizemos nossa primeira backpack. Não é das melhores, né? Mas dá pra gente evoluir lá depois pra essa daqui. Inclusive, mano, acho que já vou até evoluir, porque agora a gente tem a ilho demais aqui nesse negócio. Vamos colocar aqui o baúzinho e vamos evoluir a nossa backpack pro nível 2. Aí, ó, já aumentou um pouquinho o espaço. O nível 3 é ouro, né? Não tem ouro. Tá bom. E sabe o que eu vou fazer no primeiro início? Pera aí. Lembra que eu falei pra vocês que tem um mod que dá pra gente fazer a armadura de qualquer tipo de item? Então, eu acho que eu vou tá fazendo, gente, uma armadura de fornalha pra gente conseguir minerar as coisas sem precisar de fornalha, tá ligado? Eu acho que eu vou usar ela por enquanto só pra até a gente ficar forte na série. Eu acho que é a melhor ideia, na verdade. É a estratégia mais básica do jogo é fazer isso. Tem que ficar de olho no Big, hein, mano? O Big tá ficando muito... Não tem um servidor pra mim. Acho que ele tá bolando alguma coisa interessante aí, esse pilantrinha. Ah, vai vir depois. Eu tenho que bolar uma casinha também pra me fazer. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo pra me depois ir naquela torre. Vamos lá, fazer armadura de fornalha aqui. Não, não é assim que faz armadura. Ah, nossa, armadura de forneio, isso é difícil. Agora que eu lembrei. Aqui, ó, tem o Smell. Eu vou precisar ter oito fornalha aí. O Big perguntou se eu tenho pena de galinha. Tô achando que ele quer fazer uma asa já. E ele pode fazer uma asa. Ele conseguiu... Ele conseguiu diamante, né? Então acho que ele consegue fazer uma asa. Vamos lá, foca aqui, a gente. Precisa fazer a nossa armadura. Tá, quatro fornalha. Nossa, vou precisar pegar mais pedra ainda. Caramba, velho, ó. Nossa, que essa armadura ser tão difícil de fazer assim, não? Vai até quebrar uma picareta, quebrou. Nossa, que cagada, velho. Mas deu a quantidade certa. Nossa, mas vai dar pra fazer só o peitoral também. Será que funciona? Fazer o teste aqui pra ver se funciona só com o peitoral. Vou pegar só a madeirinha aqui. Vamos lá fazer outra picareta. Vamos ver se funciona só com o peitoral. Não, não funciona. Tem que ter armadura completa. Ai, que ódio. Ah, mas eu vou fazê-la. Tô nem aí, vou fazer. Hora de nanar, rapaziada. Agora que eu parei pra pensar. Eu vou precisar ter muito pedregulho pra fazer armadura completa. Meus caros amigos. Nossa, a gente tem que ir atrás também de abrir a nossa set. A gente tem que ir atrás também de fazer a nossa incubadora. Coisa que só pra fazer, viu? Tá, vamos fazer a calça. A botinha e o capacete. Vamos ver, capacete e a botita. Falta apenas duas fornalhas. E agora completamos a nossa botita. Pra quem não conhece, galera, essa armadura, olha o que essa lindeza faz. Temos aqui um iron simples, certo? Beleza, se eu quebrar esse iron, a fornalha, ela vai simplesmente assar pra mim o iron. Sem de eu precisar ficar gastando carvão a todo momento. Olha que negócio roubado. E o bom dessa armadura é que ela não gasta, velho. Agora que eu percebi. Então tá aqui, ó. Pra gente ficar de boa, só quebrando os minérios e não precisar assar eles. Fala se não é roubar isso daqui. Mas bom, galera, por enquanto eu vou ficar por aqui. Porque eu tenho o objetivo ainda de conseguir encontrar diamantes, né? Porque eu não consigo encontrar ainda. E eu também quero tentar fazer uma varinha mágica pra gente usar nessa série também. Eu quero conseguir o poder do avatar, eu quero conseguir um dragão, eu tenho que fazer coberto. Meu Deus, é coisa demais pra gente fazer, meus caras. E como foi muito pedido por vocês, pode subir, editor. Estamos com o Facecam, galera. Eu trouxe o primeiro episódio dessa série sem Facecam. E vocês fodaram. Traz com o Facecam, traz com o Facecam. Então toma aí, ó. Coloquei também a camisa do Banguela aqui pra dar sorte no nosso episódio. Mas vamos lá, Pietrinho. Você tá preparado pra hoje, cara? É claro. É hora que você ir primeiramente. Sim. Você quer um pouquinho de pão? Sim, por favor, cara. Me dê pão. Vamos aí, ó. Só pra nós não ficar com muita fome. Muito obrigado. E minerar um pouquinho, minerar um pouquinho. Ah, e deixa eu atualizar vocês, galera. O Pietrinho também tá participando da série. Inclusive, ele até postou o primeiro episódio. E lá a gente conseguiu muito recurso, eu diria. A gente conseguiu muito. Até diamante a gente conseguiu, né, Pietro? É, você achou ali e você pegou. Então, mas ó, o primeiro objetivo que eu quero fazer nesse vídeo é a gente dar uma olhadinha, Pietro. Porque eu vi que ali na frente tem um spawn de outro dragão. Então vai me seguindo, que a gente vai ter que ir lá. No spawn de dragão, o que que tem no spawn de dragão que eu queria saber? Repete de novo o que você falou agora. No spawn de dragão, o que que tem nele? Repete de novo. O spawn de dragão. Então, o que que tem no spawn de dragão? Dragão. Então. Achei que tinha baú. Deve ter também, não vou mentir pra você, não. Costuma ter, viu, Pietrinho? Ah, tá. Deixa eu só passar por aqui. Que susto, véi. Que foi isso? Ô, bicho, filho. Do nada. Como é que é ela? A Knidia? Esqueci o nome dela. Não, fala isso não. Era o Dragonfire. Nossa, ela me droppou a porninha dela. Dá pra fazer uma pedra fantasma? Que isso, véi? Pedra fantasma? Uhum. Tá louco, homem, bichinho. Olha que eu tô até com agonia. Fica não, cara. Vamos lá, Pietrinho. A gente precisa ir. Não, eu tô falando pra vocês, galera. Tem muita coisa nova no mod Dragonfire que a gente tem que começar a explorar. Tem esse bioma de gelo. O que será que é? É o um de dragão. Do Alpha. Pietro! O Alpha. Pietro! É o furo. Eu não sabia que... Olha aqui. Eu tenho ele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Gente, me expliquem. O mod atualizou e agora tem um ninho do Dragão Alpha porque antes não tinha o Pietro. O Dragão Alpha, ele conseguia só matando dragões. Sério? Aham, eu não sabia que tinha um ninho dele. Olha como é que é, de gelo. Tem um dragão ali. Acho que é melhor não pegar primeiro. Antes. Mano. Que ele venha. Olha, tem um batatão vivo. Vamos pegar isso aqui, Pietro, porque ele não é nós, não é bobo, não. Ele não é trouxa, não. Vamos meter o peço no meu. É igual o meu, Alex. Agora, temos dois alfas. Somos a dupla dos alfas aqui no servidor, Pietro. É, isso mesmo. Aí, eu vou colocar o nome do meu dragão só de quê? De quê? Claybeam. Me segue aqui. Ó, por enquanto, no servidor, só tá o Big Online. Então, a gente vai começar a fazer nossas coisas. Primeiro, Pietro, eu quero tentar fazer a nossa incubadora. Ah, falando nisso, eu vou tentar pegar aqui e abrir a minha sete, ó. Que eu esqueci de abrir ela. Aqui, ó. O que é isso? A minha sete, a minha bolsinha. Vamos lá? Fechei o olho. Ah, tá. Vai, fechei o olho. Três, dois, um e... Abre. Tô com o dragão na mão? Não. E agora? Agora tá. É um dragão legal. Não fala o nome dele. Eu não sei o nome, mas eu posso falar as coisas que ele é? Não é muito bom, não, Pietro. Ah, acho que se... Olha o que eu tenho também, Alex, que quando eu abrir a minha bolsinha, ó. Ganhei esse aqui, ó. Ah, é? Você mostrou no teu vídeo pra mim? É, mas você conhece esse dragão? Eu fiquei bem curioso, sabe? Eu conheço, ele é legal. Depois eu te mostro ele. Mas vamos lá. A gente precisa chegar agora, Pietro, lá no spawn inicial, porque lá vai ser o lugar que o pessoal vai ficar junto, entendeu? Lá vai ter, onde vai ter muita construção, um perto do outro. Ah, legal. Tá louco? Karma aí. Vem cá, vamos vendo. E quanto é rolado do Pietro que tá chegando perto de mim aqui, gente? Aproveita pra você deixar o seu like e comentar aí, que é muito importante, porque, mano, tá muita coisa nova nessa série. Igual vocês acabaram de ver, eu nem sabia que tinha o spawn do dragão alfa. E tem, dá pra gente encontrar vários dragões alfas agora. É mesmo? Se a gente achar vários ninhos de gelo. Não, imagina que louco fazer, tipo, uma família de dragão alfa. Que louco seria, Pietro? Verdade. De todo mundo encontrar, assim, um dragão alfa. Né, meu parceiro? Esse é um negócio louco. Uma torre. Uma torre? De quê? Vem cá, vem cá, vamos subir nela. Peraí, deixa eu só comer um pão aqui, que senão eu vou ficar lento. Come aí, que é... Nossa, tem muita coisa pra gente fazer, eu fico até perdido. Mas vem cá, vamos lá. Vambora. Vamos subir. Não bate no mago que tem aqui, tá, Pietro? Você que tem maníquia, fica batendo tudo que você vê? Não, nessa série aqui eu não bato em ninguém, não. Por que ele tá atacando a gente? Por que ele tá atacando? Vambora, Pietro, vambora. Você conhece? Não sei, mano. Eu bati em outro mago, mas não foi nesse aqui, não, que eu bati. Certeza? Foi absoluta. Ó, tá. O Itá, louco. Ele não me atacou, não. Ele atacou só eu. Deve ser porque eu ataquei o outro lá aquela vez. Ah, então eu acho que eles se unem e vão falando. Deve ser verdade. Eles passam informação um pro outro, né, Pietro? Então, porque os magos, você sabe, né, eles ficam tudo junto. Vamos subir aqui. Nossa senhora, dá bem que a gente tem muito pedregulho. Você tem bloco com você pra subir? Ah-ah, nenhum. Dá bem aqui metade, pega aí. Por que que eu fui tão longe assim também no nosso lugar inicial, véi? Olha onde eu fui. Peraí, olha ali embaixo pra você ver. Olha a Ana querida ali de novo. Ah, deixa ela pra lá, fi. Vambora. Cadê você? Ah, fi. Vambora. Foi até bom a gente ter encontrado gelo, porque vai ter um certo momento no servidor que a gente vai ter que conseguir pegar, Pietro, bloco de gelo pra fazer a incubadora, pra chocar os dragões, entendeu? Ah, aí sim. Já vou até marcar aqui, ó. O e-point gelo pra quando a gente precisar a gente voltar. Nossa, que da hora. Tem a fortaleza, galera. Essa fortaleza, pra quem não sabe, dentro dela costuma ficar guardado a metade de uma forja de gelo, que dá pra gente usar no futuro pra criar a armadura mais forte de todas. Ah, tá. Você tá ali na frente, nem me esperou. É que eu vou marcar o e-point aqui também pra gente não perder, Pietro. Vou colocar aqui estrutura que tem a forja. Pronto, vou deixar salvo aqui também pra gente não perder. Vamos lá, a gente precisa voltar pro spawn, que é pra cá. Ah, tá pertinho, Pietro. Tá pra cá, ó. Ah, tá. Uau, você tá ouvindo esse barulho? É os bichando. Olha aqui, Pietro, ó. Olha aqui, ó. Olha o meu alfa. Olha aqui, ó. Esse aqui é um alfa raro, tá vendo? Olha o dente dele, é roxo. Por que que é roxo? Igual falei, é um alfa raro, né? É um alfa raro, né? Ah, tá. Vamos lá, vamos chegar nesse spawn. Tivemos que morrer pra conseguir chegar aqui primeiro. Tem um canarim voando aqui, Pietro. Olha pra cima. Sargo, migola. Sargo, migola. Olha o cara, Pietro. Ele tá voando, velho. Que da hora. Caraca, velho, o cara parecia um tubarão voando ali do nada, velho. Então, do nada, alguma coisa prateada ali voando. O que vocês estão fazendo aí? Mano, a gente tá aqui preparando pra começar a fazer nossa casinha já, no início do servidor aqui já, velho. Vai ficar uma casinha, velho? Véi, tem que ter um lugar pra ficar, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ficar numa caverna. A gente vai ficar avançado, velho. É, aí, Petrinho, tá ligado. Lembra que eu tinha falado um negócio pra você, de asma no primeiro episódio? Lembro, lembro. Você viu ali, né, que o pai já tá... Eu quero chegar andando rasante, filho. Ô, ó, tem um presente sempre pro Pietro, hein? Isso aqui é seu. Ô, Pietrinho! Isso aqui é do Pietrinho. Pietrinho! Nossa, que da hora, velho! Peraí, deixa eu arrumar os controles. Deixa eu ver aqui. Mano, dá pra gente arrumar os controles e pra gente conseguir voar já, Pietro. Da hora. Ô, louco! Ô, louco, velho! É, tá ligado. É da horinha. Rapaziada, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É da hora, não é? Porque ele não sumiu, hein, que ele não sumiu. Quem que sumiu? Quem que sumiu? Ah, tá aqui. O camaleãozinho dele. Ah, casa do Big. Pronto, coloquei aqui. Crebinho! É, aqui ó. O cara colocou o nome de crebinho no bichinho, velho. Pietro, vamos roubar o crebinho dele. Ah, claro. Eu tinha visto uma só aqui, né? Ah, eu não consigo pegar, meu irmão. Vai. Vai, Pietro! É meu! Vai, Pietro! Vai, Pietro! Vai, Pietro! Corre! Ô, olha aqui. Eu tenho um fico aqui, mano. Vamos deixar o Clebinho ali com ele. Ô, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou começar a construir a minha casa com o Pietrinho ali, Big. Eu vou fazê-la perto do mar, tá ligado? E dentro de uma caverna, perto de um mar. Você vai entender melhor depois. Aí, se você quiser também, você vai lá com a gente pra pegar alguns ídios, se precisar. Tá, eu vou atrás agora de um ninho de dragão aí, que eu vou passar ali a mão. Ô, louco. É isso aí, velho. Fechou? Depois eu troco uma ideia, então, Vigola. Vambora, Pietro. Mano, o Big já começou. O Big tá esperto. Ele já fez o lugar certinho pra ele ficar aqui, velho. Beleza, então. Rapazes, o Petrinho foi fazer as coisas dele agora. E tá na hora da gente começar a fazer os nossos objetivos. Mano, tá muito da hora isso, porque a gente tá conseguindo conversar com o pessoal. Por que que tem um dragão? Ai, meu senhor, o cara me acertou, véi. O porém vai ter que passar ali a peixeira nesse dragão, que ele tá muito safado pro meu gosto. Olha que dragão bonito. Mas, ó, hoje a gente já conseguiu encontrar o ninho do dragão Belderbich, que é o Alpha. Besta implacável, pra quem não conhece. E eu nem sabia, eu não fazia ideia que tinha um ninho nesse dragão. Mas agora tem, a gente sabe disso. Mas olha só, como eu preciso fazer uma casinha pra mim ficar, pra eu não ficar toda hora, todo santo momento, com minha tela lotada igual tá agora. Porque eu quero começar a fazer os objetivos, vocês sabem disso. Eu quero começar a matar os dragões, eu quero começar a colocar eles pra chocar, hein. E agora que o Bigola acabou de fazer pra gente uma azinha, mano. Inclusive, vamos lá agradecer o Biga, ele fez a boa demais pra gente. Já vai ajudar muito mais a completar os nossos objetivos. Hora de começar a trabalhar então, porque sem um trabalho, a gente não evoluiu na série. Ó, e deixa eu mostrar pra vocês um negócio que eu tava com ideia de fazer, galera. Tem um mod que a gente colocou na série, que é esse Storage, que dá pra gente organizar todos os nossos itens. A minha ideia de início é a gente começar a criar esses itens pra dar uma avançada melhor. Porque vocês sabem, toda série que eu faço, que tá com os itens organizados, flui melhor. É nítido isso, a série vai muito melhor. Então, eu vou criar aqui agora a ideia que eu tive de fazer, que é pegar e fazer uma casinha aqui, ó. Eu vou fazer uma passagem aqui pra fora. Ó, tem até os tubarões aqui na frente, velho, vai ficar de decoração pra minha casa. Ela vai ser termo de primeira, tá? Só pra gente ter um lugar pra guardar os itens. Não vai ser aquela casa exuberante de primeira, até porque é impossível fazer uma casa assim agora. É só pra gente ter um lugarzinho pra ficar, pelo menos, porque ninguém aguenta. Oh, minha pegareta quebrou. Brincadeira, hein? Ainda bem que eu consegui lá no vídeo do Petrinho muito aero, tá? Porque senão eu estaria lascado pra conseguir as coisas nesse vídeo de hoje. Beleza, então. Antes desse vídeo finalizar, eu tenho vários objetivos. Então, seleciona pra mim, editor. O primeiro deles é a gente conseguir fazer uma casa pra organizar itens, que a gente tá fazendo agora. O segundo deles é a gente tentar, pelo menos, conseguir os itens da nossa incubadora. Eu tenho que, pelo menos, conseguir esses dois objetivos pra ficar feliz com o episódio que eu tô produzindo hoje, tá? Que é o episódio 2, inclusive. Vamos ver o que a gente pode fazer nessa casa aqui, galera. Tem que ser um negócio bacaninha, eu diria. Tem que ser uma casa bem legal. Porque é até bom a gente ter um lugar pra ficar agora, porque aí no futuro dá pra gente começar a explorar as coisas sem preocupar aonde guardar itens. Só espero que não tenha nenhum ladrão na série, né? É toda a série que a gente faz ter um ladrão, é incrível. Espero que eu draw a ideia, que o pessoal não crie do fundo do baú uma ideia de roubar os outros, que não vai ficar bolado. De verdade. Ah, gente, comenta aí pra mim, por favor, porque no último episódio teve muita pessoa que pediu pra mim trazer Facecam, pra me trazer que fica melhor. Então comenta pra mim saber se vocês preferem os vídeos com Facecam ou sem Facecam. O estilo do vídeo, porque aí é o que vocês decidirem, eu vou continuar trazendo. O bom que agora só tá aí o Big no servidor, dá pra gente fazer nossas coisas tranquilo por aqui. Pronto. Por enquanto, essa aqui vai ser o nosso lar. Gente, não é lá aquelas coisas que eu falei pra vocês, mas ainda eu preciso de madeira, e preciso de alguns itens pra gente conseguir deixar isso aqui bonito. Só que vamos começar a fazer então os storage. E eu preciso de madeira e mais madeira. É, beleza, hein? Vamos ter que fazer um estoque gigante de madeira agora. Ah, mas a notícia boa é que pelo menos como o Big trouxe pra gente uma asinha, agora a gente consegue voar e fazer as coisas mais fáceis. Ai, tem que tirar armadura. Deixa eu habilitar aqui a opção de auto-esmelte. Agora dá pra gente quebrar as árvores, olha que beleza. É, creio eu que tá bom de madeira, mano. A gente pegou quanto? 28 madeiras. Se não der com isso, pode largar a mão. Vamos lá, porque eu tô muito curioso pra saber como é que funciona esse auto-esmelte aqui, velho. Será que ele é bacana de fazer? Que auto-esmelte, louco? É, é. É os organizadores, nada a ver com auto-esmelte. Tá, primeiro, será que dá pra fazer isso aqui? Basic Drawery, e tem o Basic Drawery 1x2. Eu acho que eu vou fazer um grandão já, hein, galera? O que vocês acham? Esse aqui, ó. Esse aqui que é o bom de fazer. Tá, eu preciso ter madeira e 4 baús. Eu vou fazer um só primeiro, que dá pra gente ver certinho se funciona. Aí, vamos ver se é legal mesmo esse negócio, mano. Vocês pediram muito pra eu fazer, vamos testar. Fiz 4 aqui, ó. Vamos colocar um aqui, um aqui, um aqui e aqui. Beleza, na teoria, se a gente colocar um item nesse negócio, ele vai armazenando tudo, né? Tá, eu tenho que só ver como é que eu faço pra tirando. Ó, tá pra tirar batendo! Mano, que da hora! E pra tirar tudo... É muito organizado isso! Olha lá, o Bink já deitou, beleza. Curti, não, curti demais, galera. Vamos começar a agronizar nossos itens aqui, ó. Deixar nossos iron ali. Diamantão aqui também. Red Store. Nossa, véi! Estourei na série. É isso que eu queria fazer, véi. Vamos deixar a Pedraliza aqui também. Véi, e o bom é que dá pra guardar todo tipo de item. Tipo, acho que não tem limite pra guardar as coisas. Ó, dá pra gente colocar, tipo assim, ó. Aqui um tanto, ó. Deixa eu ver se tem como colocar pedregolho. Ó, mais Pedraliza. Dá pra colocar. Caraca, que da hora, galera. Curti de verdade. O bom é que dá pra guardar qualquer tipo de item, literalmente, né? Eu vou lotar aqui com os itens que eu tenho. Vou colocar aqui. Esse assim também eu vou colocar. Só vou deixar no meu inventário, mano. Isso aqui mesmo, por enquanto. Ahn... Comida eu vou usar. Esse aqui eu vou deixar guardado. O que mais que eu posso guardar ali dentro? Livro. Cana de açúcar também é bom deixar aqui. Ahn... Carne eu vou usar agora pra assar. E eu vou deixar até esses blocos aqui. Vai que eu uso no futuro. Mano! Fiquei bobo com um negócio tão simples na série, mano. Que eu gosto de organizar itens. Mas achei muito legalzinho isso aqui. Eu vou deixar minha casa organizada só com isso. Vocês vão ver. Vai ficar muito da hora. Tá, pera então que eu tenho que pegar a madeira aqui que a gente fez... A gente pegou. E vamos fazer mais algumas. Eu vou fazer mais quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos criar mais aqui. Nossa, bom que ele gasta pouco recurso pra fazer, né? E por enquanto tá ficando assim, mano. O que vocês acharam, galera? Olha aí, a gente conseguiu guardar nossos itens tudo organizadinho aqui dentro. Vou colocar até armadura aqui dentro. Dá pra colocar junto, será? Ah, não dá. Tem que ser separado. Maçãzinha também eu vou colocar aqui, ó. Estiquezão. Lápis lazuli. Pálvora. Flecha também. Isso aqui também eu coloco. XP eu vou usar agora. Tem esse aqui também do Electro Bobo Wizard. E agora eu posso considerar que oficialmente nosso inventário está organizado. Eu vou guardar aqui mais algumas coisinhas que eu esqueci de guardar. Tá, creio eu que tá perfeito assim, gente. Depois eu faço também algumas fileiras pra eu começar a guardar os meus dragões pra ficar mais bonitinho. Mas posso considerar de verdade agora que a gente tem um lugar pra se chamar de lar, velho. Só tá faltando trocar esse chão aqui, né? Mas eu vou pegar uma madeira mais escura pra fazer um negócio mais bonitinho. Vamos até marcar o e-point aqui. Casa. Só pra gente não se perder. Nossa, eu tô muito feliz com isso, cara. Vai deixar tudo organizado aqui nessa série. Finalmente uma série com as coisas organizadas. Comenta aqui o que vocês acharam, galera. Eu perdi muito tempo nisso aqui, mas é que é tipo novidade pra mim. Eu não mexi com isso aqui. Eu nunca mexi com esse mod. Então pra mim é coisa nova. Deixar organizados os itens, sabe? O bom que agora eu nunca mais vou jogar nenhum item fora, filho. Vou deixar todos eles guardados. Vem cá você também, vaquinha. Beleza. Só que não tem mais espaço agora. Show de bola, galera. Agora o que eu vou fazer, mano? Eu preciso pegar aqui um pouco de diamante porque a gente vai craftar a nossa espada de diamante pra gente conseguir ir atrás de fazer a nossa incubadora. Pra vocês que não sabem, pra gente fazer a nossa incubadora de lava a nível 1 até 1A, a gente precisa ter 8 obsidias e 1 balde de lava. E é isso que a gente vai atrás de fazer hoje. Porque a gente precisa fazer nossos dragões na série, tá ligado? Então eu vou pegar aqui 3 baldes de lava. Já fiz a picareta. E eu tenho que fazer também uma mesa de encantamento. Só que eu não vou ter diamante necessário pra isso. Só tem, ó, diamante. Tem um só. Depois a gente faz ela, então. Então eu vou colocar você aqui. Show de boleta. E aí a gente vai ter que encontrar agora algum lugar que tenha lava pra gente fazer isso funcionar. Ó, já tem uma lava aqui, ó. Dá pra gente pegar uma obsidia. Beleza. Não vai ser tão difícil não, tá, galera? Pera aí que eu tenho que transformar em obsidia. Não em água. Aqui. Coloca água. Beleza. Transformei em obsidia. Vamos pegar a primeira aqui já? Porque assim a gente já consegue faltar mais 7. Aê. Ó, tem até um bisão aqui embaixo. Tá, agora onde tem mais? Eu vi que tinha outra lava ali na frente, ó. Olha bem ali. Véio, tem que ficar ligeiro porque tem muitos dragões aqui perto. O risco de aparecer um dragão do AC de fara e destruir a minha casa toda é muito grande. Tem até o lugar da medusa ali. Dá pra gente ir lá em um jeito também, se vocês quiserem. Aê, vamos tacar mais um aqui. E vamos pegar mais um obsidia. Vai faltar 6 agora. É, tá tudo dando certo pelo menos, gente. Tô muito feliz, cara. Primeira série que eu tô fazendo é que tá indo tudo bonitinho. Opa, opa. Aqui tem uma ravina não dá boa. Uuuuh. Estouramos no norte, galera. Já era. Encontrei o que eu precisava. Vai ter todas as obsidias que eu preciso aqui dentro. Olha que beleza. Ih, só não trouxe tocha, né? Nem na mochila eu trouxe. Ixi. Tá, vamos ter que pegar no escuro mesmo. Não. Quase caiu na lava. Vou ter que quebrar o obsidia assim, véi. Senão vai cair na lava. Aê, peguei. Peguei 4. Falta apenas 4, família. Vamo lá, que a gente não vai ter cheio desse negócio. Beleza, 5. 6 agora. Só que deu um bug aqui na hora que eu quebrei o obsidia. Então vamos quebrar essa outra. Aê, desbugou. Falta mais duas, gente. Vamo fazer nossa incubadora e colocar nosso dragão pra nascer finalmente, velho. Tá, já quebrei a outra, só que ela bugou. Não, eu ia quebrar rapidão, véi. Que ódio. E começamos a quebrar a última obsidia. Só que ela bugou aqui também. Não sei porquê, véi. Ih, obsidia, você vai quebrar? Como é que vai ser? Aê, 8. Nice. Agora é só pegar um balde de lava e vambora desse lugar. Consegui, rapazes. Tudo que a gente precisava deu certo. Vocês veem que tem um barco ali atrás? Eu vou lá dar uma olhadinha daqui a pouco pra ver o que que é. Vamo só voltar aqui rapidinho na minha casa. Pra gente conseguir fazer isso aí que eu falei pra vocês. Tá. Se eu não tiver errado, eu coloco as obsidias em volta e na parte... Não, eu não peguei a obsidia. Que sacanagem, velho. Não veio a lava. Vou ter que ele pegar a lava de volta. Não foi. É a impressão minha ou essa lava tá bugada, gente? É, não tô lagado no servidor. Não tá bugada não, véi. Hum! Pera aí. Acho que tá bugada, sim. Tá, agora eu peguei a lava. Não peguei. Que isso? Que negócio é esse, véi? Eu vou matar esse negócio aqui. Pode ser algo interessante, véi. Void A. É o olho do Void. Vamo acabar com ele. É do Primitive Mobs. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Matei. Ele me dropou três olhos do Fins. Caraca, véi. Tem uns bichos mó estranhos nesse monte de pé aqui. Que louco, gostei. Agora sim pegamos a nossa lava que a gente precisava. Mano, sumiu de novo. Tá louco, agora foi. Finalmente. E conseguimos craftar a nossa... Tareum, mano. Fizemos a nossa primeira incubadora da série. E agora tá show de bola, véi. Eu vou até colocar a minha cama aqui perto. Pra mostrar que alguém mora aqui. E agora, finalmente, eu posso colocar o nosso dragão Fúria da Noite. Cadê meu dragão Fúria da Noite? Ufa, tá aqui, que susto. Eu vou deixar guardar todos os dragões que eu tenho. Agora eu posso finalmente colocar ele aqui. E só pegar lava pra gente colocar o nosso dragão pra chocar. E assim continuarmos o progresso da série, beleza? Não esqueça de comentar pra mim, galera, o que vocês acharam desse vídeo com o Facecam. E também o que vocês acharam da nossa nova casinha que vai ser totalmente organizada. Eu prometo pra vocês. Nessa série, eu vou me organizar ao máximo pra conseguir fazer tudo o que der pra fazer. E evoluir o máximo que der, beleza? Por enquanto, eu tô sozinho no servidor. Porque eu tô gravando aqui em um horário meio diferente do que eu costumo gravar, né? Pra deixar uns vídeos adiantados pra vocês. Vocês podem até ver que eu tô gravando esse vídeo seguido do outro. É porque eu tô gravando seguido. Porque realmente, eu tô curtindo muito jogar e eu quero começar logo a ficar forte, mano. Vocês sabem disso. Então eu vou começar pegando aqui algumas madeiras. Porque a gente precisa organizar a nossa casa. E já preparar o cantinho dos subscrbs, né? O cantinho dos membros e inscritos. Porque nessa série, vai ter cantinho dos membros e inscritos. Tudo junto, tá? Vai dar trabalho pra eu fazer. Vai dar um baita trabalho. Então, daquele jeitão. Se inscreve no canal. Se você for novo, deixa o like agora e comenta alguma coisa interessante e importante. Porque eu tenho um negócio que eu faço nos meus vídeos, que eu gosto, de conversar com vocês. Vocês sabem que eu gosto disso. Inclusive, a nossa escrita de Vitória Joga, ela comentou pra gente que o Romano, ele já tem vários pergaminhos do Avatar. E os inscritos dele, já falou pra ele. Pra que que serve? Então, lascou. Porque eu queria ser o primeiro cara que ia liberar as dobras do Avatar aqui nessa série, né? Porque a gente fez uma série só de Avatar. E a gente descobriu muito bem os combos certos pra gente estar usando, entendeu? Só que o filho da mãe do Romano já conseguiu pegar os pergaminhos. Eu acho que eu tô lento aqui nas coisas. Mas vamos com calma. Sem pressa, porque tudo feito com pressa dá errado, não é mesmo? Vamos lá então, família. Vou pegar madeira, porque nessa a gente não pegar madeira não vai cair sozinha do céu pra gente, não. Isso nem é mesmo. Não vai cair do céu mesmo, não. Nossa, é bom que nesse lugar que eu tô aqui, tá perfeito pra gente fazer as coisas. Não tem ninguém pra atrapalhar. Ô, Pyrex, vamos falar com ele. Pra quem não sabe, galera, o Pyrex, ele é um amigo meu que criou um canal recente. Então vai lá, se inscreve no canal dele. Vamos fazer ele bater, tipo, dois minutos rapidão. Isso pra vocês é fichinha. Ele também tá gravando a série. O canal dele é isso aqui que tá aparecendo na tela. Pesquisa lá que vocês vão encontrar, beleza? Cadê ele? Eu quero falar com ele, velho. Ele não tá aqui no spawn. Onde você tá? Ele foi uma das únicas pessoas que eu não falei na série ainda. Aê! Ô, o bom desse esquema de dormir do servidor que a gente colocou é que não precisa o servidor inteiro estar dormindo. Só 50% da população. Isso é magnífico, Fih, porque a gente não precisa ficar esperando o pessoal pra deitar e dormir e virar o dia. Ô, e olha uma coisinha interessante. Importante, a gente tá jogando tanto nessa série que já estamos no dia 27 do Minecraft. É muito tempo isso, cara. Coisa de louco. Ah, o dragão me atacando aqui, tá ficando louco? Ah, mano, ele tá me atacando, velho. Que isso, de graça, velho. Só tô pegando as minhas madeiras aqui na humildade. Ele vai ver quando eu fazer meu furo da noite nascer. Ô, e pra quem não viu o último episódio dessa série, gente, recomendo vocês começarem a enviar a playlist. A gente acabou descobrindo que agora, nessa atualização, tem o ninho do Belder Beast, que é o bestia implacável. Não precisa mais matar ele. Só encontrar o ninho, igual a gente fez no último vídeo. Na pura cagada também, né? Ai, velho, ele tá me atacando. Eu acho que ele não gostou que eu cheguei perto dele, não. Ih, tô nem aí, vou pegar minhas coisas aqui. Para de me matar, velho. Deixa eu pegar um negócio aqui. Tá, eu acho que por enquanto tá bom. Alguém pode me explicar o porquê? Tem 77 mil alfas. Ah, não, não tem um alfa dentro da minha casa, não, né? Eu não vou ter que matar o alvo pra ele sair perto da minha casa. Tubarão! Tubarão! Gente, eu vou matar esse tubarão aqui pra ver que ele dropa. Calma. Pra quem não sabe, esse tubarão, ele é uma atualização do Dragon Fire. Eu ainda tenho que descobrir pra que serve ele. Todo item do mod, todo mob do mod, serve pra alguma coisa. Do Dragon Fire, pelo menos. Eu vou matar ele só pra gente ver que tipo de item que ele dropa. Deixa eu pegar só minhas comidas aqui, que já assou, que eu coloquei pra assar. Que eu tô precisando delas. Cadê o tubarão? Véi, olha o tanto de tubarão que tem ali embaixo. Por que que tá isso tudo aqui? Caraca, velho. Eu acho que é porque eu fiquei parado aqui e spawnou. Vamos lá, preciso matar você. Tirar essas florzinhas daqui pra não atrapalhar. Isso, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Vem. Toma. Toma. Tenta vim, tenta vim, pode vim. Dá só o de trás ali, velho. Tá com pouca vida já. Mano, eu só quero esse. Matei. Dropa alguma coisa, vou lhe pegar. Ah, eu vou acabar morrendo. Vai, 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 vai. Ai, não deu. Trouxe, seu spawn aqui do lado. Agora dá pra pegar. Cadê? Sai pra lá. Foi, pega, 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 pega. Peguei. Boa. Peguei alguma coisa desse tubarão. Vamos ver o que dá pra fazer com isso. Ah, é um Shark Toot. Eu consigo fazer uma pedra da água. Pra que que tá servindo essas pedras, galera? Comenta pra mim pra que que serve. É igual eu falei, tem muita coisa nova no mod que eu não faço a mínima ideia pra que a gente vai tá usando. Então a gente precisa ficar esperto. Beleza. Hoje a gente precisa, de alguma forma, fazer o nosso dragão nascer, que é o fúria da noite, o primeiro que eu vou fazer. Ah, o Juan, ele tá perto de uma praia. Eu falei pra ele ser municipal. Tô sim. Tá, a gente precisa pegar e conseguir muita lava pra gente colocar o nosso dragão. E também, o que eu vou começar a fazer agora é trocar o chão da minha casa. Ô, ele brotou, deu TP. Nice. Eu acho que eu vou pedir ajuda dele, velho. Deixa eu ver, pera aí. E aí, meu mano? Bom bom? Bom bom? Aperta V. Ai, galera, enquanto o Pyrex, ele vai arrumando o negócio do microfone dele, eu tô pensando também em hoje, nesse episódio, da gente dar uma passadinha ali em cima. Isso porque tem alguns itens lá que se a gente souber certinho o que pegar, dá pra gente fazer algumas coisas bacanas do Tinkers, mano. Tá me escutando agora? Ih, ele não tá me escutando. Vou correr alguns bugs aqui, mas depois a gente conversa com o Pyrex, beleza? Vou lá no canal dele tentar ajudar ele a configurar certinho, porque ele é meio novo no Minecraft ainda, então ele não sabe muito bem. Mas bom, primeiro objetivo, meus creepers. A gente precisa trocar todos esses blocos feios que tá nessa casa e colocar esse bloco de madeira bonito. Isso porque pode parecer besteira. Ah, ele é todo frufru, eu quero deixar tudo bonitinho. Sou mesmo. Eu quero deixar essa casa bem organizada pra colocar o cantinho dos inscritos, pra colocar um lugar legal. Eu quero até... Eu tenho até uma ideia no futuro da gente fazer umas pontes aqui e levar pra fazer um canto dos dragões ali, um mundo dos dragões, fazer um mundo escondido, uns minigames. Nossa senhora, minha cabeça tá milfi nessa série, eu quero fazer tanta coisa que vocês não estão ligados. Mas primeiro, a gente vai ter que organizar aqui o nosso primeiro lugar, pra gente ter um ambiente, pelo menos aparentável, eu diria, pra conseguir fazer tudo que a gente queira aqui mesmo. E nesse episódio ainda, eu já vou começar a fazer o cantinho dos membros inscritos, tá? Então pra isso que eu preciso terminar essa casa agora, pra não deixar pra fazer depois. Uma coisa que eu fazia muito na série Avatar era isso, mano. Eu ficava enrolando e enrolando e nunca fazia. Mas nessa aqui não. Nessa série não teremos erro. Será uma série perfeita. Perfeitamente perfeita. Ai, ai, agordei. Novo dia. Hora de continuar o trabalho. Vamos lá, que família corpo não tem descanso não, galera. A gente quer fazer um negócio bonito, a gente tem que começar até terminar. Fazer o quê? A gente quer terminar o negócio mesmo. A gente que lute, não é mesmo? Ah, eu achei que ia ser mais difícil trocar esse chão, mas tá sendo até que fácil, véi. É porque a gente tem uma picareta boa agora também, né? Tá. Por enquanto, tá eu sozinho no servidor. Eu tenho que aproveitar essa hora, véi. Porque na hora que o pessoal entrar no servidor, vai ser uma novidade pra ele tipo, ó meu Deus, ele já tem tudo isso pronto. Ó meu Deus, ele tá muito avançado. E é essa imagem que a gente tem que passar pro pessoal mesmo. A gente é albinha da galáxia. Beleza, aqui eu quero fazer uma parada diferente, mano. Aqui na entrada, eu quero fazer um negócio assim, ó. Uns pilar com esse bloco, tá ligado? Só que eu vou ter que arrumar aquele depois. Ou eu faço pilar aqui, ó. Aqui, aqui é o melhor pilar. Aí fica dois pilares, um em cada lugar. Aí, ó. Show de bola. Nossa casa tá tomando forma de pouquinho em pouquinho. Não vai ficar uma das melhores de primeira, né? Mas vai ser o lugar, pelo menos, que eu vou poder chamar de lar, né? Por enquanto. Até a gente deixar mais bonito. Olha, pra gente não enrolar muito. Eu tava pensando nessa série fazer o cantinho dos inscritos e membros em um lugar dedicado só pra vocês, cara. Eu pensei em fazer aqui, ó. Como é que vai ser minha casa. Eu vou fazer um lugar separado aqui. Pra colocar onde vai ter as plaquinhas, tá ligado? Pra ficar um dedicado só pra vocês. E também não ficar dentro da nossa casa. Vai ficar legalzinho, eu acho. Nossa, complicado que aqui é uma caverna gigante. Aí, ó. Por enquanto, só pra ser um lugar provisório, tá bom? Até eu conseguir pegar uns itens melhores, começar a ficar mais forte. Cês sabem, né, mano? A gente vai começar a ficar forte daqui a pouquinho. É só eu conseguir pegar os itens que eu quero que a gente começa. Aí começa a brincadeirinha. Porque, querendo ou não, essa série aqui ainda assim é uma competição. Mesmo que a gente esteja se ajudando e tudo mais, não deixa de ser uma competição. Aí, vai ser aqui o início do nosso cantinho dos inscritos e membros. E pra estrear bacana, hoje iremos colocar dois de uma vez. O primeiro vai ser o nosso querido inscrito, FernandoFFGamer77. E o segundo, o nosso querido inscrito, GabMinecraft2, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá virando membro aí do canal. Tá dando uma baita força. E a todos os inscritos também que tão virando inscritos aí, cara. Bom, agora eu tô feliz. Já demos início aqui às nossas construções. E também já temos o nosso cantinho dos membros, que tá meio improvisado por enquanto. Faltou só uma coisa que eu tô querendo fazer. Ai, que susto, achei que era um tubarão gigante. Mas faltou uma coisa que eu queria fazer desde o início da série. Eu vou fazer aqui agora, porque é o tipo de casa que eu gosto de fazer, mano. E eu nunca faço nas minhas séries. Eu não sei porquê também, eu sou um jumento. Que é o tipo de casa que tem essa aqui, ó, na porta. É o tipo de casa bem simples, né? Mas... Olha que bacana que fica. A gente faz isso aqui. Na entrada da casa, tá ligado? Fica muito legalzinho. Assim, rapaz. Ó, que belezura. Hehe. Que Seihouse tá começando a tomar forma aí, galera. Eu não queria falar nada não, mas o processo de dominação dos servidores tá começando. Bora que bora, dale que dale, filho. Como diria o Petrinho. Aí, galera, o que vocês estão achando da nossa futura casa? Por enquanto ela vai ficar assim, mano. Porque a gente não tem tanto recurso ainda. Mas o futuro vai melhorar. Vamos só guardar esses is que eu não tô usando mais aqui. Terra eu vou guardar também. Andesito aqui. Na verdade, eu tava pensando em fazer o seguinte, mano. Esses blocos que é mais estranho, andesito, diorito, esses esquisitos aqui. Eu vou colocar eles todos separados em um lugar só. Aqui, ó. Todos esses blocos esquisitos a gente coloca tudo junto. É, é bem melhor. Até cascara eu vou guardar aqui. Tô nem aí. Pronto. Tudo bonitinho, tudo lindo. Ai, que da hora, velho. Que tá ficando. Ó o parede que você entrou de novo no servidor. Vamos deixar por enquanto assim. Depois a gente volta a mexer um pouquinho mais com a nossa casa. Mas agora, vamos lá. Que a gente precisa focar um pouco no objetivo de fazer o nosso dragongito evoluir. Pra ser mais esperto, eu não vou fazer eles chocar aqui. Eu vou pra um lugar onde tenha muita lava. Porque assim a gente consegue pegar lava e colocar na incubadora. Pegar lava e colocar na incubadora. Fica até mais fácil e facilita o nosso processo. Do que a gente ter que ficar pegando lava, voltar. Pegando lava, voltar. Ih, vai demorar pra caramba. E ó, eu tô pensando logo no futuro já começar a mexer com o mod EMC. Ó, negócio do dragão. Vou pegar isso aqui. Porque o mod de EMC vai facilitar muito pra conseguir os itens que eu quero, galera. Por que que tem um bichão me atacando aqui? Vamos dar licença. Sai pra lá. Meu jogo tá muito alto. Percebi isso agora. Falando no EMC, o nosso inscrito, o Arthur, ele falou que o mod EMC, a gente pode fazer um baú que multiplica os itens. Mas não é tão fácil. A gente tem que colocar algo que tem EMC maior ou mesmo daquele item pra conseguir multiplicar. É como se fosse assim. Cês tão vendo que eu tô clicando aqui na minha maçã. Embaixo dela tá escrito EMC, que são 128. Nisso, eu teria 128 EMC pra pegar outro item que tenha essa mesma quantidade. Entendeu aqui como é que vai funcionar? Eu só não sei como é que a gente faz esse negócio. Será que se eu pesquisar EMC que aparecem os itens? Deixa eu ver aqui. Transmutation. De qual mod que é? Aqui, ó. É do mod Project E. Aqui, ó. É isso mesmo. Cadê o baú que ele falou? Será que esse é o Chemical Chest? Agora eu não sei, mano. Tem esse Nerf Condenser. Nossa, eu vou ter que estudar esse mod, galera. É coisa nova pra mim. Mas esse Transmutation Table aqui, dá pra gente fazer. Deixa eu ver. Eu preciso de Redstone. Mano, dá pra gente fazer isso aqui! Será que dá pra gente fazer agora? Cadê a Obsidian? Eu preciso de quantas Obsidian pra fazer? Eu preciso ter quatro Obsidian e Glowstone. Só que eu vou ter que... Ah, esse aqui eu acho que eu vou ter que carregar, não? Acho que tem que carregar esse aqui pra usar, talvez. Eu não vou mexer com esse aqui agora, não. Se eu vou pegar aqui a Redstone e as lavas que eu preciso... Aí depois a gente volta pra mexer com o mod Project E. Eu quero... Eu fiquei muito curioso agora pra saber como é que funciona. Tá. Dei sorte. Tem muita lava por aqui. É, esse mod tá bugado. Minha carne tá acabando também. Tá, aqui embaixo... Deixa eu fazer o bug aqui. Tá, aqui embaixo tem muita lava, né? Beleza, vamos fazer o seguinte. Vou colocar o meu dragão pra nascer aqui. Tomara que ele não demore muito. Ai, meu Deus. Pronto. Vamos lá colocar aqui. Agora é só a gente pegar os bodes de lava e lotar o inventário do negócio. Nossa senhora. Véi, eu não creio que eu já vou conseguir fazer o Furio da Noite nascer já. Eu achei que ia demorar um tempão pra gente conseguir fazer essas coisas. A minha sorte foi que eu mineirei no episódio do Petrinho, tá? Porque senão eu não ia conseguir fazer isso, de verdade. Aí, beleza. Pronto, galera. Só deixar essa belezura nascer aqui. Ah, eu esqueci de pedir o nome pra vocês. Me perdoem, cara. Eu esqueci de verdade de pedir o nome pra vocês colocarem pra gente. Mas fiquem tranquilos, beleza? Que... Ah! Beleza. Quebrei o botão. Uh, qual que eu perdi o diamante? Quebrei o bloco do meu lado e tinha diamante aqui perto. Maravilha, vou pegar tudo. Bom saber que tem tanta coisa boa assim nessa série. Nossa, ele tá mudando de cor, véi. Que legal. O mod realmente atualizou. Ó, mas eu tô fazendo tudo isso aqui agora, gente. Porque pra quem não sabe, o meu objetivo principal nessa série agora, antes de começar a guerrear com todo mundo, é explorar os itens e mobs novos do Dragonfire e dos outros mods que tem. Porque tudo atualizou, tudo tá novo pra mim. Então, eu não sei muito bem o que tá funcionando direito aqui nesse negócio. E pra isso que eu tô focando muito, que eu tô correndo atrás das coisas, pra gente conseguir fazer o mais rápido possível os itens mais fortes, pra conseguir explorar os novos... as novas atualizações, tá? Vamos lá, só esperar isso aqui por enquanto. E aproveitando, enquanto tá demorando, dá uma olhadinha no desenho que o nosso inscrito. Marcos Gomes Oliveira mandou pra mim lá no Instagram ontem, mano. A série começou ontem de ontem e ele já mandou um desenho sem eu falar nada, mano. Eu curti demais. Ele colocou eu voando em cima de um dragão de fogo verde. Acho que é o dragão esmeralda se eu não tiver errado. E ficou muito lindo. Ficou da hora demais o desenho dele. Nossa, eu falei do desenho, comentei com você até agora, mas não chocou esse negócio. Oh, beleza, hein? Posso fazer o bug aqui por enquanto, hein, galera? O que vocês acham? Fazer o bugzinho assim, ó, pra parecer mais diamantes, hein? O que vocês acham? Olha lá, ó, aqui dá pra saber se tem diamante, ó. Aqui também, vamos ver. Não, não tem diamante por aqui. Esse bug da asa que a gente faz é muito apelão, porque, ó, a gente usa a asa pra... Opa, pera aí que acho que não tem diamante. Acho que tem diamante ali. Vamos dar uma olhadinha. Não tem, não. Vamos ver aqui embaixo, ver se tem diamante. É, tá falhando o bug. Não tá dando pra encontrar um diamante assim, não. Deixa pra lá. Ai, mano, não creio nisso, galera. Tá quase, velho, tá quase no seu primeiro dragão da série. Eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz. Eu tava pensando comigo aqui agora, e se a gente fosse pro Nether, mano? O que vocês acham? Dá pra gente tentar fazer aquela Transmitation Table do MC. Só que eu não sei se precisa de energia pra usar ela. Vou precisar que vocês expliquem pra mim nos comentários, tá? Porque eu não sei de verdade. Bom, vou fazer um portal da moda atual, né? Vocês sabem como que é o portal. Tinha muita lava ali, galera. Meu Deus. Tá, eu vou precisar só de uma água, né? Tinha uma água por aqui que eu tô ligado. Pronto, portal feito. Faltou só uma coisa que eu esqueci total. A flint. Bugou! Ah, mano, não é possível que bugou, velho. Tinha acabado de chocar. Meu irmão, que ódio desse mod, velho, quando dá esses bugs loucos. Agora vai demorar 500 anos pra chocar de novo o dragão. Enquanto isso, eu acho que eu vou atrás de uma flint. Dá pra gente ir pro Nether agora. Ah, já que o Pyrex tá no servidor, vai ser o tempo de eu entrar lá. O Chunk vai estar carregando ainda. E assim a gente consegue deixar nosso ovo chocando enquanto eu tô indo lá no Nether. É bom a gente ir até pro Nether, gente, hoje. Porque a gente vai ter um lugar que vai sempre ter lava, tá ligado? Chegamos! Estamos no Nether, galera. Mano! Que zica! A gente vai com o E-Point, portal. Nunca fiquei tão feliz de entrar no Nether em uma série, tá? Porque aqui nesse Nether, não é um Nether simples. Só pra avisar pra vocês. É um Nether que tem muita coisa boa. Vocês vão ver o porquê que eu tô falando isso. Tá, eu só tenho que tomar cuidado um pouquinho. Porque minha asa vai acabar acabando. E minha fome vai acabar comigo também. Tá, já encontrei o que eu queria. Vamos só pegar aqui uma Golestone antes. E vamos pegar algumas que a gente vai usar no MC e fazer um tanto de coisa. Caraca, que da hora, mano. Quando eu quebro ali, transforma em Nether Brick, velho. Dá pra gente usar esse bloco pra construir nossa casa. Achei a ideia interessante. Vou pegar. Oxi! Oxi! Pera aí, velho. Calma aí, amigão. Tô aqui na paz, velho. Deixa eu ficar na paz aqui, vai. Pronto. Ele mesmo se matou. Bobão. Se eu não tiver errado com esse Nether Brick, dá pra gente criar esse bloco aqui, ó, do Nether. Mó bonitão, velho. Aê, boa. Peguei uma quantidade bacana. Tá. Tô com fome, provavelmente vou morrer daqui a pouco. Porém, eu vou naquele lugar que eu falei pra vocês. Tomara que minha fome não acabe antes de eu chegar lá. Ai, acabou. Mas deu tempo, pelo menos. Não, 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 não. Me mata, não me mata, não me mata. Eu tenho que chegar lá, velho. Calma. Sai. Sai, bicho. Sai. Ah, o município vai me matar. Me matou, filho da mãe. Como eu vou te invadir na minha casa aqui? Tá achando que é festa, fi? Dá licença da minha casa? Obrigado. Acho que ele gostou de mim, na verdade, galera. Eu vou alimentar ele. Eu não tenho comida pra te dar. Ah, perdão aí, meu parceiro. Eu não vou ter mesmo comida pra dar pra ele. A não ser que ele come carne assada. Ai, morri, mas tudo bem. Vamos guardar uns itens aqui, ó. Glowstone, vou guardar tudo que eu peguei. Diamante, vou guardar tudo que eu peguei. Headstone também. Isso aqui. Eu vou pegar e vou transformar em área normal já. Você fica aqui. Goboystone também. Guarda tudo aqui. Carvão pra cá. E agora temos um bloco novo, hein. Netherbrick. Só que não vai ter lugar pra guardar isso aqui agora. Tá bom. Valeu a pena. A gente conseguiu ir lá no Denner. Já pegamos isso aqui. Dá pra gente fazer aquela transmutation que eu falei pra vocês. Só que eu vou dar uma olhadinha no meu dragão antes. Agora eu vou ficar de olho. Só por segurança, isso aqui não dá erro. Eu vou ficar olhando aqui na minha frente. Eu quero fazer meu dragão nascer hoje. Tá acabando a lava. Vou ter que pegar mais. Calma. Amor de Deus. Aí, boa. Recombatante, galera. Deu certo. Deu certo. Vamos meter o pé nesse lugar aqui agora. Tchau, portal. Outro dia de conversa. Meu Deus, que sufoco da peste pra conseguir fazer um dragão nascer, velho. Eu vou até fazer aqui outro desse aqui pra mim, mano. Porque tá ficando sem espaço agora aqui nessas coisas. Nossa, eu tenho seis madeiras só. Vou ter que pegar mais madeira. Caraca, minha madeira foi embora tudo, velho. Também? Quer fazer a casa bonitinha? Aí, ó, o que que dá, ó. Nossa, tem uns dragões muito bonitos. Ô, gente, deixa eu te mostrar um negócio pra vocês rapidinho. Aí, deixa eu desabilitar o auto-esmelte aqui. Aí, desabilitei. Vamos pegar essas madeiras. Eu tô falando pra vocês que tem muita coisa nova. E vocês não estão acreditando, né? Eu vou num lugar que eu descobri voando por aqui pelo mapa. Só que eu não vou mexer nela hoje, não, tá? Nem peça pra me pegar o dragão agora. Porque eu quero deixar pra depois. Nossa, a série acaba muito rápido. Eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Mas só pra vocês terem noção, um pingo de noçãozinha, o que que a gente vai encontrar de novo nesse novo modpack. Só vou fazer aqui mais um daquele ali. Aí, agora a gente pode colocar na parte de cima, não? Vai ficar legal assim. Agora sim eu posso guardar você. Posso guardar você também. Você também. Você também. E a mirro. Pronto, cara. Que felicidade, mano. Agora sim eu posso vir aqui, clicar e tomara que seja macho. Macho, 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 macho. Macho, 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 macho. Vou colocar o nome dele de Xe, galera. Já que eu não perguntei pra vocês o nomezinho. Agora, finalmente, temos o nosso primeiro dragão da série, galera. O Fúria da Noite. Ó, ó. Tô vendo, hein? Querendo atacar meu dragão, velho. Pera aí que eu vou dar um jeito nela daqui a pouquinho. Vou pegar aqui. Vem cá, lindinho. Fica guardado. Você... Opa, para de atacar meu dragão. Tá ficando louco? Você quer brigar mesmo? A gente briga. Toma, vem cá. Eu tô brincando, calma. Levou a sério, velho. Mas vamos lá, vem cá comigo. Vem comigo. Pelo mapa certo dia, e eu encontrei Esse lugar que parecia uma certa Explosão, e aí eu pensei, mano Isso aqui não é dos mods que eu coloquei Só que aí eu passei o mouse por cima desse bichinho E olha que legal, ó, era o Dragonfire, tá vendo? É um green, é um alien verde Ui, que isso? Será atacado? Deixa eu acabar com ele, peraí Vem aliens, matei Que legal, são aliens, só que aí eu vi Que isso aqui era um spawn, e aí eu fui entrar Dentro da caverna, olha o que tem Ali embaixo É literalmente um ovo da galáxia Galera, ou seja, isso é um De milhões de coisas novas que tem pra gente Ver aqui ainda, ó, assim, tem um bloco que me levou Ali pra cima, será que tem outro ovo aqui em cima da galáxia? Vamos dar uma olhada, para de me seguir, sai pra lá Sai do meu pé, chulé, não dá pra quebrar esses blocos É muito difícil, ai, vou meter o pé desse lugar Gente, não dá por agora não, vambora, tá vendo por que Eu tenho que ficar forte? Pra conseguir entrar nessas coisas Bom, por enquanto, vamos ficar por aqui A gente conseguiu hoje fazer o nosso Fúria da Noite Já nascer aqui na série, e temos aqui Um lugar bem organizadinho, aonde vai começar A evoluir mais ainda com o tempo, né É só guardar essas madeiras aqui, que madeira é muito importante Acaba muito rápido, vocês estão vendo Bom, pra quem não viu, no último episódio dessa série Eu simplesmente fiz nascer o nosso Dragãozinho, cadê ele agora? Dragão... Cadê meu dragão? Ué, ele morreu! Isso foi estranho Porém, eu simplesmente consegui fazer O nosso dragão nascer no último episódio Que é o dragão Fúria da Noite Pra quem não conhece, essa lindeza aqui Vamos só dormir antes, porque o pessoal tá pedindo pra dormir Pronto, dormimos O bom desse morte do servidor, igual eu sempre falo pra vocês É que precisa só da metade do servidor dormir, mano Mas, querido, você pode sair da minha casa, por favor, de beleza? Vai embora! Opa, do bigola! Bom, meu querido, bom, bom, bom Mano, o negócio que tá complicado, rapaziada, não dorme Ô, bicho, que negócio que é esse aqui? Vem pra gente dubir, agora que eu vi... Ah, é verdade Eu vi no vídeo do Petrinho Você fez pra gente uma boatinha de coisa Que que é isso, hein, mano? Tá só o cara dos presentes Thank you, thank you Rapaz, é coisa fácil Ô, bicho, você vê o que eu fiz aqui, mano? Eu limpei aqui, ó Sequei o rio do lado da minha casa Vem aqui, mano, você limpou com o quê? Com um paninho só? Aham, ó o paninho aqui, ó Ó o paninho aqui em cima Vem cá pra você ver o paninho que eu tive que pegar lá no mar Já sei o que você fez Ó o paninho aqui, tá vendo? Caraca, velho Ó, eu vi, mano, tava cheio de bicho aqui, né, velho? Cheio de tubarão, velho Tubarão chato da peste Ô, bai, eu vou... Cara, você gosta de tubarão tudo Eu vou falar com o pessoal rapidinho e já eu volto aí, beleza? Eu também, velho Pronto, galera Mas continuando o meu raciocínio Ontem a gente fez nascer o nosso dragão Fura da Noite E a gente precisa de uma certa coisa pra fazer os dragões crescerem Exatamente, essa é a Dragon Treat E pra quem não sabe, pra gente fazer uma Dragon Treat A gente precisa de carne cru e osso, certo? Então, lembra que eu falei pra vocês sobre o mod EMC Que é o mod que literalmente dá um tablet pra gente do criativo? O Romano, que é um amigo nosso Ele fez esse tablet E eu falei, por que não usar, né? Por que não testar o uso? Se não tiver errado, a casa dele fica por aqui, velho, ó A casa dele fica exatamente aqui, galera Encontrei o lugar E basicamente aqui tem o tablet dele Eu fui fuçando por aqui Eu até peguei um diamante dele pra testar E olha o que dá pra fazer usando essa mesa Eu posso colocar aqui o diamante pra dar outro EMC E nisso eu posso pegar infinitas carnes, galera Olha isso Eu posso lotar meu inventário de carne E isso aqui foi bom pra mim abrir o meu olho Pra gente começar a mexer com esse tablet do poderzinho aqui na série Pra começar a evoluir Vamos correr que ele sentiu que a gente mexeu com o item dele E agora eu acho que a série vai começar a ficar apetitosa, eu diria, galera O pessoal começou a fazer casa Como vocês estão vendo aqui, o Romanity fez uma base Que eu invadi mesmo E como eu mostrei pra vocês Ele fez um tablet louco Vamos falar com ele rapidinho aqui E aí, Rombas? Tô vendo que você tá com chamadura de obsidia? Passa ela agora antes que coisas ruins aconteçam Tava brincando, cara É só um teste, relaxa Olha o cara, velho Eu passei no teste? Eu passei no teste? Era pra ver, era um teste de masculinidade Ah, então eu não passei no teste Não passou, não deu certo Mas, ó, eu tava testando aqui, ó, mano Até mostrei pro pessoal no início do vídeo Que você fez esse tablet, que é um transmutation Que ele serve como se fosse um tablet de criativo Sim, cara Ele dá minério, tipo, infinito, sabe? Só que a gente precisa abastecer ele Então E eu tô aprendendo Eu coloquei um diamante aqui Pra testar E eu consegui pegar dois peques de carne E ainda sobrou um tanto de EMC pra usar, velho Tu não pegou meu diamante Que eu tenho ali no baú, né? Hum, não Por que eu pegaria essa diamante? Ah, ah Tá, tá Mais justo que dropar um peque de carne pra mim Tudo bem Deu tua ideia Aí, ó Aí, ó Justo, justo, justo Dois peques tu pegou Um peque, toma, justo, justo Deixa eu te fazer uma pergunta É... Você só fez ela, o craft mesmo? Você não fez mais nada pra ela funcionar? É, é o que eu tô tentando aprender agora Fazer um... Uma fornalha que coleta energia Pra ficar dando... É o MC Infinito Ô, louco Eu não preciso mais... Eu não preciso botar minérios no caso, né? Então, mas no caso Só com essa fornalha aqui Já dá pra gente usar, né? Você fez só isso aqui Já deu pra usar, certo? Já, já dá pra usar Ah, então era isso que eu queria saber Valeu aí, cara Eu vou fazer a minha também O que que... Eu vou só fazer umas coisas que eu tenho que fazer Crescer um pouquinho meu dragão E aí eu te chamo aqui de volta Ou você vai lá em casa mesmo Que aí a gente vai nos lugares que eu te falei Aonde tem o spawner Esses dragões aqui Tem três um perto do outro, mano Tá, beleza Tá, beleza Vou terminar de fazer aqui E já tô indo lá Fechou, fechou, fechou Mano, que nice, galera A gente conseguiu um presentão E também agora a gente sabe Que pra usar a transmutation table A gente não precisa fazer mais nada É só ela Igual vocês viram nos últimos vídeos Eu já tenho tudo pra fazer ela Agora eu só preciso voltar pra casa Cadê minha casa? Aqui, ó, tá pra essa direção Eu vou ter que ir voando Porque por algum motivo Meu journey map tá bugado Essa bosta A minha sorte é que agora Eu tenho muita carne Só que ela não tá assada Então vale tanto assim, não, eu diria Caraca, véi Tem muito dragão aqui perto Eita Olha como é que foi a casa do Big Ficou da hora também Nossa, eu preciso muito de um dragão Logo pra gente parar de usar a asa Mas vamos lá, galera Antes da gente começar Os nossos objetivos desse vídeo Já aproveita você Que tá curtindo imensamente essa série Pra deixar o seu like Se inscrever no canal E também no canal dos participantes E comentar aí uma parada bacana Porque eu gosto de ler muito Os comentários de vocês Xô, xô Vamos lá então Porque hoje vai ser o dia, fi Hoje temos coisa pra fazer Começando por o que? Eu tenho que atualizar vocês aqui Porque eu acho que eu só comecei o episódio Nos vídeos do Petrinho Que a gente já gravou dois vídeos Pro canal dele Eu até recomendo vocês irem lá Pra vocês verem o que eu fiz A gente conseguiu terminar essa casa E eu também falei pra ele Conseguir guardar os itens dele Junto comigo Ou seja Petrinho por enquanto Tá morando comigo E a gente fez aqui Todos esses itens por enquanto Né? E também no vídeo dele A gente pegou E conseguimos fazer Essa mesa de tratamento Pra fazer a Silk Toad E conseguir criar A nossa forja de gelo Que é essa linda aqui Porque ele precisava fazer O dragão dele Alpha nascer E aí eu ajudei Então tá tudo lá no vídeo do Petrinho Quem quiser ver E também Antes de começar os episódios Eu peguei aquelas esponjas Perto de um ninho Que eu vou mostrar pra vocês já E tempei todo esse lugar Porque tinha muito tubarão aqui E tava lagando o servidor A minha ideia também É tampar Esse laguinho De pouquinho em pouquinho Com as esponjas Porque aí spawna muito o tubarão Velho Já tem até uns ali embaixo Spawnando Só que aí eu vou precisar Ter uma fornalha muito boa Pra gente conseguir Meio que Secar as esponjas muito rápido Mas vamos lá Porque tem muito coisa Pra mostrar pra vocês E eu tenho que mostrar tudo rápido Ah e também Eu consegui domesticar O nosso bloquinho galera Vocês comentaram pra mim Que eu precisava Usar a florzinha Pra domesticar ele E a gente conseguiu Depois a gente mexe um pouquinho com ele Mas vamos lá Primeiramente Eu preciso nesse vídeo Criar uma forneice melhor Se tiver nesse mod Isso porque Eu quero começar a assar Todas as carnes E também a esponja Bem mais apto Pra conseguir trabalhar melhor E a melhor fornalha Pelo que eu tô vendo aqui Ou é essa de nether Ou é essa de diamante Tem até de obsidian aqui Eu acho que eu vou fazer De diamante galera Porque a gente tem uns diamantes Sobrando Dá pra fazer Vamos lá então Primeiro vamos fazer A fornalha de iron Vai valer a pena Confia no que sei galera Vai valer muito a pena Tudo isso que a gente vai fazer Deixa eu ver também Que tá no servidor Tá o Drydeck O Big O Romano E o Pirex Eu vou falar com todos eles depois Vamos só pegar aqui Uma quantidade de iron Diamante também Nossa diamante só tem dois Eu vou ter que trocar depois Naquele negócio de MC Tá vamos fazer o seguinte então Vamos colocar a fornalha Aqui no centro E revestir essa fornalha Com aire Eu vou fazer umas seis fornalhas só Só pra ficar um pouquinho melhor Do que tá agora Beleza Vamos lá então Vou colocar todas elas aqui Pera aí que tem que ficar bonitinho Então eu vou tirar E colocar só essas Olha ficou até mais bonito Aqui a nossa sala velho Vamos pegar aqui os blocos Show show Ai faltou dois Agonia Eu vou tirar daqui Mas não vou deixar sem não Ai eu nem perguntei pra vocês gente Comenta pra mim O que vocês acharam Da minha casa provisória Por enquanto O Abesão fez até a dele Aqui na frente Eu acho que é do Abesão Deixa eu dar uma olhadinha Essa aqui é a casa do Abesão mesmo Mas comenta aqui O que vocês acharam Da minha nova casa Eu dei uma decoração Bem básica mesmo Só pra gente conseguir Começar a evoluir nessa bagaça Mas vamos lá Agora eu posso oficialmente Colocar as minhas carnes pra assar Eu vou precisar só ter muito carvão Cadê carvão? Ah não carvão Tem de muito Tá de boa Vamos separar aqui Em seis fornalhas Uma Duas Três Quatro Cinco E seis Show de boleta Agora nossas carnes Vão assar com sucesso Tá E a gente vai precisar também Conseguir alguns ossos Porque com o osso A gente faz as nossas Dragon Treats Se eu não estiver errado Eu tenho que ter um ossinho só Ah eu gastei pra fazer As Dragon Treats Eu tenho só seis agora Tá Eu vou ter que esperar Ficar a noite Pra matar um esqueleto só Gente Deixa eu separar essas carnes Pra elas irem mais rápido E o Romano também Acabou de dar um presente Pra gente velho Olha isso Romano me deu presente Big me deu presente É Aqui não mora o Droideck não Mora o Alex Ah tu não viu o Droideck Mano acho que ele deve Tá por ali no spawn velho Pois é O Big comentou que ele tava por aqui Eu quero trocar meu ovo com ele Oh falando nisso Depois que você encontrar eles Avisa que eu tenho Um negócio pra conversar com vocês Uma ideia que eu tive aqui agora Demorou Demorou Fechou Ah é galera Ainda bem que eu encontrei o Romano Que eu acabei esquecendo De conversar com vocês Eu explorei tanto essa série Aqui no vídeo do Pietro E também offline Que eu acabei encontrando Vários ninhos de dragão alfa Que é aqueles ninhos Que costumam ficar dentro do rio assim Então o que eu pensei Por que não Fazer um torneio nessa série Que é o primeiro que conseguiu trazer pra mim Um pack de diamantes Ganha Um ovo de dragão alfa Então hoje eu vou tentar juntar todo mundo Que tá aqui no servidor Pra promover Esse novo evento Que a gente vai fazer Porque a ideia nem é de ganhar diamante É sim começar A movimentar um pouco mais a série Porque eu sei que vocês gostam De conversa na série E eu também curto Eu acho muito mais da hora Aê Carne tá assando Mano A diária é boa Mas ainda não é tão rápida assim Dá pra fazer uma melhor Mano Por que meu dragão não tá vindo galera Eu tô ficando bolado com isso Tudo bem Então vamos atrás do esqueleto Que a gente precisou E atrás Que eu gastei meus ossos Eu vou precisar Só ter um osso mano Pra nossa transmutation table Ela aprender Nossa É complicado agora Se não spawnar os bichanos Spawna aí velho Spawna aí Eu só preciso de um Mentira que não vai spawnar Um galera Um esqueleto Nessa bagaça Um esqueleto Que eu preciso Ah não Eu fico indignado com isso Quando eu quero Não aparece Agora quando eu não quero Aparece 70 mil esqueletos Pra me atacar Tem até um ninho De dragão aqui atrás Que ninguém é esse Vamos na manhã Pera aí velho Me ataca assim não Calma Eu só quero ver Bicho raivoso da peste Me atacando aqui Eu nem cheguei perto de nada Pera aí que tem um ninho Diferenciado aqui dentro Eu quero entrar pra ver o que tem Pera aí abelha Deixa eu ver o ninho Aqui velho Pera aí Será que realmente tem algo aqui dentro Aqui ó É um ninho de pterox Eu acho Tem um pterox aqui Ou também não sei Eu devo estar boiando Tá vamos lá Em busca de encontrar O nosso esqueleto Cara é um esqueleto Minecraft Tá me tirando Eu tô pensando nos inscritos O pessoal deve estar ficando louco comigo Eu sou uma pessoa Que eu fico muito empolgado Quando tem muita coisa pra fazer E como vocês estão vendo Na série Tem muita coisa mesmo Pra fazer Eu fico até perdido No que eu faço primeiro Mas tá bacana Galera Eu tô gostando muito De fazer tudo isso aqui No survival Tá legal Só tô ficando embolado Porque não tem um esqueleto Nesse negócio Achei 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 Calma aí Calma Parceiros Não brinquem entre si cara Eu só preciso de um osso de vocês Ah Leg danado Que tal você vergonha Ainda quebrou ainda a minha espada É brincadeira Vem Vou usar o machado Não dá nada Vai me dropa o seu osso Eu quero véi Não dropou Aí me quebra Vai eu quero o osso seu Me dropa o osso Me dropa o osso Me dropa o osso Vai garotinho Dropou 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 Peguei Vambora pra casa Aê Chegando em casa Nossa O pior é que ficar voando assim Gasta muita carne Caraca Mas vamos lá A gente vai ter que fazer A nossa transmutation table Pra isso eu vou precisar De quatro obsidias Que eu já devo ter aqui Aqui ó Tem uma Nossa tem uma obsidia Ah eu gastei pra fazer A mídia de encantamento né Ai vou ter que buscar obsidias depois Tá Mas vamos ver Quatro obsidias Quatro pedraliza Eu devo ter quatro pedraliza aqui Um dois três quatro E aí a gente vai precisar de quatro glowstone Um diamante E quatro redstone Tá O diamante tá no inventário Quatro glowstone Quatro redstone E o diamante Vamos fazer essa bolota aqui Essa aqui mesmo Beleza Criamos a primeira parte Que é a mais difícil E agora falta pegar Só Mais três obsidias Olha eu ganhei até uma conquista Se eu não tiver errado Eu tinha um lugar aqui perto Gente Bem aqui perto mesmo Que tinha algumas obsidias Que eu deixei Dá pra ir lá rapidinho E pegar elas Ah lá Foi bem aqui ó Eu preciso apenas de três obsidias Se eu não tiver errado Vamos pegar todas Porque a gente já faz A nossa transmutation Vamos lá parceiro Ajuda nós Ajuda nós cara Uma Duas Quase caiu na lava Eu caí por você E a terceira Pronto Cara o complicado É que eu não sei Que tá acontecendo Com o servidor Tá bugado Eu não consigo usar o journey map Vou ter que ficar Gastando carne doidado Voando Mas tá bom Fazer o que A vida acontece E agora eu só venho aqui E crio a nossa Transmutation table Grito de guerra galera E ó E como a gente usou A transmutation table Do romano Dá pra gente transformar Tudo pra gente Ou seja Se eu quiser pegar aqui agora Olha lá Learned Aprendeu Você posso pegar aqui ó Um pack de osso Nossa gastei muito Pera aí Eu vou pegar acho que Meio pack de osso só Deixa eu pegar aqui Meio pack de osso E um pack de carne Não vou pegar Meio pack de carne Dá pra gente criar Com isso daqui Vamos ver Nove Dragon Treat Dá pra gente usar Até menos aqui Osso Deixa eu pegar aqui ó Vou pegar Meio pack de carne aqui Nossa o bom Que dá pra transformar Tudo em energia né cara Tudo Qualquer coisa Dá pra gente usar Nossa olha que belezinha Pra fazer Dragon Treat Tudo que eu precisava velho Show de bola Agora que a gente conseguiu fazer O nosso objetivo de hoje Que era terminar a Transmutation Table Agora aparece o esqueleto né Só porque eu não queria Agora você vem Agora você vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Toma Bobão Morreu Continuando Agora que eu consegui fazer O que eu queria Que era pelo menos terminar A minha Transmutation Table Eu quero promover pro pessoal Esse campeonato Pelo Dragon Alpha Que eu já ia mostrar pra vocês Aonde eu consigo pegar O que é isso velho O que tá acontecendo aqui Será que o pessoal Vai se encontrar ali no spawn velho Se eles se encontrarem comigo lá Vai ser bom demais Que isso Não 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 Minha casa Minha casa Minha casa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso Isso Vem pra cá Vem pra cá Calma Calma Aí matei ele Véi cadê o pessoal mano Se o pessoal não vier aqui Pelo visto eu vou ter que conversar com eles outro dia Opa aí Parix Bom meu querido Ó o Big tá ali Vamos lá falar com ele Vamos lá gente Vamos promover pra esse pessoal E se eles aceitarem Vai tá valendo já Depois que todo mundo ficar sabendo Opa aí Bigola Bom Fala O que você quer velho Moço eu queria falar contigo Sobre uma ideia que eu tive aqui Do que? Ó Eu encontrei vários ninhos Do Dragon Alpha E eu sei Que tem muita pessoa Que quer pegar ele Porém ele é um pouco difícil E aí eu tive a ideia De criar Promover Um torneio Uma competição Um campeonato Quem conseguir trazer pra mim Um pack de diamante Primeiro Eu vou dar Um ou dois ovos De dragão Um ou dois Do Alpha O mais top que tem O mais zica Aham Gostei Só que tipo assim Tem que avisar o pessoal Primeiro pra depois valer Porque só o C Tá no servidor E o Pyrex Não consegue me escutar direito Verdade Tem que ver isso aí Ó Olha Eu não quero jogar Assim Como posso dizer mano Ah não é querendo jogar sujo Mas já tem esse pack Já tem Não fala pra ninguém então não Vamos deixar o pessoal Acreditar que eles tem chance Segredinho nosso Eu vou deixar até lá no seu negócio Escutei nada Não falei nada Quem escutou Só joguei o verde Quem escutou Escutou errado Ô mas me ajuda depois A avisar o pessoal Sobre isso daí Que na hora que todo mundo Tiver sabendo A gente faz Beleza Eu vou colocar aqui umas placas É mesmo verdade Verdade Vamos colocar uma placa aqui ó Pra avisar o pessoal Vamos fazer um torneio de tapa na cara Vamos No futuro Vamos Aí ele vai Pum Assim Tá ligado Vamos 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 socar um tapão Na cara do Romano Véi Vamos lá Depois me ajuda a avisar o pessoal Viu Beleza É isso galera A torneia foi lançada Agora você tem que avisar Pra todo mundo que tá valendo E o Pyrexcubim Já tem aquele peca de diamante Que a gente falou Pera aí que eu tenho que fazer Um negócio aqui antes Cadê meu dragão Se ele não vir eu vou ficar bolado Cal Cal Será que vai me seguir Se bem mano Que eu poderia Ele tava aqui comigo Não tava Não ele não tá aqui na minha arma Mas tá sim aqui ó Night Fury Vamos colocar ele Aí ele tá aqui Boa Agora eu posso fazer o seguinte Mano Eu vou pegar aqui ó As minhas Dragon Treats E vou começar a alimentar Uma dragãozinha Ó o Pyrex Vendo alimentar ele Nossa Eu preciso de peixe também né gente Depois eu vou tentar pescar um peixe Pra crescer meu dragão Pra alimentar ele Vamos lá Cresça Fura da noite Vai ser o primeiro dragãozinho Que eu vou crescer Mano Que felicidade cara Aí ó O Pyrex tá me ajudando a alimentar Que isso Meu Deus Larga muito Olha o lagão do chão cara Segurar o dragão lá Cara né filho Não faz isso não Tá me escutando o Pyrex É pelo menos Ele não tá me escutando rapaziada É triste Ele deve tá bugado Tem que ajudar ele a configurar depois Mas vamos lá Cresceu o nosso dragãozinho Que é o nosso primeiro objetivo Nessa série Boa Nível 14 Eu acho que ele é muito pequeno ainda Ela é muito pequena Pra conseguir montar nele Droga Eu quero montar no meu dragão logo Mas ó Hoje já foi muito bom mano A gente ganhou o presente do Bic Foi essa botinha aqui de slime Que eu vou até testar ela aqui ó Pra ver se ela é boa a zona mesmo Vamos ver se a botinha é braba Tchuuu Eta É da braba ó Tchuuu A botinha é da boa mesmo velho E a gente ganhou também Um ovo de presente Do Romanito Que foi esse dragão da galáxia Que eu nem sabia Que existia aqui na série Pra mim é novo ele Deixa eu pegar esse novo dragão Vem cá Vem cá Tava de fazer ele me seguir Vem cá me segue Ih esse me segue Fui da noite Vem cá Isso Vem pra cá Vem pra cá Segue o papai Vem cá que eu tô querendo fazer Pra você no próximo episódio Mano Um paraíso Tá eu tenho que mostrar pra vocês Os lugares que eu encontrei Aonde tem os dragões Que eu falei pra vocês né Só que tá bem difícil Porque o senhor tá um pouco lagado hoje Vamos só guardar nossos itens aqui E tem muita coisa Que a gente não tá usando Eu vou ter que fazer Até mais alguns desses depois Na verdade mano Eu posso pegar itens Que eu não vou usar Pra colocar no MC Tipo ó Lã Não vou usar lã por agora A gente coloca aqui no MC Até prendeu a lã ali Que mais que eu posso colocar Isso aqui ó Posso colocar também Olha lá Aprendeu Já até aumentou o nosso MC Ô belezura Que mais que eu não vou usar Nossa terra mano Terra eu não vou usar Se eu precisar eu pego aqui depois Isso aqui deve dar um baita e MC Será que dá? Não Não dá pra colocar É de outro mod Ah e outra coisa também gente No vídeo do Pietro A gente invadiu aquela torre dos magos E a gente conseguiu roubar deles Essas workbench arcanas Que dá pra mexer com um pouco de magia Só que eu não vou mexer com isso aqui Por agora não Porque já tem muita coisa pra mexer Eu tô ficando perdido Sou um cara um pouco complicado eu diria Vamos guardar aqui o nosso dragãozinho Beleza Acho que é D pra jogar Ou é G Ô abezão Bom meu querido Opa E aí Alexei Tudo bem? Véi Foi até bom você aparecer Abezão Porque eu acabei de criar um torneio Entendeu? Um torneio que o primeiro que me trazer Um pack de diamante Eu vou dar um ovo de dragão alfa pra eles Que é isso aqui ó Isso aqui tá na minha mão Mentira É Você não me falou isso antes Tô indo agora Não não Calma calma Não começou ainda no evento Tem que avisar o pessoal primeiro Por enquanto quem sabe É só você e o Big Finge que o Big não sabe Aí só eu que sei Não tem que avisar pra todo mundo primeiro Aí depois quando todo mundo tiver sabendo A gente coloca esse torneio pra frente Tá tá Só deixa eu pegar o diamante primeiro Aí você pode começar Olha o cara Ô eu vi que você fez a tua casa perto da minha pilantra Você curtiu minha casa? Ficou legal É tua mesmo né Eu falei que era tua Só que eu nem sabia se era É Esse aqui é mesmo Ficou legal Ficou legal Vem moderna Esse aqui é mais tipo Flintstone Isso aqui ó Eu que fiz Tá bom Eu não roubei de ninguém Ah entendi Entendi Safado Eu vou lá então Que eu tenho que preparar algumas coisas Tenta avisar pro pessoal pra mim também Que vai ter esse torneio aí Por favor Beleza Alex Eu tô indo lá atrás de todo mundo Fechou Fechou Valeu Valeu Aí já avisamos mais um Ainda não Mas a gente tem que avisar pra ele Tá bom Aí tamo começando já a espalhar a notícia do torneio Tá começando a ficar bacana Tá eu só não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Os waypoints aqui Da cadeia Deixa eu ver Porque tá bem lagado o servidor Hoje ó Ah Espanhol Cadê Outro dragão alfa É não tá dando galera Tá bugado o servidor Depois a gente vai lá Depois eu mostro pra vocês E gente eu queria tirar o tempinho de vocês hoje Pra ler um comentário Que eu achei muito bacana Que foi do nosso inscrito Christian Theodora Ele falou que ama o meu conteúdo Porque você é muito legal E não fica só focando em uma coisa Você é divertido e sério quando precisa E vai muito mais além de ser um youtuber de Minecraft Você é um amigo de todos os seus inscritos Amigo de seus adversários Porque inimigo É uma palavra que não existe no seu vocabulário Te amo Que sei Que Deus te abençoe Ah mano Eu achei esse comentário muito zica De verdade Ficou muito legal esse comentário Muitos thanks cara Fico muito feliz de saber Que vocês pensam assim da minha pessoa Que eu sou um cara legal Um cara bacana Que pessoalmente eu sou assim também tá Não é só nos vídeos não Mas de verdade Agradeço muito esse carinho de vocês comigo Galera E quase que eu me esqueço mano Hoje quem apareceu no nosso cantinho dos membros Foi o nosso inscrito Davi Silva Que agora faz parte Cara tem muita coisa pra gente fazer ainda Eu tenho que começar a construir melhor aqui o nosso reino Eu tenho que preparar a questão que eu vou fazer Um negócio subterrâneo pro meu frio da noite Eu tenho que ir atrás dos dragões da galáxia Tenho que mexer com a mesa transmutante Eu tenho que preparar meu campeonato Meu Deus É muita coisa A gente conseguiu fazer a nossa transmutante O table Que eu tô basicamente colocando Todo tipo de item que eu não uso Pra ficar carregando E eu fui ver agora mano Que iron e ouro Dá muito MC Olha isso a quantidade que dá Eita Fiz cagada Mas eu vou deixar o iron, diamante, ouro Tudo guardado aqui Porque assim a gente pode ir trocando Por íris que a gente precisar Tá ligado Olha isso 112 mil MC Que coisa maravilhosa Mas bom Nesse episódio Como eu falei pra vocês no último vídeo Eu vou tentar espalhar a notícia Que eu vou criar um campeonato Além do que Eu preciso explorar um lugar Um não Vários lugares Só que eu não vou fazer isso sozinho Eu vou chamar a maioria do pessoal Que quiser explorar comigo aqui da série Pra gente fazer um negócio bacana E também Se eu não esquecer Mano Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar pegar Fazer meu dragão crescer Até eu conseguir voar com ele Eu quero muito voar Eu preciso ficar forte na série E eu tava dando uma olhada Lembra do último vídeo Que o Romano me deu Esse ovo de galáxia Naquele endpoint que a gente tem Que é aqui ó Dragão da galáxia Existe um certo minério Que eu vou pesquisar aqui Galax É Galax Que você fala? Não Eu não lembro o nome do minério Mas eu vou colocar aqui ó Dragonfire E dá pra gente saber Aqui ó Esse item É um item de meteoro E pra quem não sabe Esse tal minério de meteoro A gente consegue ir quebrando Perto do dragão galáxia E então Hoje a gente vai lá Pra tentar criar As armaduras desse mod Ou fazer pelo menos Essas ferramentas Que eu vi que são muito boas Deixa eu ver quem tá aqui perto O Abizão tá aqui véi Eu acho que eu vou chamar ele Pra me ajudar Abizão? Abizão? Tá aí mano? Ô Ô Opa Opa E aí Alexei Ô Você tá à toa mano Eu queria te chamar pra uma aventura Que eu tive uma ideia de última aqui Uma aventura? Sim Vai Fala então essa aventura Cara Pesquisa aí no seu J Meteorite Pesquisa aí Meteorite? É assim ó Meteorite Pesquisa aí rapidão Tem o pretinho E o meteoroite É o meio rosa É o meio rosinha É o meio da galáxia É da galáxia É isso mesmo É da galáxia O que que tem? Então O lugar que eu quero te chamar pra ir Tem o meteoro Caído no chão E tem esses itens Que dá pra gente fazer Se você for comigo Além de você me ajudar Você também pode pegar isso Já tem Você já tem o item Filho da mãe É o meu falando É o meu falando empolgadão aqui Você já com o item pronto Você encontrou já esse ninho? Eu encontrei por ali Alexei Mas você quer que eu te leve lá? Eu tenho lugar Eu tenho lugar pra ir Eu ia te levar lá pra isso Ah eu posso ir junto com você? Ah pode ser Vamos chamar o pessoal também A mão que a gente faz uma aventura Ué eu não Pera aí Vou fazer um teste aqui O que? Você limpou aqui né Alexei? Eu limpei Eu limpei com esponja velho Nossa graças a Deus Tinha muito tubarão Não tinha Não dava não hein Oh vamos fazer o seguinte Vamos se juntar com o pessoal Eu tô vendo aqui o Big Olha o Big aqui ó Cadê o Big? Fala Que isso véi O cara remessou o bloco de nós O que é Bezão? Meteoro 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 Mentira Ô louco Esse meteoro tá de frente Ô Big Tamo aqui pra te recrutar Pra uma missão Pra uma aventura nova Ah quer não Então vamos sem ele Bezão Vambora Ó vamos ver o seguinte Quanto vai a gente melhor Vamos chamar o Pyrex E também o Droidek O Romano Quem tá no servidor Ó o Pyrex Ele tava ali Daquele lado Lá mano Pegando lava Você tem asa Bezão? Asa? É Não Vamos fazer uma asa pra ele Vamos ser bacana Eu sou raiz Vamos ser bacana Vamos fazer uma asinha pra ele Agora a gente tem como fazer Vem cá Vem cá Vou fazer uma asinha pra você Bezão Que a gente precisa explorar esse negócio Pera aí Pode pegar até essa incubadora aqui Olha que você vai Pera aí você tá querendo Isso aqui é um abraço também? Ô cara véi Um abraço Deixa eu pegar aqui ó Vou fazer uma asa pra você Que é esquisito Um, dois, três, quatro Ô subiu Sumiu sua incubadora Cadê minha incubadora louco? Coloca ela de volta Senão ninguém vai ganhar asa hein O cara passou a mão O bicho O bicho da incubadora pegou Vou matar vocês véi Foi o bicho Foi o bicho Aê Fiz aqui a tua asa Bezão Pronto Coloca ela pra gente lá Mas daqui dá pra voar? Bom, é uma asa né Normalmente asas são utilizadas para voo Enquanto isso eu vou lá chamando o Pyrex Galera A gente vai atrás daquele meteoro da galáxia Cadê o Pyrex? Pyrex Ô Pyrex Pyrex Vocês vieram aqui pegar né Não, mas eu não tenho mais Olha, olha Me devolve Me devolve Eu não fiz nada Eu não fiz nada Prometa Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu tô sendo injustiçado Eu não fiz nada Eu tenho uma espada de área Eu não tenho que usar em Não, não Tudo bem Tudo bem Ele tem uma espada de área Galera Vamos amenizar aqui as coisas Eu vou devolver pra ele Passa pra cá Passa pra cá Eu vou colocá-la aqui ó Pronto Ô falando nisso Melhor você botar de volta mesmo A gente veio te convocar aqui Pyrex Pra uma aventura Pra fazer itens de galáxia Galáxia? Tem como fazer itens de galáxia aqui Mas a gente tá na terra Ai meu Deus Ah não Eu não escutei isso Ele não falou isso Pode Vai lá Big Pode Por favor Por favor Pelo amor de Deus E aí Não, mas antes Deixa eu ativar Olha só Eu tô o vídeo inteiro Tentando ativar Minha incubadora com lava Então vocês Pera aí Me dê um minuto aqui Que eu vou botar aqui Vamos ajudar ele então Vai Coloca a incubadora Vai eu vou te ajudar Coloca a incubadora aí Coloca a incubadora aí Eu pego a incubadora aqui Os caras rapiam lá A incubadora dele Vou te tacar na lava Não foi eu Olha ali ó Olha a cara do meliante Olha o dente dele ali sobrando Não, não, não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não percebi Ô Vamos ver o seguinte então A gente vai te ajudar aqui Ô A gente vai ajudar você A lotar aqui essa incubadora Pra você ir lá com a gente Enquanto isso você deixa o dragão Nascendo aqui tá É, pode ser Aí ó Tamo ajudando Tamo ajudando Tamo na amizade aqui ó Que isso véi Aliados Aliados Isso aliados 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 Isso aliados Pronto aí ó Agora vamos lá então pro lugar Já o dragão tá nascendo já Pronto já tá cheio já É agora só deixar carregar por completo Demora um pouquinho Então enquanto você tá explorando lá Já deu o tempo dele nascer Ah não Então tudo bem Então vamos embora Vamos lá gente ó Vocês me ajudaram agora Eu vou no lugar E vocês vão ter PMI Beleza? Pronto Cheguei galera É aqui mano Chamei o pessoal E agora mano Que loucura que é essa Vem todo mundo no mesmo lugar Só pra explorar uma galáxia Caraca que loucura Bigolo já chegou aqui Cadê os outros Big? Cadê os outros? Recomendo você ficar em cima da árvore cara Ai meu Deus Tem uns meninos aqui O negócio é perigoso Ó o Juan já chegou também Foda só a Bezão Cadê a Bezão? Aê a Bezão chegou também Gente eu vou explicar pra vocês Isso aqui são meteoros mano Dentro desses meteoros Tem ovos Mas se eu não tiver errado A Bezão Com isso aqui dá pra fazer Ferramentas não dá? Ai meu Deus Fazer o que? Ferramentas Dá pra fazer Dá pra fazer Pode batalhar aí Que eu fico quietinho Não põe moral Não você vai ajudar a gente A batalhar também velho Mata os Mike Mike Wazowski Vou morrer Mike Wazowski Meu Deus Que bagunça Véi eles são muito fortes Achei que eles seriam um pouquinho mais fracos Aí boa É o monstro esse É o Mike Wazowski Mano eles em conjunto É muito forte É vamos quebrar os spawner dele gente Quebra os spawner Pra não spawnar mais Acho que parou de spawnar Qualquer picareta A gente consegue pegar Esses blocos aqui Consegue Acho que consegue Vou pegar aqui um só pra testar Nossa mas esse poise dele Não sai não? Eu tô usando picareta de diamante Aqui vamos ver Aí peguei E a Bezão Como é que faz agora Bezão Pra pegar esse meteorite? Deixa eu ver Eu tenho só quatro aqui E como que você pegou? Ué eu quebrei Tem alguns que não drop Olha isso aí Ah então é questão de sorte né Peguei o justo que não drop Peguei o justo que não drop Eu tô usando picareta de diamante Aqui tá dropando tudo viu? Sério? Ih rapaz Ah mas eu sou burro Eu tô usando cicatote também rapaziada Nossa esquece Eu sou um jumento Eu tô usando cicatote Quebra aqui pra minha Bezão Por favor Eu tô sem véi Aê boa Vamos todo mundo pegar mano Pra gente ficar full ferramenta De meteorite Eu acho que a armadura não dá véi Olha o bigola aqui Só os sapiões do negócio Boa bigola Boa bigola Tudo limpo? Tudo limpo? Foi Beleza gente Conseguimos E pra quem quiser esse ovo de galáxia Tem mais outros dois ali ó Outros dois meteoros caindo no chão Como que você descobriu isso aqui? Eu andei pelo mapa Apareceu Ele spawna pelo mapa É muito grande É fi Alguém tem Alguém tem aí por favor Uma picareta Ou me ajuda a quebrar Que eu tô sem por favor Gente please me Tem que eu saber Depois eu te devolvo cara É porque eu tô com a cicatote Agora que eu lembrei Aí galera Pra fazer tudo Vou precisar de 3 6 7 8 9 10 11 E só 11 esses minérios aqui já Aí já tem uns 11 Alguém quer ajuda aí Que eu já peguei o que eu preciso Aí toma aqui Bezão É pra fazer todas as ferramentas já Vocês vão querer pegar o ovo desse dragão? Cadê? Vem cá Tem outro aqui na frente Eu peguei já Você pegou? Então vem cá você irmão Que eu não pego Tem uma aqui dentro Aqui dentro aqui Da onde eu tô? Tá do outro lado Não é não Eu tô aqui vovão Tô longe aqui Aqui ó Aqui ó Aqui é do teu lado Direito Oi Eu tô na sua frente Eu tô na sua frente Agora sim Eu tava olhando pro Big Vem aqui Vai Nessa reta aqui ó Caraca Galera Tem mais outra aqui mano Não tem só dois não Tem três Meu Deus Eu tenho que sair daqui Tem muito desses bichos Meu Deus Que loucura Caraca Deu bom A gente conseguiu pegar tudo Que a gente precisava Depois eu volto aqui Pra pegar os ovos de galáxia É O ovo fica dentro Romano Ele tá protegido Dentro desse negócio aqui Eu acho melhor a gente voltar depois mano Quando a gente tiver mais protegido Porque esses bichos é muito forte Aqui o spawn dele aqui ó Aí boa Pode pegar Pode pegar Pode pegar Quebrou? Pegou? Aí aí Quebrei Quebrei Aí socorro Agora eu vou morrer Volta pra casa Volta pra casa Tá muito difícil Volta pra casa Volta pra casa Vou voltar também Vamos Caraca velho Que doideira que foi isso aqui galera Mas foi uma missão Que a gente conseguiu fazer Esses meteorites Chunk mano Eu quero muito fazer Ver o que dá pra fazer com isso Deixa eu pegar aqui uns sticks do bom Pegar umas madeiras Não tem muita madeira boa Aqui ó Aqui tem madeira Vamos fazer todas as ferramentas Pra gente ver se as ferramentas São realmente boas no caso né ó Vamos lá Machadão De meteorito Ó tá 9 de dano Já é bem melhor Picaretita de meteorite Bom também Gostei Fazita de meteorito Até espada eu vou fazer Mas eu nem vou usar espada Mas eu vou fazer também Só porque eu quero ter tudo de meteorite Caraca que bonitão que é véi Deixa eu ver de enxadinha Bom dia vizinho Opa bom vizinho Acabei de fazer aqui ó As ferramentas de meteorite Parece que é boa véi Mas é forte daí Vamos ver Vou usar espada A espada dá 8 de dano É É forte É forte mesmo Ó A picareta é boa véi Olha aqui É boa Parece um monte de diamante ó Vamos ver rapá Esse daí é melhor Eita rapá O rapá é bom hein Eita Rapá é boa hein Rapá é boa mesmo Gostei 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 Interessante Vale a pena perder um tempinho Indo lá pra buscar essas coisas Armadura tem ou let's say Armadura eu acho que não vai ter Deixa eu ver aqui ó Meteorite chunk Tem espada Picareta Machado Enxada Mas não tem armadura Né infelizmente não tem armadura Eu vou fazer o seguinte cara Eu vou tentar encantar esses itens Deixa eu ver se dá pra encantar Dá pra encantar Nossa eu vou encantar véi Pera aí Eu vou encantar tudo Eu vou pegar tudo que der Ô gente Agora que a gente conseguiu fazer Esse item de meteorito Eu acho que dá pra gente tentar Ahn Pegar essa questão do dragão galáxia Porque vocês viram que a gente foi lá E a gente conseguiu encontrar O nosso dragão da galáxia Isso é muito bom véi O pessoal aqui Mano Tinha meia vida Meia vida Eu matei os quatro Mike Guazal Ô gente Aproveitando que tá todo mundo reunido aqui Temos que avisar Airdec, Pietrinho Romano E Paulinho Porque o nosso campeonato Primeiro campeonato da série Vai começar logo em breve Vamos ver mano Tem que avisar os outros ainda Falta três pessoas pra avisar Aí a gente vê Quando a gente pode começar Beleza? Beleza Agora vambora da minha casa Deixa eu trabalhar Sai Sai da minha casa Sai já também Perdão cara Foi mais forte que eu Tudo bem Eu vou te dar um açúcar Pera aí Perdoe-me Faz ferramentas Dá pra você fazer espada Machado Picareta Pá Enxada Tudo bom Tá Pode fazer o que vocês querem fazer Agora dá licença Que eu vou ter que trabalhar Esse povo não dá licença Pra fazer mais coisas Mas vamos lá galera Porque hoje Além de eu fazer isso Eu quero muito crescer O nosso dragão mano Porque igual eu falei pra vocês Eu quero deixar o meu dragão Crescer até o nível máximo Pra depois Deixa eu ver se ele tá aqui Não acho que ele tá aqui ó Cadê o meu dragão? Ué Ele não tava aqui? Ah Onde eu coloquei esse pilantra? Sumon Ué Cadê o meu dragão? Ele sumiu daqui Ok Fiz uma espada de meteorito Não acredito cara Que coisa forte O Juan tá ali ó Fazendo as esparas dele Cara Agora eu tenho que encontrar Meu dragão galera Porque igual eu falei pra vocês Eu quero muito pegar Evoluir meu dragão Até o nível máximo dele Pra eu fazer um paraíso pra ele Fazer uma casa Baús Tudo pra ele Pra depois eu começar A ir atrás de outras Mas cadê mano? Tá Eu vou ter que ir atrás Eu vou ter que fazer o resgate Do furo da noite agora A gente Zero zero que sei Indo atrás de seu dragão Que sumiu do planeta terra E o Juan tá ali ó Chocando o dragão dele Aí ele ali ó Olha o dedinho do papai Vem cá com o papai Vem cá Isso Vem cá pra casa Vambora agora Gente Esse episódio começou meio louco Mas ó Não esqueci hein Hoje o nosso inscrito Barra membro Que faz parte agora Do nosso cantinho Que ainda tá meio bagunçado É a nossa Vanessa Procopio Se eu não tiver errado Ela já participou de algum Mas parabéns cara E muito obrigado Por estar acompanhando a série É moça Desculpa Não é cara É moça Perdoe E também gente O nosso inscrito Sixfack Ele comentou pra gente Que se ele fosse eu Pra colocar a regra De não poder roubar os itens Porque assim A gente não pode Pelo menos por agora Roubar itens dos outros Tá Só depois que a série Começar a ficar melhor A gente ter itens bons Porque agora tá todo mundo ruim Todo mundo pobre De item no caso né Mas depois Lá no futuro da série Aí sim a gente pode começar a roubar Eu coloquei uma picareta Ah eu coloquei minha picareta sem querer Eu perdi a minha silk touch Eu sou um jumento Eu coloquei ela aqui Eu perdi minha silk touch Eu sou muito burro Eu coloquei sem querer mano Caraca que ódio galera Tô com muito ódio de mim agora véi Nossa eu ia colocar esse aqui Eu cliquei na picareta sem querer Nossa eu vou ter que fazer outra silk touch agora Ai que beleza Tá vamos fazer o seguinte então mano Vamos transformar algumas coisas Que eu não vou usar por agora Em MC Tipo aqui ó Poções Eu não vou usar por agora É até bom que dá MC pra gente Aqui ó Poção 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 não dá pra colocar Você também não dá Stick dá Fá dá Terra dá Balte dá Você dá Você dá Picareta dá Só poção que não dá Eu acho que eu vou fazer um baú Para as poções Vou colocar aqui ó Baú das poções Vai ficar aqui E o bom é que com o MC A gente pode deixar tudo organizado Vamos supor Eu preciso pegar a iron Aí eu clico aqui em iron E eu posso pegar tipo aqui ó Os iron Tá ligado Então fica até mais organizado Do que esse daqui Esse aqui também não vou usar não Mas não vou colocar aqui dentro Boa Dei MC demais Essa flecha aqui também do Petrinho Eu não vou usar Então a gente coloca aqui E não dá pra colocar Vou colocar a maioria dos itens Que eu não vou utilizar Por agora aqui Porque assim a gente fica até mais organizado As esponjas também Porque as esponjas Eu já até usei tudo já Beleza Vamos lá então gente Pra hoje o que eu vou precisar fazer Colocar o meu dragão Em um nível um pouco mais alto Que é o meu objetivo primário pelo menos Ele tá nível 14 E eu não tenho mais dragon Dragon treat pra fazer isso Então o que a gente vai fazer Vou pegar aqui um pouquinho de osso Vou fazer pelo menos aqui Sei lá Umas 20 20 dragon treat Acho que dá pra fazer 20 Agora a gente pesquisa Acho que é mil Não é mil? Qual que é o nome da carne? Aqui ó É bife Deixa eu pegar um pack Dois packs de carne Nossa senhora A gente tem muita MC Que beleza Vamos lá colocar aqui E vamos ver quantas carnes Vai dar pra fazer aqui 9 Vou precisar de mais bife Eu acho tá gente É vou precisar ter mais Um pouquinho de bife Eu tenho só 15 Deu pra fazer 16 carnes Então eu vou precisar 8 vezes 4 Olha o pessoal conversando Lá do nada Deixa eles conversando lá Eu vou pegar aqui Mais um pack de carne Acho que não vou precisar Disse aqui tudo não Mas eu vou pegar Pronto 20 carnes O que que o povo tá conversando ali Que povo retardado Olha lá Olha lá Que moleque retardado Não vai entender esses carotos Mas vamos lá Vamos crescer no seu folha da noite Ah eu tenho que pescar um peixe também Galera Pra gente colocar no MC Só que antes Eu tenho que fazer uma varinha de pesca Eu vou pegar aqui Stick E vou pegar aqui também Teia de aranha Alguém me explica o que tá acontecendo ali Eu quero rir assim também Pronto Fiz uma varinha de pesca Vamos lá pescar Que eu tenho que deixar Meu dragão sempre alimentado Vem dragãozinho me cega Vamos lá pescar Vamos deixar eles conversarem Na deles por enquanto Aí Hora de pescar Galera Eu tô fazendo isso mano Porque eu quero muito Crescer meu dragão Pra não deixar ele pequenininho Do jeito que ele tá agora Até pra gente conseguir voar Com ele no futuro Mas primeiro eu preciso pescar um peixe Porque assim eu coloco lá na nossa bancada do MC E aí fica fácil Pra depois fazer as coisas Olha ele bonitão aqui ó Junto com o papai É uma bagunça linda De papai Você não vai lá não O tubarão é perigoso Não briga Sem briga Você é da paz cara Não brigue com ele Tubarão você não briga com o meu dragão também hein Isso vem 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 Pesque 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 é um peixe galera Boa Nice Peixe pescado É esse que ele come Ai tubarão não tá me atacando Deixa eu pegar meu dragão de volta Esse tubarão é perigoso Vem bebê Vambora Esse mundo é devasto e perigoso pra você Tá Eu acho que é esse peixe que ele come Se não tiver errado gente Vamos ver aqui É esse mesmo Então vamos colocar aqui o peixe no MC E agora eu vou pegar aqui um E vou assar também Pra colocar esse peixe assado também no MC O Robesão fez uma Uma árvore no meio do nada aqui véi Seria bom eu colocar Banemil também né galera Aqui no MC O que vocês acham Deixa eu pegar aqui e fazer Banemil Pera aí Oxi ele comeu o osso véi Calma aí dragão Você tá com tanta fome assim Pronto coloquei no MC Assou aqui E vamos colocar Pronto Agora a gente pode dar peixe assado Pro nosso dragãozinho Vem cá bebê Toma aí ó Agora sim Feliz Finalmente eu posso pegar ele gente Posso colocar ele No nível 25 Pra ele ficar adolescente pelo menos Venha dragãozinho Venha lindo Vai cresça 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 Se alimenta aí Tá Se não tiver errado gente No nível 25 Eu acho que ele consegue virar E eu não sei se funciona aqui nessa versão Funciona funciona aquele esquema Que a gente faz antigamente Vocês lembram Tá ele já virou adolescente Vamos fazer aquele esquema de novo Funciona véi Que louco Tá ele tá nível 34 Tá pra montar Tá pra montar Ih 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 Deem as boas-vindas galera Porque agora O nosso dragão pode voar Meu parceiro Chama no voo Chama no voosito Chama 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 Vamos pousar aqui com calma Beleza Calma 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 Descemos Agora sim Eu curti Gente Valeu a pena Todo o nosso esforço A gente conseguiu fazer Um dragão Que simplesmente voa Beijo lindo Maravilhoso Olha que dragão mais lindo Cê tá doido Cara Bom eu acho que agora Dá pra gente pegar aqui um pouco de aero E pelo menos fazer uma armadura de aero Até encontrar diamantes Né mano Porque pelo amor de Deus Não tô aguentando Vai ficar tomando dano Igual bobão aqui nessa série Bora fazer aqui ó Calça também Botita Os caras roubando a mesa com madura Para de me roubar Seus ladrões E vamos guardar tudo o resto aqui O que eu não for usar por agora Eu vou deixar tudo aqui na nossa incubadora Na nossa Transmutation Table Na verdade né Dá pra colocar dragão aqui galera Ah não dá véi Senão eu vou fazer uma forma de dragão Ó o Corp Table também vou colocar aqui Não dá pra colocar E esse aqui dá pra colocar será? Não dá também Tá a varinha eu vou colocar Coloquei Até a sapato de aero eu vou colocar Cama também coloquei Que tamanho né mano Quero meu dragão Ele fugiu daqui véi Do nada ele some Olha lá Ivone Que coisa linda Olha aí ó Eu vou deixar ele no nível 50 ainda Vocês vão ver Só que eu não vou focar tanto assim Envoluir só meu dragão Porque a série tem muita coisa pra fazer Como vocês mesmos já viram E uma coisa que eu queria fazer Que vocês até comentaram pra mim Que dá pra colocar nos dragões Era as stones Os dragonfire Essas aqui ó Dá pra fazer uma Uma Shado stone Dá pra fazer também uma Water stone Essa aqui eu acho que eu não consigo fazer ainda Nem essa É não dá pra fazer nenhuma Ah droga Eu queria fazer uma agora mas não dá Depois a gente faz então Bom outra coisa que eu queria fazer Aqui na minha casa também É aumentar esse espaço cara Porque tá bem ruim por enquanto Da forma que tá Só vou pegar aqui então O lápis lazuli E eu vou fazer o seguinte cara Eu vou tentar encantar isso aqui Com eficiência Eficiência 1 Tá bom Vamos lá Não muito bom Picareta Também não é muito bom Facita Ó pra ver com eficiência 3 Nossa bom que essa Esse aqui nem aparece Que eu tô encantado né véi Vamos lá Porque eu preciso abrir um espaço aqui Pra gente fazer tipo Uma estante de dragões Tá ligado Eu quero colocar meus dragões Bem organizados Pra ficar muito bonitinho aqui Cai entre nós Que tá ficando meio poluído Aqui a nossa casa Dessa forma que tá né Eu vou deixar assim Porque aqui tá meio de encantamento Então não vou forçar aqui mais não Eu acho que eu vou abrir um espaço Aqui ó Nesse lugar aqui mesmo Daqui em diante Porque ó Tá faltando espaço Pra gente colocar nossos dragões E também tá faltando espaço Pra colocar nossas armaduras Incubadora Pra não ficar tão apertado Da forma que tá né A picareta desse mod Realmente é boa Ainda bem que a gente fez ela hein Aí os loucos Gritando ali de fundo Meu Deus Eu só tenho amigo louco Não é possível galera Tudo doido da cabeça Tudo Meu Deus Cara que os cara louco Aí era basicamente Isso que eu queria fazer Só vamos trocar esse chão aqui Porque tá muito feio Aí eu troquei aqui Só aparelhos aqui por enquanto Só pra eu conseguir mostrar pra vocês A ideia que eu tava tendo Pra deixar meus dragões Bem organizados e bonitos aqui Entendeu? Faltou pegar um pouco de madeira Pera aí É essa madeirinha aqui mesmo Ah eu preciso da slab né Vamos fazer uma slab Pera aí E vamos colocar aqui No transmutation table Pronto aprendemos Agora a gente pode pegar aqui um tanto Ó eu queria fazer uma parada Tipo assim ó Aqui no chão a gente coloca Uns dragões Deixa eu pegar aqui os dragões Que eu tenho Vamos lá Primeiro a gente coloca esse daqui E aqui do lado A gente coloca um bloco Não vai ter que ser diferente Pera aí que ficou errado Assim ó Um dragão Um bloco E aqui eu queria colocar Umas slabs Será que funciona De colocar os dragões Em cima dela? Ah não não funciona Aqui ó Então a gente faz assim ó Acho que assim fica bacana O que vocês acham? A gente coloca um aqui ó E fica dessa forma Nisso eu posso ir colocando Os dragões que eu tenho Aqui na série ó Não vai ficar da hora Gostei 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 Vamos ver Eu coloco você aqui Você aqui e você aqui Aí rapaz O que vocês acharam gente? Eu curti mano Ficou legal Ficou como se fosse Uma estante de dragões mesmo sabe? E dá pra fazer Desse outro lado aqui também Acho que eu vou ter Até que tirar essa cama daqui Porque eu não preciso de um lugar Tão grande pra ficar essas camas não E aí de acordo com a série Quando a gente for começando A conseguir os dragões A gente pode ir colocando eles Aqui na nossa estante de dragões Vai ficar bonitinho assim cara Gostei Vou tirar esse aqui daqui por enquanto E vou colocar aqui mesmo Tô nem aí Tá eu só tenho que arrumar agora Um lugar pra ficar As nossas encubadoras Porque tá me deixando Com agonício daqui E eu tô achando Que eu vou trocar O cantinho dos escritos Pra fazer ele na reta Não deixar com uma escada Porque tá bem feio assim Dessa forma que eu fiz Gente E se a gente usasse Esse lugar aqui agora Que tá meio Meio cagado Porque eu tirei todas as águas Como lugar pra usar Encubadoras Acho que ficaria legal hein Daria até pro pessoal Usar junto com a gente Por enquanto Tipo assim Eu vou fazer uma escada Que leva lá Vamos ver o que vai dar Isso aqui Tomara que fique legal Assim ó Dessa forma O único ruim é que Eu vou ter que tampar Tudo isso aqui agora Porque tá bem feio véi Qual bloco será que a gente Usa pra tampar aquilo ali A gente tomei em dúvida agora Eu vou colocar até gelo ali dentro Pra gente ter gelo infinito Nessa série agora Deixa eu guardar esses outros itens Tá gelo 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 Mano dá pra gente usar isso aqui O que vocês acham Do Nether aqui ó Esse aqui de gelo Deve ficar bonitão véi Será que fica legal Vamos testar Ah ficaria diferenciado Eu acho hein galera Só que eu vou ter que gastar Muito bloco pra fazer isso aqui E aqui a gente faz até um sistema Pra conseguir deixar Tipo aqui ó De um lado água E de outro lava Tá ligado Vai ficar bem bacana Nossa esse negócio de MC mano Foi uma coisa maravilhosa Na minha vida Eu amo vocês cara Se não fosse vocês Eu nem saberia Que isso aqui existia Fale senhor Fale comigo Tudo bem com o senhor Tá pica Tamanho do jubrisquedo véi Caraca Você já fez ele nascer Tamanho do bichão Tudo ótimo Tudo ótimo Vocês querem ver o meu? Eu só passei aqui Pra jogar na nossa cara Que você tem um horthubra agora né Demorou Demorou A gente conhece os de verdade Com certeza Com certeza Aproveitando que você tá aqui Me ajuda aqui ó Pode me ajudar a construir Eu aceito Obrigado Ah entendi Então devolve os blocos aí Que eu te dei Não agora é meu Muito obrigado Filho da mãe velho Ligiro Ai 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 Dropei 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 Valeu Valeu Joguei sem querer Agora foi sem querer Sem querer né Pra exibir né Eu exibido Agora foi sem querer Eu juro Valeu Valeu Olha só O pessoal falou pra mim Eu não testei ainda Mas pra fazer esse biscoitinho É uma carne e vários ossos em volta É um osso no meio e várias carnes em volta Se precisar eu posso arrumar várias carnes Só que eu preciso de diamantes aí A gente arruma muitas carnes Fechado então Fechado Só um minutinho Tudo bem Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Dois diamantes Você me arruma quantos Dez carnes Muito pouco pra dois diamantes Vinte carnes então Ah Isso Já volto Já volto Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Devoto Vai lá Vamos continuar aqui galera Que a gente vai ter que fechar esse lugar Pra não ficar essa feiura que tá aqui agora Eu fechei tudo isso aqui com esponja Pra ficar desse tubarão E ficou esse negócio esquisito aqui Mas esse bloco aqui é bonito demais galera Por que eu nunca usei isso aqui nas minhas séries né Opa Bom Bom Tudo bom Trato feito então Trato feito Trato feito Pode dropar aí que eu vou te pegar essas carnes E eu não vou roubar você não Quem está rindo Beleza Ó Dropei um Ok 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 então Vai Beleza Vem cá Vem cá Vem cá Qual das carnes você pediu mesmo É Vinte Eu vou assistir noz e vou te dar dois pegs aqui ó Toma aí ó Só porque você foi legal comigo Que isso Que isso Dois pegs Que que isso aqui Que que isso aqui faz É O pai tá rico O pai tá rico Só esse que você tem que saber agora senhor Não não Mas eu quero um desse aqui Se precisar de diamantes pode falar comigo E eu vou fazer isso também Não contarei meus segredos Só me traga mais diamantes Ah Pera Pera Depois a gente conversa Deixa eu terminar aqui a minha construção E a gente conversa É gente Já tá ficando bem melhor do que eu tava antes Deu um trabalho da peste pra fazer isso Só que eu não sei se ficou muito bonito A gente vai ver depois que eu tirar essas pedras aqui Terminar de trocar isso aqui por madeira Que a coisa também dá pra gente ficar mesclando aqui Fazendo uns blocos diferentes Tá fazendo um negócio diferente tá Porém hoje Como vocês viram aqui Eu quero dar início As construções bonitas do mapa Porque construções são boas Até pra deixar o mapa bonito E também pra organizar Coisas legais aqui na série Entendeu E eu vou fazer aqui pra gente Uma torre De vigia Que vai servir Tanto pra guardar itens De dragões Dentro dessa torre Tanto pra gente vigiar Pessoas que roubam itens Porque em outras séries Vocês viram que tem pessoas Que roubam nossos itens Então vamos lá Porque tem muito trabalho E a gente vai servir pra construir tudo isso Primeiro de todo Vocês lembram que eu tinha Limpado aqui toda essa água E tampei com tijolos do Tijolos né Bloco de tijolos Eu achei que tava ficando bem feio Então o que eu fiz Eu peguei um pouquinho De bloco de stone Nessa pedra lisa E tampei toda essa parte Só que tem um pequeno porém Eu fiz uma gambiarra grande Aqui só pra gente tampar Essa parte galera Eu tampei Que isso Tem um mago do eletrobo Pera aí que eu vou matar ele Vai que ele dropa com uma coisa Pera aí Se bem que não é bom matar ele não Ele tá me atacando Tá cor vermelha Não ele tá com raiva de mim velho Ele tá com raiva de mim Será que ele veio me buscar? Por via das dúvidas? Vai pra lá Fica aí embaixo Deixa eu voltar aqui pra cima Nossa ele sumonou um interscredo Só pra me matar velho Que isso? Não só um Ele sumonou vários ali Ih eu vou meter o pé nesse lugar Sai fora A gente vai ter que dar um jeito Naquela parte de baixo ali depois galera Senão vai ficar parecendo uma gambiarra Aqui na nossa série Mas também eu dei uma outra reformada Aqui na minha casa Porque eu sou Eu tenho tique mesmo Eu tenho toque Eu não gosto de deixar as coisas feias Então eu meio que dei uma mudancinha Aqui na parte de fora Pra não ficar tão feio como eu tava antes E aqui dentro Eu dei uma bela organizada Junto com o Pietro lá no vídeo dele E quem quiser ver O que eu fiz lá Só passar no canal do Pietrinho Cês sabem qual que é já A gente conseguiu organizar Todos esses itens aqui A gente colocou uma parte Só pra colocar os ovos de dragões Separamos aqui lado Pra incubadora de lava Incubadora de gelo E aqui atrás Eu tô pensando em fazer alguma coisa Pra começar a mexer com o mod Electro Bubble Wizard Falando nesse mod O nosso inscrito Klausakami Eu acho que se fala assim Ele falou pra ele pegar magias Do Electro Bubble Wizard Que dá pra gente Dá pra ser útil pra gente Entendeu? Dá pra essas Magias do Electro Bubble Wizard Vale muito a pena pra gente usar Então eu vou tentar fazer Aquele lugar lá atrás Agora já E eu também mudei aqui do lado Pra vocês que não viram O cantinho dos inscritos Ele tava direto aqui pra baixo E aí eu vi que tava ficando Muito feio mano Então eu preferi tirar aqui E colocar pra cá Mas bom Tem muita coisa pra fazer Na nossa casa ainda Tem que arrumar essa parte aqui Tem que começar a iluminar Fazer uma decoração bonitinha Arrumar aqui atrás Mas vamos fazer tudo com calma Porque eu sou só um Pelo amor de Deus Ah e também pra quem não viu O último episódio gente Eu consegui fazer O nosso dragão evoluir Ai que susto Achei que ele ia cair pra lá Mas agora que bonitinho Ele tá no nível 34 Eu tô pensando muito Em fazer galera Um ninho pra ele ficar Uma caverna Só pra ele ficar bonitinho Quietinho lá dentro Só pegar um peixe assado Pra ele comer aqui Na nossa transmitente O table do EMC Pra ficar bem bonitinho Tá ligado? O que vocês acham? Eu tô pensando em fazer Nesse episódio ainda Se der tempo no caso Porque tem que fazer Essa torre ainda Arrumar minha casa Crescer meu dragão Inclusive volta pra cá Então vamos com calma Primeiro de tudo Eu quero mexer um pouquinho Com o mod do Electro Bobo Wizard Que junta essa Arcane Workbench Pra quem não conhece E eu queria fazer Um lugar dedicado Aqui atrás pra isso Então a gente vai ter Que começar já Limpando essa área Que eu não limpei Pra ficar organizado Porque agonia Não quero deixar nada Bagunçado nessa série não Vou fazer aqui atrás Um lugar específico Só pra colocar os itens Do Electro Bobo Wizard E aí depois a gente Arruma bonitinho Com decoração e tudo mais Eu vou fazer como se fosse Uma briga de encantamento Aqui vai ser a parte final Então eu vou ter que limpar Essa parede toda aqui Eu tenho que pensar Que tipo de bloco Eu vou deixar nessa parte Também Eu quero deixar um bloco Bem bonito Opa escutei barulho de magia Aquele mago deve estar Me caçando Eu vou ter que matar ele Depois cara Eu deixei o mago com raiva Agora eu me lasquei Aí só tirar essa parte De cima agora E prontinho Rapazes Agora dá pra gente Colocar bem aqui Beleza Vai ficar aqui no canto Porque aqui eu vou colocar A decoração bonitinha E aí vai estar show show Vamos ver Pra quem não sabe Pra mexer com o mod Electro Bobo Wizard Vou até colocar ele aqui A gente precisa ter uma varinha E juntar essa varinha Com feitiços Pra fazer a primeira varinha Pera aí Não tem como Grafitar varinha Pera aí que eu faço o seguinte Eu tenho um livro Que eu guardei aqui Vamos pegar ele Pra gente ver Como é que faz as coisas Pra fazer uma varinha A gente precisa de Stick, pepita de ouro E o Magical Crystal E isso aí são os itens Que eu mais tenho Aqui na nossa série Cadê Magical Crystal Magical Crystal Eu tinha Magical Crystal Cadê ele? Será que eu coloquei Dentro da Da nossa Transmutational Table? Não, não dá pra colocar Um Magical Crystal aqui Ah, tá aqui ó Nossa, mas eu tenho só dois Que isso, véi Pouquíssimo Jurava que eu tinha mais? Ahn... Vou pegar uns Stick aqui dentro Da nossa Transmutational Table Um Stick só tá bom E vamos criar Se eu não tiver errado Pelo que eu vi Ah, faltou o ouro Cadê o ouro? Eu coloquei o ouro Aqui na nossa Transmutational Table, né Vamos pegar aqui o Oritium Eu tô colocando todos os meus itens aqui Pra ficar organizado E também ninguém tem a chance De roubar minhas coisas, né Porque vocês veem Que tem muita pessoa Que é ladrão aqui na série Eu vou tentar pegar Depois de todos os itens E colocar ali dentro Falando nisso Vamos lá Você aqui Você aqui E você aqui Com isso a gente cria A nossa varinha, galera Do Electro Mobile Wizard O único ruim É que ela não tem ainda magia, certo? Ela não tá com nenhum feitiço Pra usar Então, o que eu tenho que fazer Pra começar a funcionar? Eu vou até ler os livros aqui Pra ver certinho Tá, eu entendi A Orkani Workbench A gente já tem Eu precisaria ter um Spellbook Que ele tem a chance De vir um tipo de feitiço diferente É, pelo visto Não tem muito segredo não, galera De como é que faz as coisas aqui Ó, dá pra gente pegar E fazer uma roupa de mago Também depois E tem alguns Quarts aleatórios aqui Que dá pra gente fazer depois Mas por agora O que eu vou precisar mais Vai ser esse Magic Call Crystal Será que dá pra colocar ele aqui? Não dá Hum, não dá pra usar ele aqui Na Orkbench Peraí que eu tenho um livro Que eu peguei, ó Eu tenho um Spellbook Dois Spellbook Três Spellbook Dá pra colocar aqui dentro? Ai, não dá também Que droga E você, Skull Não dá pra colocar também E a armadura dele? Não dá Nossa, tem uns itens muito interessantes Que se desse pra colocar Seria ótimo, hein Tá, eu tenho quatro Spellbook Eu vou precisar só encontrar, gente Essa Magic Call Crystal, tá? É a única parte ruim E aí, como é que funciona? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra gente usar Eu coloco a varinha aqui no meio Coloco um Spellbook E aí eu coloco O Magic Call Crystal Nisso eu aperto isso aqui E aí a gente tem a chance De pegar um feitiço Tá vendo que ele tá codificado? Então É, ele não foi utilizado ainda Depois que eu usar ele pela primeira vez E eu acertar o feitiço Vai mostrar qual feitiço eu ganhei Vamos lá então 3, 2, 1 I like it, bro Ok, é um feitiço Na verdade Não foi o feitiço ainda Então eu errei o feitiço Tá, vamos lá de novo I like it, bro Agora acertei Que feitiço que é esse? Vamos ver Mine Ah, é minerador Nossa, que da hora, galera Mano, que feitiço muito útil Por que eu tô quebrando A nossa pera aqui da casa? Agora que eu me toquei Que eu tô quebrando aqui Deixa eu voltar aqui de volta O que eu fiz Mas é um feitiço de minerador, velho Vamos ver o que faz aqui, ó Mine Ele quebra os blocos E dá ali pra gente Caraca, velho Que bom, ó Então ele é literalmente um minerador Será que esse aqui funciona Com o poder da nossa armadura da fornalha? Porque daria pra minerar tudo com ele Vamos testar se ele quebra tudo Ah, pedra ele quebra Terra ele não quebra Não quebra terra Ah não Quebra sim Mas acabou o feitiço É, gente A única parte ruim disso tudo É que eu vou ter que ter Muito daquele cristal E eu não tenho Ok, então Vamos fazer o seguinte Primeira parte que eu queria mexer aqui nesse vídeo É tirar todos os que eu puder daqui Todos que der, no caso E guardar dentro Aqui da nossa Transmutational Table Porque além de transformar em MC Dá pra gente pegar a hora que a gente quiser, velho Olha que belezura Peixe eu vou guardar Você também Glowstone O olho do Andy Tudo que puder eu vou estar guardando, mano Tá, vamos pegar esses outros itens aqui Eu acho que essa flecha não vai dar pra guardar, tá, galera Coro dá Flor dá Flecha não Isso aqui também não dá Isso aqui dá Esses que não dá Eu vou deixar aqui separadinho nesse canto Que aí dá pra gente voltar e mexer no futuro, ó Isso aqui deve dar com certeza Aqui é o Maxwell Crystal, mano Eu tenho 30 Como que eu não vi isso? Tá na minha frente Vamos lá, guardar só vocês aqui por enquanto Aí o resto não dá pra guardar Vamos colocar aqui então E você, será que dá pra guardar? Uma geléia isso aqui Não dá Tá, livro e isqueiro com certeza deve dar Deu Esse aqui não deu Isso aqui eu não faço nenhuma ideia que é Mas se dá pra guardar é só força Não deu Tá, todos esses devem dar pra guardar Quartos, madeira Nether brick Isso aqui deu Semente também Esse aqui também deve dar tudo Cara É uma coisa certa, galera Essa mesa é a coisa mais roubada desse mod Não é possível, mano Isso aqui é muito roubado Esses não deram Vamos guardar tudo aqui então Até essa essência E esses vão ver o que vai dar pra guardar Caraca, nenhum desses aqui deu pra guardar Nossa, deu pra guardar aquele negócio do dragão, velho Isso aqui, ó Essa iron Que legal É, eu acho que tudo que poderia ser guardado Já coloquei ele dentro O resto eu vou colocar tudo aqui pra ficar tudo organizado Aí, ó Ficou bonitinho até, rapaz Dá até pra tirar esse aqui agora que eu não vou usar mesmo Vamos guardar aqui dentro Até esse guarda, velho Até esse guarda Aí, ó Vamos lá agora colocar nossa farinha pra funcionar, rapaz Isso Que maravilha Coloquei ela aqui E vamos encher ela Será que uns três já colocam no máximo? Tá, deixa eu colocar outro feitiço Mine Vou colocar outro aqui Não, não dá pra usar esse aqui Eu acho que é um Ah, não, é bestiário na verdade Bestiário Aqui, spell book Pronto Aprendi dois feitiços Agora é só pegar aqui E colocar a varinha no máximo Boa, galerinha Agora vamos ver o que esse outro feitiço de aprendiz faz Que eu fiquei muito curioso pra saber Vamos lá A gente tem o mine Que ele minera Olha lá, ó Ele minera Tudo mesmo, velho Tudo Até terra Peraí, se esse mine Ele é tão bom assim Será que ele minera uma coisa específica? Isso daqui que eu queria testar Será que ele quebra obsidian? Ah não, obsidian é muito forte Bloco de magma Quebra Nerd hack quebra E você? Não quebra Ai, que droga Não quebra É, falhou, galera Não é tão forte como eu imaginei Ah, aproveitando que a gente tá aqui Vamos trocar o feitiço Vamos colocar aqui o feitiço de aprendiz No segundo Boa, velho Eu acho que essa varinha não vai funcionar, hein, galera Pra usar o feitiço de aprendiz, tá? Eu acho que não vai funcionar Eu vou ter que fazer uma varinha avançada Aqui, ó Aprendice Wand Eu tenho que juntar com o Small Fence Ah, dá pra fazer É só eu colocar isso aqui, ó Transformar Porém eu vou precisar de vidro agora Aqui, ó Aqui tem vidro Vamos pegar só três Transformar em potinhos Agora é só revestir ela com isso Pronto Criamos a nossa varinha de aprendiz Boa Agora vamos ver se deslibera o poder Tá, ainda não liberou Isso não é uma coisa boa Vou colocar o feitiço de novo, hein Vamos ver se agora vai Ah lá, apareceu e colocou, velho Não, na verdade não tá aprendendo o feitiço, gente Eu acho que essa varinha não pode Ah, por enquanto a gente vai ter que ficar só com isso aqui mesmo, gente Depois a gente volta pra tentar encontrar outras varinhas Mas eu tenho dois feitiços já O resto a gente guarda tudo aqui Deixa eu pegar só uma carne, mano Que eu tô vendo aqui que eu tô ficando com fome já nesse negócio E aproveitando, gente O nosso inscrito A nossa inscrita, na verdade Lídia Santos Pereira Ela falou, sim, que quando eu for fazer o nosso reino Quando a gente for começar a construir o nosso reino Ela falou pra gente fazer um castelo com uma estátua Do Fúria da Noite em cima Que ficaria muito legal, inclusive, no nosso mapa aqui agora E também ela falou que o Big já tem um ovo do Bessa implacável Quê? Mano, dessa forma o meu torneio vai pro brejo, mano O pessoal já tem um ovo do Alpha Eu tenho que ser muito rápido Tenho que fazer mais coisas logo Eu tenho que ficar forte pra chamar a atenção do pessoal Mas vamos lá começar a fazer isso aqui logo Que é um projeto, mano Eu quero dar muito pra frente nesse projeto Que é a torre mais bonita, por enquanto, do servidor Deixa eu ver os materiais que a gente vai precisar Ah, não, isso não é tanto material, não Vamos pegar a primeira aqui O que eu posso fazer? Spruce Nossa, eu não tenho Spruce Lascou Tá, eu tenho o Oak Beleza Tá, vamos por partes Primeiro eu vou pegar a Anvil Nossa, vai demorar um pouquinho pra fazer isso, hein Tá, deixa eu pegar uma Anvil Um pouco de Iron aqui Vamos fazer Anvil Beleza, tem que fazer duas Anvils, né? Beleza, duas Anvils feita Show de bola Agora a gente precisa de Brewstein, Ed, Glass, Pain Eu não vou conseguir isso aqui nem ferrando, velho Tá, aqui embaixo vai precisar muito de Coboistone Então vamos começar pela Coboistone primeiro Depois a gente pega o resto Vamos ativar aqui então O esquema de construir automático Printer E bora lá, galera Porque pelo visto isso aqui vai demorar muito Começa a construir a nossa coisa Mano, a nossa torre vai ficar tão bonita desse jeito Vocês não estão ligados Tá, eu vou precisar ter esse bloco de baixo Que é o Stone Bricks Deixa eu fazer algumas Stone Bricks ali rapidinho Peguei quatro pedras lisas aqui Vamos fazer Stone Bricks Colocar aqui no MC E agora eu vou pegar um tanto de pack É, mas que belezura esse mod Eu amo esse mod de MC, cara Agora só dá ali na construção Vai demorar um pouquinho, mas com... Pegando os itens mais fáceis A gente consegue construir rapidinho isso O complicado é quando começar a faltar item Que a gente vai ter que ficar lá buscando, buscando Que é muito chato, cara É, pelo visto vai faltar até umas escadas aqui fora também Mas depois a gente pega isso Nossa, já tá acabando os blocos, gente Vocês acreditam nisso? Olha isso, tá acabando muito rápido, cara Acabou E não construiu nem um terço do negócio Meu Deus, isso aqui vai demorar muito Pra que que eu pego esses projetos gigantes, cara? Só pra deixar vocês felizes, olha aí Tão felizes? Tá, eu vou precisar ter mais Coboistone E mais Stone Bricks Nossa, eu vou ter que pegar muita coisa Tá, eu vou pegar um tanto de Stone Bricks aqui Coboistone também eu vou pegar um tanto Pelo menos não vai faltar Se faltar, a gente vem e coloca de volta Vamos lá que tá ficando a noite já nesse negócio Ai, faltou fazer escada de pedra também Ai, agora vai começar a fluir esse negócio, véi Olha, eu achei que ia ser muito impossível fazer Mas essa primeira parte tá até que fácil, gente Olha isso Tecnicamente já terminamos a parte do início aqui já Aí, ó Tecnicamente a parte do início tá pronta Faltou só essa madeira aqui Mas depois a gente pega ela Vamos continuar com a parte de cima Onde é muito pedregulho É a parte mais simples, pelo menos Aê, segunda camada Praticamente pronta também Agora vamos pra terceira Ô, belezura Tá fluindo, gente De pouquinho pra pouquinho tá indo Nossa, fica vendo que legal O nosso bloco só indo embora Fica vendo, olha o tanto que tá indo embora Ai, meu MC, mano Tá tudo indo embora É, galera Eu acho que na questão do pedregulho E das Stones Eu acho que tá acabando já, véi Se já não acabou, né Ah, não, tem que ir ainda Vamos dar só uma verificada a mais É, parece que realmente a parte das pedras E das Stones Briggs acabou, gente Eu tenho quase certeza disso Bom, eu acho, pelo menos Agora vamos guardar tudo isso aqui Que a gente pegou E bora focar nos outros itens que precisam Eu vou ter que fazer Uma Kobo Stone Slab também Faltou 12 aqui, ó Nossa, fiz dois packs Faltando só 12, cara Tá, agora a gente vai precisar de Spruce Será que eu tenho Spruce aqui? Deixa eu ver Spruce Nossa, ainda bem que eu tenho Spruce Cara, eu jurava que eu não tinha Vou pegar o máximo de Spruce Que eu precisar aqui Vamos lá Agora aqui vai ser a parte só da Spruce Só tem Spruce nessa construção Aí, isso aqui é só pra vocês terem um gostinho De como é que vai ficar essa parada, galera Tá começando a ficar show show já, mano Ah, enquanto tá construindo aqui Eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho O nosso inscrito, Guilherme Guilherme Senna Ele comentou pra gente Que o mod Project E É muito diferente do que eu penso Porque, tipo assim Se a gente colocar um diamante E colocar na mesma Ok E se a gente pegar três pergaminhos universais Dá pra gente escolher um dos elementos Ou isso aí, tipo assim Eu não entendi muito bem O que ele comentou Mas a questão dos pergaminhos Foi muito útil Porque, tipo assim Se a gente encontrar um pergaminho universal Dá pra escolher qualquer pergaminho, cara Porque tem um mod do Avatar aqui também Pra quem não sabe Imagina aí a gente pega um pergaminho universal E pode pegar uma subdobra com ele Nossa senhora Tem muita coisa pra fazer, velho Caraca, que zica Nossa, é muito bom Que não tem ninguém no servidor, velho Porque na hora que todo mundo entrar Vai ser uma baita surpresa Isso aqui que eu tô fazendo Ninguém vai nem fazer ideia O que que é isso aqui Quem que é o louco que fez isso? Tá doido Nossa, acabou a madeira Vou ter que ir lá buscar mais Eita, velho Tá ficando brabo Tá ficando muito brabíssimo, gente Top Tá, eu vou até aproveitar também Que eu vim pegar madeira Vou pegar uma escuba stone aqui E fazer isso aqui, ó Aí assim, ó Assim que se faz Dá pra colocar aqui dentro? Dá Agora é só pegar um tanto aqui que precisar Ih, o Roman entrou Filho da mãe Ele vai ver eu fazendo Tomara que ele não venha aqui em casa Porque senão ele vai ver a minha construção Deixa eu ver o que está faltando Trap door Mais aquela madeira mais branquinha E mais escurinha, beleza Tá, vamos pegar o tanto dessa aqui Um tanto dessa aqui E show de boleta Vambora, continuar a construção Aí, faltou você, né Eu vou ter que fazer umas portas depois também, gente Qual que eu me esqueci da porta aqui, ó Tem uma porta aqui dentro pra fazer Ah, tem que fazer umas gratidinhas diárias também Nossa, mas vai gastar pra fazer essa casa, hein Pelo amor de Deus Essas torretas aqui vão me dar Vão fazer eu gastar muito dinheiro com isso Vamos ver o que está faltando Aqui também tem Tá, eu acho que essa parte da cowboystone já acabou, não? É, deve ter acabado Agora vamos lá voltar pra parte de cima Que é a parte mais chata Mas está acabando, pelo menos Tá, vou ter que transformar um pouquinho de você aqui E um pouquinho de você também Beleza, vamos continuar Meu Deus, agora que eu vi, mano Eu vou precisar ter muita dessas escadas de Spruce também Vamos só gastar as que eu vou precisar aqui em cima Que é mais fácil, né Vamos lá no mais rápido aqui Já que eu estou com elas Nossa, e agora que a Romano vai fazer uma cama Meu Deus Aê Esse mod é maravilhoso Só 50% do servidor precisa estar dormindo Pra ele virar o dia Aí, ó Dá pra ver que essa parte da parte de baixo aqui A gente já terminou Falta só a parte de cima Dá o retoque final Ai, galera Oficialmente eu posso falar pra vocês Que as partes mais chatas A gente terminou Falta só conseguir agora Os itens em específico E aí tá tudo terminado Finalmente Ai, cara Ficou muito da hora, galera Eu não vou terminar hoje Porque eu tô vendo Que a gente ficou muito tempo nesse negócio Mas ficou faltando Só conseguir algumas partes Um pouco fáceis Eu diria, né Que é aquelas coisinhas ali Ali em cima E alguns detalhes na parte de baixo Porém, comentem pra gente aí O que vocês acharam Da nossa nova torre de vigia de dragões Ficou muito da hora Só vou fazer um caminho Que vai interligar pra essa ponte nossa aqui Pra não ficar muito fio o negócio Aí, agora sim ficou massa Depois a gente continua Porque, pelo amor de Deus Eu não aguento mais Nossa senhora Que cansaço Vamos guardar todos os riscos Que a gente usou aqui nesse vídeo Gente, eu acho que a minha bag Foi pra aqui dentro Sem querer, véi Nossa, que sacanagem A minha mochila foi lá pra dentro, mano E agora? Eu perdi a mochila Ainda bem que não tinha meus Quase que eu perdi meus ovos Ainda bem que eu tirei Nossa, ela foi lá pra dentro Ainda bem que eu tinha tirado Cara, que medo O resto eu vou guardar tudo aqui, ó Pronto Amimir E galera, lembrando do último episódio Que eu falei pra vocês Sobre matar o Stone Umas pedras que tem agora No Dragonfire Essas pedras aqui Tá vendo essas pedras? Vocês comentaram muito pra gente Que se eu conseguir craftar Essa Stone A gente pode deixar Os nossos dragões diferentes Teve até um inscrito Que foi o Felipe Fernando Que ele comentou Que se a gente der uma Shadow Stone Pro nosso furo da noite A gente faz ele ficar diferente Eu quero muito testar isso Então nos próximos episódios Eu vou tentar começar A ver um pouquinho Sobre o mod Dragonfire, mano Pra gente terminar por completo Essas coisas E hoje nossos dois inscritos Barra membros Que conseguiram entrar No nosso cantinho Foi o Jean Carlos E o Biel Dragon, beleza? Muito obrigado a todo mundo Que tá se inscrevendo no canal E todo mundo Que tá virando membro De verdade Tá ajudando muito o canal De uma forma incrível, velho Vocês são demais Caraca, esse episódio aqui Foi tenso, mano Pra vocês pode ter passado Muito rápido Mas pra mim Meus amigos Foi uma loucura Mas agora que nossa torre Tá praticamente pronta Ainda falta alguns detalhes Que eu vou fazer depois A gente pode começar A colocar itens Só de dragões Aqui dentro Entendeu? A gente pode fazer aqui Sei lá, um caminho Pra levar Eu tava pensando Em fazer essa torre Literalmente pra isso Pra eu conseguir ver Lá de cima as coisas Igual vocês viram Que dá pra ver E também pra gente Colocar só coisas De dragões aqui perto Eu posso fazer uma abertura Aqui, ó E levar tipo Pra uma caverna Do Furo da Noite Eu posso abrir aqui Uma abertura E levar pra uma caverna De outros dragões Que a gente tenha Tem muita coisa Que dá pra fazer É uma infinidade De coisas que dá pra fazer Nessa série, cara E a gente também Tem que mexer um pouquinho Depois com o Electro Bubble Wizard Cara, que eu fiquei sem mexer Fiquei até perdido aqui Com essa construção Só pegar uma dragão Que rapidinho Onde você tá indo, vem? Vem cá Volta aqui Aí ele veio, vem Ai, ficou faltando Muita coisa pra gente fazer Arrumar aqui a nossa casa Que é essa parte de trás Arrumar aqui Arrumar lá atrás também Arrumar outras coisas Ir atrás do Electro Bubble Wizard E também crescer Nossos dragões E fazer outras coisas Mas, mano Eu curti muito O resultado dessa torre Espero de verdade Que vocês também Tenham gostado Porque de verdade Nessa série, mano Eu quero fazer Tudo que for possível Explorar os mods Fazer construções Nossa, ficou muito bonito, velho Galera, eu ia começar Mais um episódio Da nossa série Só que eu comecei A andar pela nossa casa E eu tô escutando Um barulho insuportável Mano, que bicho Que é esse, velho? Eu acho que isso aqui Cicada Será que é isso Que tá fazendo esse barulho Na minha casa? Ou será que é isso? Não, isso aqui ilumina Olha lá, parou Parou Era isso Ah, mas se eu descobrir Quem que foi o filho da mãe Que fez isso na minha casa Eu vou quebrar Ah, aqui, ó Encontrei mais um Sabia que Ai O pessoal é muito sacana, velho Esse cara colocou Um negócio que faz barulho Tirei Parece barulho de cigarra Na verdade é uma cigarra Ah, mano Tem mais barulho Ainda não acabou Não, agora acabou Véi Desculpa pra mim Quem que fez essa potifaria Aqui na minha casa Que eu vou atrás do pilantra Olha, olha Aqui mais um Que ódio de quem fez isso Tem mais ainda Pronto, acabou Ah, mas se eu descobrir Quem que fez isso aqui Tá lascado na minha mão Mas continuando Estamos aqui numa série Que estamos construindo um reino E também estamos Indo atrás de dragões E descobrir sobre os mods novos Por exemplo Temos aqui Uma Transmutation MC Que basicamente É um tablet Do criativo Que eu costumo falar Se eu colocar um item aqui Ele ganha um pouco de MC E eu posso transformar Em esse MC Em itens do qualquer Do mod, velho Tem até uma Iron Backpack Que eu acabei bugando ela aqui Sem querer Olha isso Eu buguei a Backpack Coloquei aqui sem que nem Dá pra ter colocado Mas resumindo é isso, mano E hoje E hoje o que a gente vai fazer Além de crescer Ok Mais um dia normal Na Era dos Dragões Ah, e eu sou um jumento E ainda fui atacar eles Oxi É da Twilight Forest Por que tem zumbi Da Twilight Forest Dentro da minha casa Isso aqui tá muito específico Pelo meu gosto Vamos lá com eles, vai Romano, pelo amor de Deus Agora eu vou explicar O que tá acontecendo Por que tem zumbi da Twilight Forest Aqui, velho Me ajuda a matar aqui, por favor Caraca, velho Isso aqui tá específico demais Pro meu gosto Foi o Big, né Mas por que que ele spawnou Literalmente perto da minha casa Eu não adi muito bem Tenho certeza que foi o Big Que colocou ali Cara, é o seguinte, ó Eu acho que foi o Big Eu também acho O pessoal vai descobrir pra mim Mas, gente, ó Antes de eu começar o meu objetivo Que eu falei pra vocês Antes de eu ser tão roupido Pelos zumbis Hoje eu quero fazer Os nossos dragões crescerem Nosso dragão, na verdade Porque eu tenho só o 6 agora Que é o Fura da Noite Colocar ele em nível 100 Porque nos testes que eu fiz Nas outras séries O Fura da Noite Era o dragão mais rápido que tinha Então eu já quero colocar ele em nível 100 Pra gente poder atrair De outros dragões E eu tava dando uma olhada pelo mapa E parece que o pessoal Construiu um negócio muito lindo aqui Fizeram um spawn zika do baile, cara Dá até pra gente teletransportar aqui Usando essa Waystone, altar central Se não tiver errado Ali pra trás O Paulinho começou a fazer a casa dele Ali, ó O Paulinho fez a casa dele aqui E o Pyrex fez a casa dele ali atrás O Big fez a dele ali atrás também Resumindo A série tá indo em direção certa, beleza? Ai, ai Então vamos lá Começar nossos objetivos Que hoje o dia vai ser repleto De coisas pra fazer É, não tô nem brincando, cara A gente tá lascado hoje Mas eu lembro que no último vídeo A gente terminou Na verdade a gente quase terminou De fazer a nossa torre Ficou faltando alguns materiais Deixa eu colocar aqui só de novo Aqui a nossa, né Colocar aqui a esquemática de novo Pronto Agora sim Vocês podem ver que nessa esquemática Tá faltando itens básicos Pra gente terminar, né E um deles Que eu não tinha feito Era esse Que é como se fosse Um vidro roxo Certo? E pra gente fazer esse item Eu precisaria ter Cocoa Beans Que eu encontrei Uma Django pra gente fazer E já fiz Pra aprender aqui Na nossa bancada de MC Agora pra gente fazer aqui Deixa eu pegar de novo Cocoa Beans Deixa eu ver como é que faz Pra gente fazer Bro O que que os caras Tão conversando aqui, velho? O que que tá acontecendo aqui? Alguém pode me explicar O que tá acontecendo aqui? Como é que é? Aham, tô de boa Você tá falando sobre o que aí? Qual presente? Uma picareta De que? Que picareta que é essa, velho? De que mod que é? Do Project E? É do mesmo mod do MC Isso aqui, não é? Velho, é uma picareta De matéria negra Isso aqui, Romano Como que você fez essa picareta? O cara tá pouco roubado O pessoal que não entende Olha aqui, galera Essa picareta Ela é simples, gente Absurda Olha isso aqui O quanto absurda ela é Você não tem uma pá dela não, Romano? Pra mim, velho? Não tenho, mas eu consigo fazer Mano, se você fizer Não vai recusar, não Tem um custo Qual custo? Pode falar Um abraço Tudo bem Dá um abraço aqui, vem cá Não tenha vergonha Pronto, abraçado Tudo bem Mas depois da conversa, melhor Muito obrigado pelo presente, inclusive, tá? É nóis, meu querido Caraca, galera O pessoal tá dando presente aqui Mano, já vai agradecer lá ao Romano Pelo apresentar que ele me deu Absurda Mas vamos lá Deixa eu focar no meu objetivo Que eu não consigo focar, velho Tá louco? Quero fazer uma coisa O pessoal sempre me chama Ok, pra fazer esse vidro marrom Eu vou precisar ter vidro E cocobinho, certo? Vou pegar aqui vários vidros Aqui pra gente fazer E vamos lá Que eu vou fazer só uma aqui E aí eu vou colocá-la Dentro da nossa bancada Aqui, ó Aprendeu Aí, ó, bem mais simples, velho Agora o que que pega? Eu só tenho que vir aqui E pegar os vidros prontitos Eu também deixei separado aqui Alguns dos itens Que a gente ia precisar Então, na teoria Temos tudo o que precisa Ah, não Eu tenho que fazer Steiner de Glasspanel Eu fiz errado, velho Tem que fazer isso aqui, ó Agora sim Vamos lá Ai, não tem como aprender esse Droga, eu vou ter que fazer na raça Agora sim Vamos só confirmar Se tá tudo certo aqui Ok, Valiébile, Valiébile Dundale Eu já tenho Dundale, não tenho? Eu tenho Dundale Por que eu não dei a Valiébile? Ah, não, tem sim A Valiébile Dundale Isso aqui dá pra gente pegar depois Essa madeira dá pra gente pegar Já tem também Tá, eu tenho que fazer Redstone tocha E Redstone lamp Mas são os únicos itens que faltam Redstone tocha Redstone lamp Caraca, velho A gente vai terminar a nossa torre Que felicidade, velho Desculpa gritar, galera Eu tô empolgado Tá, vamos pegar aqui então A Glowstone Primeiro eu vou fazer aqui A nossa Redstone lamp E eu preciso fazer Bloco de Glowstone Interessante A pá que você pediu? Já? Tó, tó Já? É Caraca, velho Eu te pedi alguns segundos só Pelo amor de Deus Deixa eu testar ela aqui rapidinho Só pro pessoal ver Por que eu quero tanta essa pá Olha eles que roubaram essa pá, galera Bagulho sinistro, velho Ah, ah Já que eu te dei a picareta Uma pá Eu tenho um serviço pra ti lá Tem que planar um terreninho lá perto de casa Lá, meio que uma montanha De uns 500 blocos de altura Cê é louco? Eu vou lá e não vou nem reclamar Com esse presente que cê me deu aqui Fih, até te dá um beijo Eu te dou Mentira, não gosto Ah, eu também não, hein Vamos lá, obrigado Obrigado pelo presente, cara Vai ajudar muito Brincadeiras à parte Galera, não levei a série, não Se vocês levarem a série Tudo que eu faço Pelo amor de Deus Eu tô perdido Vamos lá fazer então A nossa Redstone lamp Beleza Vai dar pra fazer 15, né? Quanto que eu preciso ter? Nossa, era só 12 Agora falta a Redstone toche O bom da Redstone toche É que é só eu pegar aqui E eu colocar Eu acho que dá pra prender ela Vamos colocar aqui Na bancada de MC Deu pra prender E vamos pegar aqui as 12 Pronto, vamos terminar Nossa construção logo, mano Que eu tô empolgado Pra isso acontecer Vamos lá, ativar o printer E só a gente chegar perto Agora das coisas Que vai começar a ser construído Vamos lá E prontinho, meus lindos Falta apenas o nosso último Andar, galera Eu vou chorar Nem creio que tá acabando isso Ai, galera E com isso Eu posso dizer pra vocês Que oficialmente Terminamos o nosso Primeiro projeto Aqui da série Que é a nossa Torre de Vigia de Dragões Vocês não entenderam Muito bem ainda O que eu quero fazer Com essa torre no futuro E o porquê eu fiz ela Mas daqui a pouco Na série vai começar Fazendo sentido pra vocês Beleza? Fora que também Uma baita construção, cara Fala que não ficou lindona Eu adorei Agora é só tirar aqui A nossa esquemática E prontinho Primeiro projeto da série Tá completo Agora chegou a parte mais difícil Que a gente vai ter que mexer por dentro Mas depois a gente faz isso Perigoso, perigoso, perigoso Pera aí, galera Vamos guardar tudo isso Que der pra guardar aqui E o resto a gente guarda no baú Spawn no meliante ali atrás Calma, eu vou ter que acabar com ele Sem que ele exploda A minha construção Calma, corre, 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 corre Toma o meliante Matei Mano, eu vou ter que iluminar Essa aqui hoje Não tem como E pra gente fazer isso Pra gente iluminar a nossa casa Eu já tive até uma ideia Que não vai ser tão complicado Assim de fazer Eu vou precisar só ter Dois botões de madeira Pra fazer isso daqui Pra quem sabe Pra quem conhece do mod Já entendeu pra que eu vou usar isso Pra eu simplesmente Ir atrás Cadê delas Aqui, ó Tá aqui? Não é nada Aqui que tinha elas Tinha umas cerezas aqui, véi Sumiram? Caraca, eu tô caçando As cerezas aqui, galera Já até encontrei outro Ninho de dragão alfa Vou até marcar o e-point aqui já Ah não, se pá Que foi isso aqui Que eu peguei aquela vez Não foi? É, foi ele mesmo Tá, eu acho que talvez Eu tenha encontrado Algo diferente do mod Gente, eu quero muito Ver o que é isso Fiquei curioso pra saber O que será que é isso aqui? Véi, tá parecendo Um super caranguejo Deixa eu spawnar isso aqui Pra ver o que acontece Eita Ó, 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 ó Que da hora Caraca, velho É alguma coisa de portal Ué, cadê o negócio Que eu tava ali? Sumiu? Mano, por que você tá me atacando De graça? Ele tá protegendo aquele por acaso? Isso tá muito específico Pro meu gosto Ah, não tem nada aqui Vocês podem comentar pra mim depois, gente O que será que tinha aqui O que era pra ter nesse lugar? Porque tá parecendo Ser algo diferente pra mim Mas, ó, encontrei Uma coisa que eu queria Esses três blocos aqui também, ó É um bloco muito legal Aqui, encontrei Isso Nenhuma pesada seria, mas E o dragão vai acabar Se matando ali Tomara que dê pra colocar Esse aqui no EMC, velho Se dê pra colocar Vai ser perfeito Ai, deu pra colocar Boa Uh, deu pra colocar tudo Aqui, ó Prismarine Eu vou pegar um pack Se eu não tiver errado A gente faz esse bloco Como é que faz o bloco de Prismarine? Ah, eu tenho que ter shard também Será que eu tenho shard? Não tenho Tá, eu vou ter que ir atrás Desse shard ainda hoje Porque eu preciso iluminar Minha casa Tá muito escura Mas vamos lá, galera Porque primeiro Hoje eu vou pegar aqui Um pouquinho de Dragon Treat Porque hoje Eu quero tentar colocar O nosso dragão Fura da noite No nível 100 Isso porque Igual eu expliquei No início do episódio O Fura da noite Pra mim, pelo menos É um dos dragões Mais rápidos Do mod, tá ligado? E quando ele fica nível 100 O bicho não fica mais rápido ainda, velho Então, ó Separar aquele bloco Que vocês falaram pra mim E a gente vai colocar Esse pilantrinha No nível 100, velho Porque aí a gente vai testar A velocidade dele Olha que beleza Velho, com esse bug Que vocês comentaram pra mim É muito rápido de bulu Olha isso É só sair clicando, cara Que negócio roubado Vamos lá Nível 100, gente Ele já tá no nível Que nível que ele tá? Nível 78, né? É, provavelmente vai dar Aqui essas carnes que eu tenho E aí eu vou pegar depois Pra testar a velocidade dele Se ele realmente tá rápido assim Da forma que eu tô achando Pra gente testar Se ele realmente é rápido Da forma que eu tô achando E pronto Deixa eu testar Vai que o mod atualizou E dá pra colocar os dragões Em níveis maiores Eu vou pegar aqui mais uma Dragon Treat E aí a gente vai colocar ele aqui No nível Não dá pra colocar 101 É, esse aqui é o máximo mesmo Vamos testar agora Vem cá Que ceizinho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Você não foge não, linguão Vamos lá, galera Hora de testar o voo Do nosso dragãozinho Que agora está nível 100 Mano, ele é muito rápido, velho E tem uma teoria Na verdade não é uma teoria não É uma tese que a gente faz, ó Quando eu vou muito pra cima E eu desço depois Esse dragão Olha a velocidade Que ele vai indo Olha isso, olha isso que da hora Ele aumenta muito a velocidade dele, galera É muito da hora isso daqui Cara, já dá pra gente começar A promover uma corrida de dragões Aqui na série, hein, mano Agora que a gente já tem Um dragãozinho Provavelmente o pessoal Também já tenha Olha aí, que louco É, belezura Nossa, é muito lindo Fica voando com ele, velho Cadê, será que tá alguém aqui perto? Tem o Juan e o Paulinho Vamos lá passar voando Perto dele Só pra mostrar o nosso dragão novo Salve, rapaziada Rolesão de furo da noite aqui Olha o Paulinho ali Tá ali invisível Mas ele tá ali Deve tá bugado Nossa, que da hora, velho Meus amigos Eu acho que eu fiz a escolha certa Nessa série De pegar o furo da noite, viu O bicho é muito lindo, mano Só que eu vou pegar aqui Rapidinho Fica aqui, hein Deixa eu alimentar ele rapidinho Galera, se não essa peste Ele não se alimenta Me segue, vem aqui Aê Come e fica feliz, meu lindo Pronto Satisfeita Agora volta aqui pra nossa orb Show de bola, galera Caraca, eu não creio Que a gente conseguiu fazer isso, mano A gente colocou o nosso furo da noite Nível 100 já E foi muito fácil Agora sim a gente pode Atrair de outros dragões Igual eu falei pra vocês Nessa série Eu não vou fazer a burrice De ficar pegando muitos dragões E não cuidar deles, tá ligado Eu quero pegar um de cada vez Devagar Que aí esse negócio vai fluindo Vai ficando legal Beleza, mas ó Tô escutando, tô escutando Parece que chegou o recado Dos nossos espiões Da série Era dos Dragões O nosso inscrito Neide dos Anjos A nossa inscrita Ela comentou que o Paulinho Tá muito forte E já tem dois dragões E um ovo é muito bom Toma um pouco de cuidado Com isso, hein, cara Porque querendo não A série ainda Sem a competitiva E a gente precisa ficar muito forte E também o nosso inscrito Ivan Victor Ele falou Olha que legal Ele falou assim Olá, Alexei Comeciante Ivan Ao seu dispor Olha o que parece Roman e Drydeck Fizeram uma espécie de aliança Simplesmente porque Romano Pediu para o Drydeck Morar junto com ele Isso aí de veras interessante Quer dizer então Que já está se formando Timinhos no servidor Bacana saber disso E o nosso inscrito Sem pai Ele falou que já Até salvou A playlist da série, mano Porque essa série Tá muito boa E ele também falou Que pra ele Ele tá até admitindo Que essa aqui É uma das melhores séries Galera, de verdade mesmo Muito obrigado Ao carinho que vocês Estão tendo comigo E a série que eu estou fazendo Prometo pra vocês Que eu vou dar O máximo da minha pessoa Em todas as séries Que eu faço Vocês estão vendo aí, né, mano Eu tô morrendo Pra fazer construções Ai, mas é isso Acontece Vamos lá Que ainda não acabou Os objetivos Tem muita, muita coisa Pra gente fazer Tá, eu vou ter que ir atrás Então Daqueles treco de prismarino Que eu falei pra vocês Eu quero muito pegar algo Pra iluminar nossa casa, cara Tá muito escuro E eu preciso também Iluminar nossa torre Opa, 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 opa Será que isso daqui É um sinal? Será que isso daqui É um sinal pra gente? Tomara que tenha prismarino Ali dentro Nossa, se eu tivesse Silk Toach, galera Será que dá pra encantar Essa picareta com Silk Toach? Tem até um ovo de dragão Um hidrópter Caraca, é verdade É um hidrópter, galera Caraca, velho O hidrópter é muito lindo Pra quem não sabe Vou pegar ele aqui Também vou pegar Esses blocos de ouro Cadê a picareta que o Romano me deu? Olha, a picareta é bem útil mesmo O Romano te fez a boa, velho Aqui, ó Fala pra vocês Aonde eu consegui as esponjas Daquela hora Foi bem nesses lugares aqui, fi Vamos só respirar E vamos lá pegar mais ouro Esses ouro dá muito em MC Tá, deixa eu voltar aqui em casa E eu vou tentar conseguir pegar E conseguir uma Silk Toach pra gente Mano, nem que seja de diamante Eficiência 3 Peraí que eu tive uma ideia Daí a gente conseguir muito XP Caraca, como eu não pensei nisso? Se eu não estiver errado Era por aqui Galera, pra quem não sabe Do que eu tô falando Lá no vídeo do Petrinho Recomendo vocês larem ver A gente encontrou esse ninho E aqui dentro Tinha esse border de XP, mano Será que dá pra colocar isso aqui Dentro da nossa Mesa de MC? Porque se der A gente vai ter XP infinito E dá pra encantar Qualquer tipo de coisa, mano Dá pra gente fazer um P5 de armadura E fazer a melhor picareta A melhor espada A melhor machado A melhor tudo Caraca, meu irmão Ainda bem que eu pensei nisso Tomara que dê certo Tomara que dê certo Ai, que droga, velho Não dá certo, galera Mano, mas se desse Ia ser muito apelão Não, pelo menos o ouro dá Tá, eu vou pegar aqui Uma picareta de diamante Vamos ver se eu pego aqui De primeira Eficiência 3 Vamos tentar pegar uma Silk Toach, vai É, se bem que não tá pegando Os 30 de XP Vamos fazer aqui mais umas mesas E vamos colocar elas aqui Pronto, agora tá pegando 3 Nossa, veio o Kramer, mano O que que é esse tal de Kramer? Que eu nem faço nenhuma ideia Tá, eficiência 2 Outra picareta de diamante Fortuna Nossa, agora eu tô com 29 de XP Vamos lá, outra picareta Mano, não vem, velho E se eu colocar em livro? Ah, não, em livro é muito difícil de vir Não vem Simplesmente, não vem Silk Toach, veio Beleza, conseguimos Tive que usar muita picareta aqui Mas deu certo, pelo menos A boa notícia é que eu só preciso conseguir 4 de XP Mas tirando isso tá ótimo E aproveitando que eu consegui esse ovo de Hidroptera Eu acho que eu vou colocar até ele aqui, ó Junto No nosso arsenal de dragões Que a gente tem aqui na série Tive uma ideia, galera Daí a gente conseguir Esse XP que eu falei pra vocês Só que vai ser uma ideia um pouco louca, né? Eu vou fazer aqui algumas maçãs pra gente Rapidinho Não dá pra grafitar? Não dá pra grafitar! Mê, como assim, velho? Fui baitado Fazer duas dessas aqui, então Tá, a gente vai ter que matar um dragão do Ice Endfire, galera Isso porque eu quero começar a fazer as armaduras do dragão do Ice Endfire E também eu quero conseguir os 4 de XP que falta pra conseguir a Silk Toach, mano Eu não vou parar de ir atrás disso Até eu conseguir pegar o que eu falei pra vocês Que é aquele negócio pra iluminar minha casa Tá, agora a gente só vai ter que encontrar agora um ninho Ali! Encontrei! Tá, a gente vai ter que brigar contra ele, velho Nossa, seria bom se eu tivesse o pergaminho do Avatar Eu ia acabar com ele rapidão, galera Calma, deixa ele me atacar Só espera ele tacar o fogo em mim Vem pra atacar, vai Tomou Beleza, vou aumentar debaixo d'água Lascou, lascou, lascou Comi Isso, continua debaixo d'água Só tem ano, servidor? Maravilha Beleza Vamos lá, vai Corre Nossa, ele tira muito dano Tá, eu podia aproveitar agora Que eu tô bem fraco, eu não tenho nenhuma armadura ainda Ah, ele me acertou, droga Beleza, entrei debaixo d'água Vamos lá Ele não pode me acertar, mano A gente tem que roubar o ninho dele Isso, fica aí mesmo, vai XP Tem área, ouro, mas não tem XP Tomara que ele não volte pra cá Opa, obsidian, é bom pegar pra colocar no MC Osso também Tá, eu acho que foi o seguinte Vou marcar o report primeiro Ah Vou voltar pra casa E eu vou colocar aqui no MC E vou fazer uma armadura de obsidian, galera Por enquanto vai ser uma das melhores armaduras que eu posso ter Só pra não morrer pra esse dragão mais Armadura full obsidian, fi Tomara que agora a gente não morra pra ele Ela tem algum poder? Tá, ela tem protection Fire protection 4 Perfeito, mano Perfeito pro que a gente precisa Vou até guardar o resto das coisas E vamos lá, vai Ah lá, o dragão tá bem perto Vamos ver se a armadura de obsidian realmente é boa Vem Óbvio, dragão Cai dentro Nossa, ele grita alto, hein Caraca Isso, armadura Armadura é perfeita Vou pegar um pra ele, galera Nossa senhora, a mordida dele me quebrou, véi Eu não tô mudando pra fogo Isso é bom O complicado foi só que ele me mordeu Aí me quebrou, total Espera ele vir pra água Até tem um ciclope ali do lado, véi Do nada um ciclope Quanto dia que ele tá? Pera aí, dragão Deixa eu ver quanto dia você tá Fica parado Ele tá com 160 Dá pra matar, gente Vai Boa Corre agora Nossa, eu deveria ter feito uma ação, véi E se eu atrair o ciclope perto do dragão? Eles vão brigar, não vão Isso, deixa eu pegar ele de costa Vem Beleza Tomou quase, véi Tomou quase Vambora que a gente não vai desistir, galera Agora vai dar certo Pó vim, pó vim Cai dentro 130 Ai, quase morri Tá começando a ficar difícil já Me ajuda aqui, ciclope Cara, a armadura não tá protegendo Tá protegendo, tá Mas ele é muito forte, véi 127, vai Tá Ele tá com 127 de vida A minha espada Ela dá exatamente 8 de dano Eu poderia ter encantado ela, né Mas eu fui burro Agora já foi Isso, continuo na água Bom, continuo na água Eu vou chegar só de maciota aqui Toma, 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 toma Toma, toma, toma Beleza Deixei ele com 90 de vida Nossa senhora Tá muito difícil, cara Tá me dando um Vem, eu tô ficando muito Empolgado com essa série, véi Caraca, que da hora E olha que essa aqui Não é a primeira vez que eu mexo com o dragão, não, tá Ainda tô empolgado pra mexer com ele Isso, fica parado Paradinho, paradinho Vem, toma 80 de vida 70 de vida Desvia, volta 60 Mais umas 7 espadadas só 55, vambora Uh, acertei 2 espadadas Nice Me pegou de jeito Vamos lá, galera Falta só mais 1 espadada Trilha de vida Ataca, o fratório já ataca Ele não quer atacar, galera Por algum motivo, o fratório já não quer atacar Depois eu pego ele, então Acho que é o controle que eu coloquei Depois eu acabo com ele Que? Agora atacou Atacou e matou Beleza Isso foi muito estranho Mas funcionou Isso que importa Vamos pegar tudo dele aqui agora E vamos meter o pé, véi Caraca 22 escamas Deu aqui também Algumas das comidas de dragão Pegamos alguns dragombone Ah, dropou pouco, véi Eu queria que dropasse mais escamas Tá bom Mas, bom Conseguimos matar já o nosso primeiro dragão No Essendify, velho Não dá pra fazer uma armadura ainda Porém Matamos um dragão no Essendify já Deixa eu deletar esse e-point aqui E vamos ver o que tem de bom nesses ninhos aqui Olha a Naclindia Deixa eu acabar com ela Vou começar a juntar esse negócio aqui dela, véi É, não tá fácil não Como que eu vou conseguir 4 de XP rápido assim? Mentira que tem outro Beleza Agora vai, galera Agora nós iremos acabar com o dragão Do Essendify Usando o nosso dragão Mais rápido Que a gente acabou de criar Olha lá, olha lá atrás, ó É só acertar o bolinho de fogo nele Eu coloquei no pé de 8 agora, agora vai Calmou Errei, 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 errei Ataque Beleza Vai, acerta Calma Calma Fica parado Matei Mano, matou muito fácil, véi Gente, não contem Para os nossos inimigos da série aqui Que dá para matar os dragões do Essendify Usando o do Dragão Montes Os do Essendify Usando o do Dragão Fire Isso, olha lá atrás, véi Vamos acabar com essa Naclindia aqui Ó, tem mais Dá para gravitar aquela pedra que vocês falaram, né Que muda o dragão Essa pedra aqui, ó Porém, eu preciso de outras coisas também Não é só nisso Nossa, mas não está dando XP Matar os dragão, véi Eu jurava que dava XP Fui no jibriado total aqui no negócio Tá, eu vou dar uma passadinha ali atrás, cara Tem uma construção muito específica Para o meu gosto Tá parecendo ser alguma coisa Do Mods Dragon Fire E é do Mods Dragon Nossa, tem outro dragão ali atrás E é do Mods Dragon Fire Deixa eu ver nos baús Nossa, eu sei do que é isso, galera Tá me atacando, eu acho Ele tá me atacando Hum, vou ter que brigar com ele Caraca, véi Ele me dá, dá sossego, véi Mas, ó, galera Para quem não sabe Isso daqui, mano Literalmente É um lugar Que a gente consegue Partes do mapa Da Nação de Fogo E depois que a gente consegue As três partes dessa daqui A gente pode ir para a dimensão Onde tem um dragão Muito raro, tá ligado Tipo um dragão muito secreto mesmo Caraca, véi A gente vai ter que mexer com isso depois Ó o ninho do safado Que me atacou aqui, ó Hora da verdade Será que é possível colocar Ah, não dá para colocar As Dragon Twits ali As Dragon Twits não As escamas de dragão Se der, isso é muito apelão Confesso para vocês Vamos só limpar esse inventário Aqui que tá lotado de coisa Véi, e olha a quantidade de escama Que a gente lucrou nesse vídeo Dá para fazer muita armadura de dragão Espada de fogo também Tem outras aqui também Faria Nation Caraca, tem muita coisa, véi Só que ficou faltando A gente arrumar a nossa casa ainda Fazer o cantinho dos membros melhor aqui E falando nisso Hoje quem vai entrar no canto dos membros É o nosso inscrito Hum, Lua Literalmente O link dele é esse, cara Tava escrito lá no comentário dele Muito obrigado a você Que tá participando aqui agora E quem quer participar ainda Não esquece Sempre tá ativo aí nos comentários, mano Uma hora você aparece Ai, mano Eu não creio que até agora Eu não consegui um objetivo, cara Eu queria muito fazer Aquele negócio bonito lá Véi, agora que eu me toquei Tem esse negócio aqui, galera Que dá para a gente conseguir Mandar aquele lá Nossa, olha a quantidade De ninho de Dragon Alpha Que tá tendo nessa série agora Meu Deus Olha quem eu encontrei Será que eles dropam Aquele prismarino que eu preciso? Vamos ver Vou tentar matar uma Ah, o bom que ele não é É, ele é forte sim Galera, pode ser que eu tenha sido Um pouco cara de pau Mas eu acabei de encontrar Que o Abesão, ele tem isso Eu vou pegar a emprestada aqui Só para a gente colocar O nosso MC Mas eu não vou roubar, não Mano, ele não tá ligado Quanto que ele me salvou Vou devolver esses dois Para ele agora Nossa, eu fiz esse rolê todo E o Abesão tinha no baú dele Era só o TP Ah, não, véi E agora Finalmente eu posso vir aqui E craftar você Uhul Agora, mano Olha que legal que vai ficar Nossa casa Galera, fica vendo que bonito Tá, tem que ter um vidro bonito também, mano E eu já sei até qual vidro Eu vou colocar Vai ficar bonitão aqui nessa casa Esse daqui, ó Vou vir aqui E pronto, galera Se liga que legal Que vai ficar a iluminação Da nossa casa agora, velho Porque não vai ficar feio E também não vai ficar Spawnando esses bichos chatos Aqui dentro da minha casa Olha que belezura Que tá ficando Oh, chuchu, beleza É, deu trabalho Mas finalmente consegui iluminar a nossa casa Nossa, ficou bem melhor, velho Agora só falta a gente arrumar essas partes aqui Mas o mais difícil a gente já fez Mas um desses dragões em específico Que é esse Thundertron O Tambor Trovão Pra quem não conhece É um dragão de um amigo meu Que não conseguiu ele ainda, né Que é o Pyrex Que tá no servidor Pra quem não sabe A gente no primeiro episódio da série A gente usou um dispenser E cada um saiu com algum dragão específico E o dragão do Juan da intro Era o Tambor Trovão E ele não conseguiu pegar Então hoje eu vou levar esse dragão pra ele Pra você que não sabe Aquela ali foi a minha primeira construção grande Aqui no nosso servidor Que é como se fosse Uma torre de vigia dos dragões Tá ligado? É uma coisa que eu curti de fazer E eu já comecei até a usar ela, tá? Coloquei, coloca... Já coloquei aqui algumas iluminações Pra não ficar meio bagunçado Coloquei alguns baús Pra gente colocar apenas recurso de dragão mesmo Faltou fazer umas escadas Que eu vou fazer pra funcionar Mas se bem que nem precisa, né, mano? Aqui a gente aqui, ó A gente tem a nossa azita Então acho que nem vai valer a pena fazer escada Mas o que realmente eu quero usar nesse negócio É quando começar as guerras Porque vocês vão ver Esse negócio vai ficar louco Vai ter muita pessoa atacando os dragões E eu vou ter um lugar pra ficar escondido E ficar olhando daqui o que fazer Cara, hoje eu quero dar uma limpada Naquela parte do início ali Que tá bem feia Eu acho Aquele spawn tá bem desabagunçado mesmo E eu também tenho que colocar um novo dragão pra nascer E ir atrás de um dragão Da atualização, cara Que é esse dragão Gladius aqui Eu quero muito estudar um pouquinho Nesse dragão com vocês Porque parece que ele é um dos dragões Raros aqui do servidor Mas antes Vamos lá fazer aquilo que eu falei pra vocês Que era levar esse dragão aqui lá pro Juan O Pyrex, na verdade O nome dele é Juan Porque ele é amigo meu da cidade Mas o canal dele é Pyrex, tá? Então chama ele de Pyrex Se não tiver errado Eu marquei point lá Aqui, ó Casa do Juan Que é o Pyrex, no caso Ele tá aqui? Rai, ele, ele, ó Vamos falar com ele Esconde o dragão, não vai Vai ter que ser segredo isso aqui Opa, Pyrex Bom, mano? Oi, e aí? Como é que você tá, cara? Tudo bem, cara? Gostou do meu novo Lars? Só que provisório? Se não tiver errado Eu passei aqui no meu último vídeo Só uma pergunta Tava pegando fogo esse lugar? Então Tava pegando fogo Na verdade Eu dei TV Você sumiu E aí eu resolvi Bom, dominar esse lugar aqui E mostrar pra quem que manda aqui Ô, louco Ô, mas esse lugar aqui É da Nação do Fogo, sabia? Fica bem legal Se você fizer uma casa por aqui Mas não é muito longe Lá do spawn, não? É, muito longe É porque eu tava com a cabeça cheia Eu resolvi Bom, é Esfriar a cabeça Se é que me entende Entendi Mas eu recomendo você Ficar mais perto da gente, cara Porque aqui, tipo, ó Tá 8 mil blocos de distância do spawn É muita coisa Então Eu tô aqui Só provisório Eu vi que tinha uns magos elétricos ali Inclusive eles acabaram de me encaixotar Eu tive que dar TP pra fugir E eu tô pensando em Invocar o Alisson E meter fogo neles ali Você quer tentar acabar com eles? Eu topo Eu topo demais Eu topo Vamos Eu vou te mostrar o tamanho que tá, cara Olha só Olha o meu dragão Caraca É verdade Eu tenho o Mortirrubra, né? Caraca Olha o meu Fred da Noite Ele tá nível 100 já, filho Caraca, olha o tamanho do Fred da... Ele tá grande igual o Alisson Pior, velho Nossa, ele tá quase do tamanho dele, hein? Eu vou pedir pra ele me seguir Ai Eu vou pedir pra ele me seguir Porque ele gosta de... Ele parece... Ele parece bem perigoso mesmo Vai, eu vou fazer Que a dianteira é pra ti Deixa eu acabar com esses magos aqui, ó Vamos lá No pé de 7 Tem que mirar certinho na cabeça deles Tô chegando Tô chegando Boa Me ajuda Me prenderam aqui, mano Deixaram o meu dragão bugado Eu vou ter que sair do meu dragão Boa, dragãozinho Não, não Tô tocando no meu dragão Ai Bugaram o meu dragão Me ajuda, me ajuda, me ajuda Nossa Ai Não, não, não Roubaram a minha espada Bugaram o meu também Não, bugaram o meu dragão Meu Deus Nossa Tem que tirar o meu dragão Calma Paralisia, atirou Ai, chamem, chamem, chamem Calma Peguei meu dragão Peguei minha espada Vai, vamos acabar com eles agora Beleza Eu tenho mais uma armadura de obsidian Eu acho que eu aguento eles E sigo roubando meus itens, véi Relaxa, Rua Eu consigo pra você Fica afastado Vou acabar com eles É Não deu muito certo não, Rua Mano, eles me expulsaram Eu não consigo entrar nesse bloco Quando eles fecham o bloco Parece que não tem como entrar mais Véi, eu preciso de um item melhor Pra gente fazer isso daí Peraí, eu fui o seguinte, Rua Depois a gente volta pra ir Antes, deixa eu te mostrar um negócio Vem, cara Deixa eu te mostrar um negócio rapidinho Lembra que lá na intro da série Você tava usando um dragão Tambor Trovão? Mas é claro Quase esquecido aqui no meu canal Você conseguiu pegar ele já Pra você usar? Não Eu só foquei no Morte Rubra E se eu te desse um dele? O que vocês acharam aí? É uma proposta em tanto, não? Nossa, tem uma aracrindia atrás de você Pronto, acabei com ela Ok, ok, olha só, olha só Eu acho muito bom Porque o pessoal daqui vai gostar Com certeza Já me pediram pra trazer o Morte Rubra O Tambor Trovão Já me pediram pra trazer o Tambor Trovão Então, como agradecimento Eu te dou um pack de pepita Pode ser, eu aceito Então, negócio fechado Negócio fechado Toma aí É um presente Eu não queria na letra do canal Mas já que você ofereceu um pack de pepita Eu não sou tocho, né? Já que você tá generoso Então eu também vou estar generoso É que eu pensei o seguinte O Romano, ele já conseguiu o Fura da Luz dele Pelo que eu vi Eu acho que o Avesão também já conseguiu o Ivo de Ilan dele O Pietre já tem o Alfa O Drydeck já tem o Tempestade Só faltou você, mano Você não tinha outro Turbo Trovão E aí eu tinha encontrado o Nio dele Eu falei, vou levar pro Paerex Pra ele ficar com ele Mas agora eu vou pegar ele Muito obrigado, viu? De nada Eu vou pegar e vou evoluir Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer A incubadora dele Porque não é a de fogo É provavelmente a... É de gelo, né? De gelo Inclusive, se você quiser usar Cola lá em casa Que eu já tenho ela também pronta Ah, então eu vou estar tepando a sua casa daqui a pouco Eu só vou... Mano, eu não sei se eu volto lá Porque os magos estão bugando meu dragão Eu achei que eu ia meter fogo neles, mano Eu acho que é muito bom, sei lá Agora não, eu não consigo Eu tô com a armadura de um bisídeo Pra você ter noção, mano Eu não matei esses caras chatos Ah, então é melhor ficar de boa Eu vou pegar minhas coisas de volta aqui Porque essa casa é provisória Sim E vi que tava muito longe Então, daqui a pouco eu vou colar E vou fazer uma casa Bom, uma casa de verdade Porque minha casa era de pedra Parecia que eu tava vivendo na Idade das Pedras Isso é verdade Mas fechou Depois que você fazer o Dragon QC Cola lá em casa Eu quero ver como é que ele fica, beleza? Beleza, então Eu vou usar a incubadora lá Espero que você não se importe Não, relaxa, jamais Tá bom, muito obrigado É nóis É isso, galerinha Fazer o bem sempre, né, mano? O Mano Pyrex ali tava precisando do Dragonzinho O que o trouxa do Pietro tá fazendo aqui? Pera, deixa eu falar com ele, galera Cadê ele? Ô, proibido o menor de idade aqui no servidor Proibido, pode ir embora Pode sair do servidor Pode ir embora daqui, o dedo doço Pode ir embora do servidor Ih, parece que ele não tá me escutando direito Deixa ele parar Depois a gente conversa com ele Pra quem não sabe, gente Ainda o Pietro é meu primo, tá? É por isso que eu falo assim com ele Chamar ele de fedorento Porque realmente é o que eu chamo ele de fedorento Quando eu chego na casa dele Mas é a forma que a gente brinca, tá? Não fiquem tristes, não Relaxa Toma na cara de ser trouxa O cara, o cara, o cara, ele levou pro coração Mas, ó, galera Temos atualizações Lembra que eu falei pra vocês no último episódio Que iríamos organizar a nossa casa? Dale! Agora temos organizadita Eu até coloquei a cama aqui no chão Pra não ficar atrapalhado Vamos até dormir aqui? A mimir O Pietro também A mimir Pronto E aqui no cantinho vai ficar O nosso cantinho Meus inscritos Barra membros, cara Essa parte aqui eu decidi não mexer muito, né? Porque eu achei que ficou muito bonitinho E é aqui atrás que chegou A parte que eu mais curti Depois aqui dos incubadores Eu fiz aqui um local Pra gente mexer só com o mod Do Archibank Do Electro Bubble Wizard, tá ligado? Oi O que que foi? O que que você tá me chamando? O que que foi? Responde! Tá pego O tamanho do dragão dele, véi Ficou gigantão Guarda ele aí Mas como eu tava falando pra vocês Eu separei naquela casa ali Na parte final da nossa casa Coisita só pra gente mexer Com o mod do Electro Bubble Wizard Porque é bem complicadinho Coloquei também um livro Que a gente usa dele aqui, ó Que explica um pouco mais De como é que faz as coisas E de acordo na série Que a gente foi conseguindo Pegar os encantamentos A gente vai colocando Na nossa varinha Inclusive, deixa eu carregar ela Que eu tava usando ela um pouquinho Acabei gastando Vem aqui Pronto, carreguei a minha varinha Pra quem não sabe Eu já consegui o efeito, mano O miner Que ele quebra qualquer tipo de bloco Com essa varinha E eu quero testar ainda nessa série Se dá pra quebrar bedrock com isso Mas vamos lá, galera Hoje nesse vídeo Igual eu falei pra vocês Eu quero mexer com coisas novas Eu quero mexer com os dragões Que a gente não viu ainda na série Um deles Que eu até separei o waypoint aqui Pra gente mexer É o dragão Gladius E eu dei uma pesquisada na internet Pra descobrir um pouco mais Sobre esse dragão E parece que ele spawna Só no bioma Lightlands, né? Que é como se fosse um bioma de luz Igual vocês tão vendo aqui E se eu andar um pouquinho Aqui por esse bioma Vocês vão encontrar Criaturas diferenciais Olha o dragão ali na frente Que lindo que ele é Já eu vou lá pra vocês verem Eu quero só dar uma olhadinha Pra ver se eu encontro as criaturas Aqui, ó É como se fosse Stag, mano Stag é veado Então isso aqui é o veado Do bioma de Light O que ele dropa quando a gente mata ele? Ele dropa só comida Se eu não tiver errado Ele vai dropar uma chave, não? Pra gente usar? Não, ele dropa comida só Então não precisa ficar matando eles, não Tadinho É, bacana, velho, bacana É um bioma diferenciado, eu diria Mas o que que pega, gente? Esse dragão Que é o dragão Gladius Que eu falei pra vocês Eu dei uma pesquisada, né? Pra gente descobrir coisas sobre ele No YouTube E eu vi que só na gringa Que o mod Dragonfire É muito explorado Porque aqui no BR No Brasil Os brasileiros não fazem muito vídeos Do mod Dragonfire Que é esse que a gente tá usando Eu sou um dos únicos brasileiros Que faz vídeo Dessa forma aqui Pelo que eu vi Então o que que a gente faz? Como lá na gringa Esse dragão Ele é conhecido como Gladius Eu tava pensando Em denominar ele aqui pro Brasil Como dragão gladiador Por ser novo, mano Não tem muita coisa Do que a gente pode fazer, né? Não tem um nome Denominado pro Brasil ainda Então o que que vocês acham Da gente denominar esse dragão Como dragão gladiador Que realmente parece, ó Ele tem aqui uma Uns designs aqui De armadura Umas coisas muito loucas Então eu comentei O que vocês acham Agora eu preciso encontrar Onde fica o ninho dele Nossa, tem uma árvore Que mexe aqui, véi Caraca, que da hora Olha, ela até protege Não Ela tem vida Vamos tentar matar ela Pra ver que dropa Vem cá, árvore É uma árvore viva, véi Que da hora, galera Nossa, o mod Dragonfire Realmente atualizou muita coisa Ah, não dropa nada, não Ela me dropou um bloco aqui Não vale muito a pena Matar essas árvores aqui, não Tá, vambora A gente precisa encontrar Onde tá o ninho desse dragão Quero pegar ele demais pra gente O ninho dele Ali, ó Ali na frente Nossa senhora O ninho é muito diferenciado Caraca Olha o ovo desse dragão Que negócio lindo de se ver, galera Eu vou até pegar aqui esse ovo Nossa, é Gladius mesmo Ih, eu vou denominar esse Como gladiador Vocês vão ver Se vocês gostarem, mano Eu vou falar aqui agora pro pessoal Que esse dragão Ele vai ser conhecido agora no Brasil Como dragão gladiador Nossa, que dragão lindo Opa, opa, opa Encontrei uma torre, hein Dá pra gente tentar pegar Os pergaminhos dos magos Pra usar na nossa varinha aqui, véi Ih, parece que já passou alguém por aqui Isso não é muito legal, não Será que o pessoal já roubou esse mago? Nossa, fizeram a festa com o mago aqui, véi Tadinho Vamos lá, galera Hora da verdade Eu não vou mais colocar os nomes que eu quiser Aqui no dragão Eu vou colocar o nome das pessoas Que mais comentam no canal, beleza? Então agora Já comenta aí nomezinhos Pra gente colocar no nosso dragão Vem cá, você Nosso dragão da galáxia E também no nosso dragão Gladius, beleza? Porque eu não vou fazer eles chocarem nesse episódio Porque eu preciso do nome deles Porém, a gente vai tentar descobrir De qual incubadora eles são Eu acho que os dois Creio eu Que esses dois dragões Eles vão ser da incubadora de água Eu vou até pegar aqui, ó Água Será que tem em português? Na verdade, acho que eu nem coloquei balde de água aqui, mano Eu coloquei só bucket Aí eu preciso pegar uma água pra colocar Salve, Pietrinho Ele tá levando um camaleão com ele, velho Tá, vamos ali pegar uma água Vamos salvar ela Dentro do nosso Nosso transmutante de UMC Oi, deixou o camaleão aqui na minha casa de presente Que da hora Aí, salvou Vamos pegar um tanto agora aqui De balde de água E vamos ver se aquele dragão Tá sendo chocado com água É, realmente Ele é chocado com água Véi, eu tô pensando até em evoluir A minha incubadora O que vocês acham? Não é muito difícil A gente já deve ter os itens pra ela Porque a minha incubadora tá nível 1 ainda E pra mim evoluir Eu vou ter que fazer esses tires aqui, ó Vamos lá O tire 2 Eu tenho que fazer a incubadora É, não vai ser difícil, não Tá, agora A gente vai craftar aqui o nosso tire 2 Craftei o tire 2 Vou fazer também aqui o tire 3 Ah, eu tenho que fazer o minério novo Verdade Eu vou fazer um desse minério só aqui Que a gente usa o ar e o ouro E vou prender ele aqui Pra gente ficar mais fácil Olha lá, ó Agora é só pegar um pack dele aqui Vamos fazer o nosso tire 3 E pra fazer o tire 4 Nossa, é mais complicado fazer o tire 4 Vamos lá Nossa, o tire 5 Precisa de diamante Caraca, velho Esse negócio aqui é mó careiro Pronto, o tire 5 Tá, temos o tire 2 e o tire 5 Falta o tire 3 e o 4 Beleza, agora temos o 3 E o 4 também É, esse aqui é mais chatinho Do que eu pensei de fazer Eu vou fazer duas incubadoras aqui já Pra não ficar fazendo toda hora a mesma coisa Beleza, agora ficou faltando O tire 2 Tire 2, tire 3, tire 4 e tire 5 Aí, ó Dá pra gente evoluir nessa incubadora Pro nível máximo agora Show de bola, galera Já nasceu esse aqui já? Ainda não? Nossa, eu ia mexer Mas eu acho que ia zerar o negócio Então eu vou esperar Só pra gente não correr o risco De perder o tempo à toa Porque esse aqui demora muito pra fazer Porque eu vou colocar esses dois dragões aqui, ó Pra eles serem chocados já Então não esqueça de comentar os nomes aí, hein Velho, eu preciso dos nomes de vocês O nome que tiver mais like no comentário Vai ser o nome do nosso próximo dragão E também comenta Qual o dragão que vocês querem que eu faça Pra nascer primeiro Se é o da Galáxia ou o Gladys Eu acho que o Gladys seria mais da hora, hein Pra ele ser novo assim e tal Se bem que o da Galáxia também é, né Bora evoluir Nível 3 Nossa, ela fica bonitona, hein Vamos lá Nível 4 E por último Nível 5 Caraca, parece um negócio de reino, velho Que louco que fica Agora eu vou precisar guardar só tudo isso que eu fiz E pegar mais um balde de água aqui Pra lotar a nossa incubadora Olha que belezura O nosso dragão Gladys nascendo, galera Uhul Que show, mano Vamos lá, belezura Cresça, cresça Nasça, nasça Na real Que eu acho que eu vou volitar essa incubadora aqui já Essa aqui é a diferente Ela precisa de obsidian em balde de lava Tá, peguei um pack de obsidian Agora eu vou ter que aprender um balde de lava Agora eu lascou Balde de lava é a coisa mais chata dessa série Quem tá no servidor? Só tá o Pietrinho O que ele tá fazendo no servidor? Ele deve tá explorando esse safado É o Pietro, galera Ele não se contenta Ele gosta muito de jogar essas coisas Porque tudo é novo pra ele, sabe? E aí quando eu vou gravar ele Posso gravar com você? Ai, eu racho o bico, velho Pra quem não sabe, galera O Pietrinho, ele é meu priminho, entendeu? Ele é meu priminho querido E eu gosto de encher o saco dele Acho que quem tem prima entende o que eu tô falando Aí vamos pegar um balde de lava aqui Show de boleta E vamos fazer todos os tires necessários Pronto, feito Agora vamos lá Tire 2 Tire 3 Olha que beleza Olha que facilidade de fazer quando é tudo pronto Pronto, fizemos o Tire 4 Tire 4 e Tire 5 pronto Tire 3 ponto Ih, faltou um aro Nossa, eu gastei tanto aro assim Caraca E Tire 2 Agora é só guardar toda essa bagunceira aqui Que a gente nem vai usar mais E aí, Fedorento? O que você tá fazendo aí? Responde, cara O Pietrinho tá mexendo no vácuo hoje, velho Vou esganar ele depois Vem cá pra você ver o negócio que eu vou fazer Olha que bacana Já que você não tá me escutando Vem cá Não, já que você não tá conseguindo falar Ó, nível 3 incubadora Nível 4 Não, nível 4 agora E nível 5 Olha que da hora que eu fico nessa incubadora É, meu parceiro O negócio ficou louco Aí, tá me escutando agora? O que você tá fazendo aqui no servidor nessas horas? É, não dá pra conversar com o Pietrinho agora não, gente Ele tá meio ocupado Aí, ó Tá chegando no máximo já nosso dragãozinho, velho Vambora Cresça, lindilão Cresça Que depois eu vou ter que colocar você pra chocar, cara Tomara que não demore muito Tá no finalzinho já Vai, não muga, não muga Tem esse negócio Da incubadora ficar bugando, viu? Quando eu fui colocar meu furatante pra nascer A incubadora bugou total, velho Fiquei com ódio disso Aê, beleza Agora temos dois dragões chocados, mano Show de boleta Opa, 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 opa Tão me escutando? Parece que chegou novas informações Dos nossos espiões domadores de dragões É, a primeira mensagem não é muito bem uma informação O nosso inscrito Marvin Matapisse Ele falou que ele é de Moçambique E pediu pra eu mandar um salve pra ele Que ele vai pular de alegria Então, cara, pode começar a pular Porque você está salvado Salve, meu querido inscrito Marvin Fiquei imaginando a felicidade dele agora vendo isso E o Douglas falou pra gente Que tem um gerador de energia muito apelão Que o Romano já chegou até a fazer Que dá mais de 10k de energia E a gente nem precisa colocar item, mano Que vai dar pra ele começar a gerar energia Pra usar no MC Caraca E ele falou também Bora que você explorar o máximo das atualizações do modpack E ele nunca assistiu a uma série de Dragon Fire Então tudo pra ele é novo Ô, que da hora, hein, mano Então você vai aprender tudo com a gente aqui agora Porque o nosso objetivo só vai acabar Quando eu tiver todos os modos explorados E o nosso inscrito Gustavo Santos Falou pra mim tomar cuidado Porque o Paulinho já tem muito ninho de dragão Com um dragão de arcanjo Dois dragão alien E ele tem um dragão nível 6 E ele falou também que ele conseguiu Os itens Que quando você mata o tubarão Ele dropa, entendeu? Eu acho que ele conseguiu Dos itens mais difíceis Ah, eu acho que ele tá falando Dos itens que consegue Com aquela pedra, tá ligado? Aquela pedra que vocês falaram Que dá pra gente transformar O nosso dragão Em uma forma diferente Caraca, velho Eu vou tentar pegar ela Será que funciona? Eu preciso matar os tubarões Na verdade Sabe o que é bom eu pegar? Loot, galera Loot é seu esquema aqui pra gente Porque loot é dropar bem mais fácil Mas não vai vir loot pra gente Nem que eu quiser Nem que eu quiser ficou errado É nem que eu queira, na verdade Que eu não tenho essa sorte Nessas séries assim, não Eu sou muito azarado Pra essas coisas Por via das dúvidas Vamos fazer uma espadinha aqui Vamos fazer ela aprender Aqui no MC E vamos tentar encantar Pra ver se vem loot É, nunca vai vir loot Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar aqui Não veio Então eu vou colocar um livro Beleza A espadinha de novo Nada Então coloca Opa, opa, opa Loot em 3, velho Ah, mas eu vou precisar Ai, que droga, cara Eu precisaria Ai, que ódio Eu vou deixar esse livro salvo Mas eu preciso ter 30 XP Mano, eu tenho que arrumar XP não vem pra mim E não coloca aquele coisinha De XP no MC Que ódio Tá, eu preciso também Urgente Nossa senhora, quantos tubarão Eu preciso urgente De uma armadura Pra enxergar debaixo da água, galera Se eu não tiver errado Tem como fazer uma armadura Com essas escamas aqui Só que eu tenho que encontrar Serpente E encontrar também sereias Vamos ver se faz depois Pra gente ir atrás Vai, vamos matar um pouco De tubarão agora Pra ver se eles dropam item pra gente Isso, vem na minha direção Agora eu tenho uma armadura De obsidian, parceiro Agora a situação tá crítica Pra vocês me matar Tá, ele dropou um negocinho aqui Tá, eu preciso pegar Essas outras partes dele aqui Vamos lá, vai Pode bater mesmo Eu não vou morrer, eu acho Eita, agora juntou um tanto Perigoso, perigoso Eu quero muito conseguir Essa pedra, mano Eu quero ver o que tá Pra fazer com ela Caraca, tem muito tubarão agora Caraca, por que ajuda isso tudo? Pô, armadura Me protege aí, véi Beleza, não dropou nada de diferente Só a mesma coisa Vamos continuar matando eles, então Nossa, eu vou fazer A maçã dourada pra mim, véi Tá osso jogar assim Caraca, eu achei que a armadura De obsidian seria forte Mas não tá tão forte se não, tá? E se eu colocar A maçã dourada no MC? Ah, prendeu a maçã dourada Olha que beleza Nossa mãe, ela é cara, hein? Tá pega, véi Eu vou fazer pouquinho com ela Ela é muito cara O que o Beto colocou aqui? Presente do Pietrinho Ah, que gracinha, véi Ele fez armadura de mito como o Stone Ah, pilhetinho Ah, pilhetinho fofo Ele não gosta que a gente Chame de pilhetinho, galera Obrigado Ele tá naquelas fases Ah, eu sou adolescente Eu tô grande Aí eu chamo ele Oh, pilhetinho Ele fica com vergonha Mas ele faz graça Só com a desamiga Porque ele gosta de chamar de pilhetinho mesmo Fala a verdade Cara, não dropa os outros Eu quero os outros Eu não quero só esse Tá, eu vou começar a usar o machado, mano O machado dá mais dano Vem cá, ô, esquisito Agora você vai me dropar Não dropou Tem mais um aqui Vai, vamos pegar aqui o máximo que der Não dropou Opa, é impressão Meu, tô ganhando muito XP com eles Será que eu encontrei uma forma de XP? Não, tá dando realmente muito XP Ah, gente Eu acho que dá pra conseguir o nosso loot com isso Pera aí Calma lá, galera Calma lá, calma lá Ó lá, ó lá, ó Caraca, véi, dá muito XP Nossa, como cara que eles dão muito dano, véi Aí bora pegar o XP que eles deram agora Farmo XP Já era, estouramos no norte Só ficar matando tubarão que é de ganho XP Complicado é que eu precisaria de uma armadura, gente Tá triste a situação aqui Já matei todos os tubarões daqui Não, tem mais ali embaixo Complicado é que eu tô muito fundo Vem cá Ih, já tô mais de um Ai, tá difícil, mano Esse tá me deixando com pouca vida Eu tô achando que eu vou ter que deixar isso pra depois, cara Eu preciso conseguir logo esse sistema de XP Pra pegar o loot, na real Vamos deixar guardar esse aqui aqui Galera Tem armaduras que dá XP pra gente E se eu fizesse uma armadura de mesa de encantamento? Pera aí que eu vou fazer um teste aqui, ó Vou colocar a Encantment Table ali dentro Aprendi Coloco ela de volta aqui dentro Nossa senhora, deixa quieto É muito caro Eu vou fazer uma de lápis lazuli mesmo, galera Valeu mais a pena Lápis lazuli não é tão caro assim Pelo menos a gente vai ganhar XP com isso Nossa, é mesmo Eu tinha visto alguém Alguém que comentou isso nos comentários pra mim, mano Que vale a pena eu fazer armadura de lápis lazuli Porque ela me dá XP, tá ligado? Eu só não posso usar ela pra brigar Mas eu posso usar ela muito bem Pra conseguir XP, pelo menos aqui na série Deixa eu prender um bloco de lápis lazuli Fica mais simples aqui pra fazer ela Aí, calce, bota Beleza Vamos ver como é que vai funcionar esse negócio aí do XP pra gente Tá, vamos ficar de olho na nossa barra de XP ali embaixo, galera Pra gente ver se realmente dá XP aqui Ah lá, ele fica dando XP Caraca, realmente dá, galera E se eu usasse duas armaduras? Se bem que eu acho que não dá pra usar Mano, farm de XP total E como a gente tá usando um servidor na série É muito fácil deixar aberto, tá ligado? O meu player farmando XP É só ficar parado E ele vai farmando sozinho pra gente XP Nossa Ah, eu gastei XP pra conseguir Pra consertar a asa, que droga Mas agora, fi É só literalmente eu ficar parado aqui no servidor Porque, ó Olha a minha barra de XP ali embaixo, ó Vai subir no XP De acordo com o que eu tô usando Ó, tem uma essência de experiência aqui também Que dá pra tentar fazer depois, hein Dá pra gente plantar XP, véi Caraca, que da hora Ou dá pra gente tentar fazer tudo isso aí, hein Vamos lá Agora eu vou ficar literalmente parado aqui Até eu conseguir pelo menos 30 de XP Pra gente ganhar o nosso loot É, galera Confesso pra vocês Que demorou um pouquinho Porém A notícia boa Que eu acabei de descobrir É que essa armadura Ela não gasta nada, cara Olha que negócio roubado A gente tá ganhando XP Faz um tempinho já E até agora Não gastou nada de XP, mano Que loucura Agora eu posso oficialmente pegar Aqui você e você Colocar Ah, não Eu preciso pegar o livro, né Era o livro que eu tava usando Se eu não estiver errado Aqui, olha o livrinho Vamos ver, tomara que tenha ainda Loot em 3 Beleza Ué Ah, eu preciso de 3 lápis azul Que susto Não mata do coração, não, velho Pelo amor de Deus Não mata a mim de coração Beleza Coloquei loot em 3 E se der pra gente juntar com essa espada Vai ser show de bola Vai loot em 3 Deu Deu pra juntar Ou seria bacana se eu pegasse um sharpness também Vamos ver se a gente pega um sharpness, galera Flame Blé Vamos pegar você aqui Meio blé também Vamos pegar esse outro efeito Protection É, vamos deixar guardado Pra nossa armadura Sharpness 1 Ah, não é um sharpness 2 da vida? Mas tá bom, né Nossa, tá vindo efeito ruim Meu Deus, que azar Respiration, mano Ah, respiration não é ruim, não Colocar armadura Tá, agora a gente vem aqui E junta com o nosso sharpness E agora temos uma espada Loot em 3 com sharpness, meus caros Tá bom pra vocês? Tá bom? Será que esse aqui aprende livro encantado também? Deixa eu ver Book Aprende! Ele aprende encantamentos Deixa eu ver Encantado de book Mas ele é encantado com o que? Que eu não entendi Vamos ver Encantado de book Ah, não Ele fica bugado Não muda de nada, não Vamos guardar esses itens aqui agora E olha aqui a nossa armadura ali embaixo Só dando XP Só dando XP Só dá ali Deitei, boa Amimir Pronto, gente Lembrando que hoje Quem vai fazer parte Do nosso cantinho de membros Barra inscritos É o nosso inscrito Itali Estevam, cara Parabéns E obrigado por estar comentando Aqui na nossa série Vamos lá Hora de testar o nosso loot Gente, a ideia É a gente conseguir pegar os itens Pra fazer Aquele esquema Que modifica os dragões Que vocês falaram pra mim Eu quero testar pra ver Se realmente é true É true, true, true Vai ter até uns tubarões Que tu mata nas lutas aqui Ó, vamos acabar com ele Vamos ver Olha lá, tá matando mais fácil agora Vem cá Beleza É, não fez muito efeito não O loot por enquanto Já acho que eu vou até tirar Aqui a minha armadura de XP Enquanto eu tô brigando Pra usar de obsidian Ó, tem mais um tubarão aqui embaixo Vamos chegar nele aqui, ó Vem cá Tem dois aqui comigo Vamos ver se dropa, vai Nossa senhora Peraí, véi Acabei de lembrar, galera Não tem só os tubarões Tem aquelas águas vivas também Dá pra gente tentar matar elas Nossa, tomara que o loot funcione Vai, porque eu gastei mó Esse XP com isso Vem cá Ah, mano Não tá pegando muito bem o loot não, gente Tô ficando triste com isso Vamos pegar essas águas vivas aqui Então vamos ver se dá certo Jellyfish Ah, ela dropa o negócio lá Uou Um dos itens a gente consegue com ela Saquei Achei interessante Tá, a gente precisa de três Dessa jellyfish Uma essência de água Crab lag Tá, vamos pegar então primeiro As três jelly que a gente precisa Deixa eu matar uma delas Sai tubarão Deixa eu brigar aqui com o negócio aqui em paz Peguei mais uma jelly Aí eles saíram de perto Vamos pegar mais uma aqui Beleza Peguei mais uma jelly Pronto Agora vai ficar faltando Só pegar esse crab lag Que eu não faço a mínima ideia com quem que pega Deixa eu ver Crab Crab, se eu não tiver errado São... Como é que chama? É caranguejo Caranguejo Aonde será que spawnam esses caranguejos, hein? Agora a gente vai descobrir Aonde spawnam esses caranguejos Tô curioso pra saber agora Beleza Mas o que importa É que agora a gente tem dois itens Ficou faltando É apenas conseguir essa essência de água E esse crab lag E gente, pra quem não viu No início desse episódio Eu prometi Acho que foi pro Romano Se eu não tiver errado Que eu ia dar uma limpar Aqui na nossa No início Porque o pessoal Todo mundo tá ajudando aqui A fazer as construções Vocês tão vendo que o Big Ele fez o negócio ali Foi o Big Eu descobri Vocês falaram pra mim Que foi o Big que fez E o pessoal tá realmente ajudando aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada aqui Pra também colaborar com o pessoal Aqui por enquanto Até pra deixar o nosso reino Um pouco mais bonito Tô complicada Só essa buracaiada aqui perto, velho Nossa Essa pá E essa picareta que o Romano Me deu no último episódio É apelando demais, cara Olha que negócio bom Porém apelão Olha isso aqui, velho Caraca, que roubado Nossa Uma pequena limpeza Que a gente dá no spawn Já muda a cara do spawn, né? E galera Dá só uma olhada Na diferença Que já deu aqui No nosso spawn, cara E olha só Que eu só tirei Essa parte daqui E tampei Algumas partes Que estavam meio ruins E agora eu tenho que limpar Ainda essa montanha Que eu acho que tá muito feio Eu tenho que limpar Aquelas partes ali de trás Essas outras montanhas aqui Mas só de ter feito Isso daqui Já deu uma outra cara Pro spawn inicial Da nossa série, mano Ficou incrível O que vocês acharam? Vai ficar melhor ainda Quando a gente terminar isso daqui Pra quem não sabe Ainda na série Com o meu primeiro dragão Que eu fiz nascer Que foi o nosso Fúria da Noite Ele bugou Beleza Meu dragão bugou Agora que eu vi, galera Ele tava nível 100 Ah, isso que dá Quando o dragão morre Eu tenho que parar de usar Dragão Orbe, velho Vocês me avisaram Sobre isso daí Por que que tem dois bisão Na minha casa? Alguém pode me explicar Por que que tem dois bisão No fundo da minha casa? Coisas que acontecem Só na série do que sei, rapaziada Como é que eu vou tirar Isso daqui agora? Vou ter que craftar um golden laço Quer ver que foi algum engraçadinho Que veio na minha casa fazer isso? Beleza O pessoal vai começar as trollagens Então, né? Vou começar a casa minha Daqui a pouquinho Teia pra fazer golden laço Pra tirar o que os bonitos Fizeram na minha casa Gente, desculpa pra mim Quem foi esses pilantros Que fez isso Porque eu descobri Que foi o Big Que trouxe aqui pra minha casa, tá? Aqueles bichinhos que faziam barulho Ele tá lascado na minha mão Eu vou atrás dele depois E vai vir Vem cá você, bisão E vem cá você também Olha isso, véi Dois bisão na minha casa Romanete aqui, ó Ainda bem que ele apareceu Eu preciso falar com ele hoje Mas vamos lá, galera Porque no episódio de hoje Da nossa série de Reino dos Dragões Além de eu mexer um pouquinho mais Com o mod de MC Que é um mod que vocês pediram muito pra mim Eu tenho que mexer um pouquinho Com o Electro Bubble Wizard Fazer um dragão nascer E também ir atrás De umas coisas novas Que eu andei descobrindo Sobre o mod E que existe também na série Beleza? Hoje a gente vai fazer O nosso dragão Gladius nascer Eu não vou fazer O da Galáxia nascer ainda Porque vocês tem que comentar o nome Deixa eu até deixar Um gudem laço aqui pronto Cadê o gudem laço? Dá pra deixar um gudem laço aqui dentro? Deixa eu pegar aqui Colocar o bisão ali fora Aí, coloquei ele Vamos ver se dá pra prender O gudem laço aqui na MC Não dá Pega então o bisão de volta Véi, eu não sei Quem que veio que Colocar esse bisão na minha casa E como eles colocaram Só sei que foi uma bela aquisição Eu queria mexer com o mod do Avatar Logo mais mesmo Mas bom, continuando Eu tava dando uma olhada Nos comentários E vocês adoraram A ideia da gente Denominar esse dragão Como dragão gladiador Então toda vez que vocês Verem um youtuber Fazendo uma série de Dragonfire E eles forem mexer Com esse dragão Digam que Alex Aiksei Denominou esse dragão No Brasil como dragão gladiador Beleza? Porque realmente Ele parece um dragão gladiador Então dependendo Se for fêmea ou macho A gente vai colocar gladiador E se for fêmea Gladiadora, beleza? Vamos lá então 3, 2, 1 e Plã Fêmea Então vai ser Gladiadora Preparados para o nosso novo dragão Na série? Então pronto galera Fechei os olhos E vamos ver essa belezura agora Que está no nosso mundo Caraca velho Que bonitinho que ele é meu irmão Nossa Eu vou muito pegar aqui As nossas Dragon Treats E vou colocar pra ele Pra ele crescer o máximo que der Porque esse dragão Ele é novo galera Pra quem não sabe Ele é muito novo no Dragonfire Nossa Ele tá muito bacana Eu vou pegar mais um pouquinho Ali na nossa Na nossa bancada de MC Eu vou tentar colocar esse dragão No nível 6 já Aí a gente já vai ter dois dragões Nossa O único ruim que o Dragon Treat Gasta um pouquinho de MC né Mas ela acha que hoje A gente vai resolver esse probleminha aí Beleza? Vamos lá A ideia é colocar ele no nível 100 Ainda hoje mesmo Vem cá coisa linda Ai mano Ela vai ser muito bonitinha E é bonitinha tá Porque ela é fêmea Agora a gente tem a Gladiadora E tem o que sei que é macho Que nível que ela já tá? Nível 24 né Uh Virou adolescente Nossa ela ficou muito bonita A adolescente Eu quero muito ver Quando eu puder montar nela O único ruim Que essa daqui que eu peguei Ela é bem pequenininha Então não dá pra montar nela ainda Eu acho Deixa eu clicar aqui Ah não dá sim Caraca galera Olha isso que da hora mano Deixa eu tentar falar com alguém Que tá saindo Pra mostrar o novo dragão Antes deixa eu arrumar aqui Um pouquinho de De Dragon Orb Porque ó Eu usei aqui no No nosso frio da noite E ele bugou hein Entende este? Mas tá bom Fazer o que? A gente releva isso Tá eu vou guardar eles aqui agora Será que tá pra gente jogar? Acho que é esse botão Que aperto pra jogar não é? Achei o botão que é Esse aqui ó Aê Olha que legal Nossa que bacana Fica aparecendo no nosso Canto esquerdo ali Caraca Tá eu vou fazer o seguinte Então eu vou pegar você Vem pra cá E vou fazer mais uma Dragon Orb Pra gente Porque a gente deixa eles organizados Nas Dragon Orb Acho que fica melhor Aí peguei mais uma Dragon Orb Vem cá você Gladiadora Ops Errei Fica parada Ah Aí peguei Dragão acertei? Não errei Você pode me obedecer Gladiadora por favor? Olha que dragão sapeca galera Fica parado Gladiadora Aê Agora a gente pode colocar Ela aqui também Ah o único ruim Que não aparece ali mano Na verdade se eu apertar a letra Ah lá ó Tem que eu vou trocar Se eu apertar no botãozinho Que eu coloquei Eu posso trocar entre a Gladiadora E também o que seisinho Ah mano que da hora Beleza Agora antes de eu começar A fazer os objetivos Preciso colocar os dois No nível 100 né Vamos deixar ele aqui Como stay Pra ele ficar me esperando Vou tirar tudo do meu inventário Bora colocar ele no nível 100 Com esse esquema que eu faço Aqui a gente coloca ele rapidinho Nível 100 Beleza nível 53 Só até pequeno porém Eu vou ter que pegar de novo Dragão Kurt lá Ô safado Pode me esperar aqui Stay Vem cá Me espera aqui Isso bom garoto Nível 71 já E pronto galera Agora sim a gente vai poder Colocar o nosso dragão No nível 100 De novo né De novo Esse safado Vê se fica agora quieta Aqui no teu lugar tá bom Sapeca Sua vez gladiadora lida Gladiadora vai ser meu xodózinho galera Mas é um dos dois Da mesma forma tá Não fico ciúmes não Nossa olha que linda velho Ela crescendo Caraca Nível 71 Tá ela ficou no nível 74 Eu vou ter que conseguir ali Mais um pouquinho De Dragon Treat Tá bom Mas dá pra gente colocar ela Nível 100 pelo menos já Ainda hoje né Eu quero voar com ela depois Pra ver a velocidade Porque pra mim até então O dragão mais rápido De todos até agora É o Fura da Noite E vamos terminar De colocar ela nível 100 vai Faltam 6 níveis E pronto Agora sim Colocamos a nossa nova dragoa Gladiadora No nível 100 Caraca Tem alguém aqui perto Pra gente conversar velho Nossa tem um Um do bradolinho na frente Caraca Vamos acabar com ele Pera aí Fica parada aí Será que eu acerto O ataque nele Acertei Será que dropa Quando a gente mata Com os dragões Hum Acho que não dropa Não dropou o pergaminho Mas vem aqui a gladiadora Vou mostrar você Pro mundo inteiro agora Xa linda Minha coisinha linda Vem cá Ela só não me obedece né Ah não Ela obedece assim Tá me seguindo Vem cá Pronto Vou dar uma passada ali Galera Na casa do Big Vamos ver se o Big Tá ali atrás Olha lá Ele tá ali Vamos lá falar com ele Rapidinho Certeza que ele deve Tá barganhando com o Romano Ele sempre tá conversando Com o Romano Salve Bigola Pera aí que eu vou estacionar Pra gente conversar Calma aí Opa 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 Bom senhor Bom O cara vem Gritando na joia Eu vim com o rasante Que é como o novo Dragãozinho Meu parceiro O que você acha O novo dragão Grandeador Caraca Da hora Bonitona né É bonitona Tá no bonitão É fêmea Respeita ela por favor Retardado mano Ô não lembra um gladiador Mesmo o Big Esse dragão Lembra Lembra sim Para de graça Que lembra Olha aqui ó Olha os traços dele A armadura Olha o chifre Tá vendo que bacana Hum Entendeu Véi Entendeu Hum É Parece Tchau Eu vou embora Tá debochando a minha cara Filho da mãe Mas parece sim Ele tá zoando com essa cara E o dragão ficou muito bonito Eu vou fazer o seguinte Deixa eu sair daqui agora E ver o que ele come Ela come carne e maçã Ela come qualquer coisa Vamos pegar ela de volta Vem pra cá Gladiadora Vem cá Caraca A velha tá voando muito alto Deixa eu dar um follow nela E trazer ela de volta Aqui pra cacita Pra cacita Fica parada por favor Aê Agora sim Gladiadora nível 100 Boa mano Agora a gente tem no total galera Dois dragãozinhos A gladiadora E o que sei Eu vou tentar fazer os dois não morrerem Pra não bugar E o nível dele cair Igual vocês viram ali agora Que deu um bug louco E o nível dele caiu E outra coisa Deixa eu atualizar vocês Lembra que no último episódio A gente conseguiu matar Vários dragões No último não Acho que foi no último mesmo A gente conseguiu matar Vários dragões No nível do Essendifire Então Eu vou começar a utilizar essa torre Por verdadeiro motivo Que eu queria utilizar ela Fazer aqui algumas armaduras Do mod Essendifire Pra vocês entenderem O porquê que eu queria Tanto fazer essa torre Vai ficar muito legal Ó vamos fazer aqui A nossa calça Feitoral Capacete Calça Botita também E pronto Temos uma armadura completa Do mod Dragonfire Essendifire E agora eu vou começar a fazer O que eu queria fazer mano Que em algumas partes Colocar várias armaduras do mod Tá ligado Pra gente fazer essa torre Pra ter as armaduras todas do mod Ó Como troféus Entendeu Uma parada tipo assim Você aqui Você aqui Olha que bacana Que vai ficar no final da série mano Quando a gente tiver todas as armaduras E subindo aqui a nossa torre E ver todas elas aqui Vai ficar magnífico velho Mas bom Antes de mexer com isso Preciso falar com o senhor Romano Opa Bola o Droid Deck É parece que o Droid Deck Tá meio bugado Mas bom gente Ó Eu tenho que ver aqui Porque parece que eu recebi Vários presentes Presente do Abesão Por quê? Tô usando direto Essas incubadoras E peguei alguns Alguns o quê? Que que o Abesão pegou velho Eu quero descobrir agora Que ele pegou de mim Mas ele deixa aqui pra gente Um dragão da galáxia Dois pergaminhos de combustão Ouro Fire Dust Minicio Essence E algumas coisas aqui Esse minério que é Qual é o que é esse minério Que eu não sei Dá pra colocar aqui dentro? Dá pra colocar Ah vou colocar tudo aqui dentro Ah pergaminho não dá pra prender Que droga Eu queria prender os pergaminhos Véi presentam da best Valeusão Abesão Se tiver vendo esse vídeo Cara Muitos tankos Vamos lá agradecer o Abesão Por mim galera Ele me deu um dragão muito bom E teve esse daqui Kevinzey esteve aqui Beleza Isso aqui foi muito específico Como que o Kevinzey esteve aqui Alguém pode me explicar Como que o Kevinzey esteve aqui Droid Deck Desbugou? Alô Ele não tá me escutando Gente Depois a gente arruma isso daí Vai Vamos só tirar esses negócios aqui agora Porque a nossa filha de presentes Tá só aumentando Todo mundo tá me dando pra gente Esse negócio Continua E eu gosto de receber presentes Mas ok gente Como eu falei pra vocês Hoje eu queria mexer Um pouquinho mais Com o mod de EMC E começando por o que? Que é o mod do Project E Na verdade O nome do mod não é EMC Eu queria fazer Isso daqui Que é um transmutation tablet Teve até um inscrito Que o nome dele é Ponto, 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 ponto Ele falou que a nossa mesa do criativo Tem uma versão móvel Pra gente tá levando ela No nosso inventário E se a gente pegar e fizer Essa versão móvel dela Que é essa daqui Vai ajudar muito Porque vocês tão vendo Que eu faço muita construção Aqui na série Então direto eu tô precisando usar Só que eu vou precisar Ter esse Dark Matter E vou ter que fazer Esse Dark Matter aqui Eu vou ter que ter Artenars Fuel Full Block Nossa é um trabalhozinho Véi Tá essa filosófica Eu já faço E como é que faz essa? Eu tenho que aprender Só como é que faz essa daqui Galera Mobils Full Block Tá eu vou pedir uma ajuda Do Romano mano Porque esse mod Que é um pouco Eu nunca mexi com esse mod É um dos únicos mods Do servidor Que eu nunca mexi Que é o Project E E eu quero aprender um pouquinho mais Pra ter esse tablet aí E conseguir aumentar E fazer até o gerador Que vocês falaram pra mim fazer Ih moço Mano como assim véi Eu ia te chamar agora Romano Você acredita? Ah não acredito Véi eu juro pra ti Eu até falei pro pessoal Que eu ia te chamar agora Porque eu vou precisar De uma ajuda No mod Project E véi O que é que tu precisa? Cara eu queria Me sai aqui vem cá Inclusive deixa eu ver Esse dragão que você mostrou pra mim Achei ele muito legal inclusive Deixa eu puxar ele Como é que chama ele? Eu não sei Eu acho que é um dragão pirata Se eu não tiver errado Eu tava dando uma olhada Na wiki do mod Tem um papagaio Mas vem cá me segue Depois a gente vê esse dragão aí Vem cá É dragão pirata Mas ele não quer voltar pra mim Esse é um péssimo Damador em Romano Ó eu queria uma ajuda tua Pra fazer um negócio Chamado Romano É Aternais Fuel É tipo uma bolinha branca Com uns traços amarelos Em volta dela Como é que a fita é ela? Você consegue me ensinar? Não eu quero aprender Como é que a fita Tem carvão aí? Tem muito carvão Tá agora tu Eu faço o que? Essa bolinha aí Tu coloca essa bolinha aí Aham eu tenho ela também aqui Eu tenho ela aqui Aham eu faço o que com ela? Tá eu vou ter que fazer Uma corte table do Tingles Galera ele quer ver o projeto Tá beleza Faz aí Beleza aí Tá como é que funciona? Explica aí Eu coloco aqui o carvão dentro? O carvão tu coloca Onde eu coloquei os bifes Ó Rodeia de carvão Onde tá minhas estéticas Aqui Ah Caraca que interessante E aí depois com isso daqui Eu crafito aquela branca né? Ahn Comecei a entender Romano Caraca que da hora véi Tá eu só tenho que ver agora Qual que eu preciso ter Pra fazer essa Eu quero aprender a fazer Essa branca na verdade mano Agora rodeia em volta Dela ali no mesmo Mesmo jeito que tá fazendo As outras tu faz com a última Que tu conseguiu Que é a vermelha Com coisinha no meio Assim né? Eu faço assim? Agora usa essa daí Que deu crafting Quatro delas Do mesmo jeito Pra fazer a branca Ahn Ô da hora véi Eu achei que era uma modificação Ainda não velho Pera aí Vou fazer aqui então Vou fazer um tanto ó Fiz aqui dela Nossa deu quatro Só vou ter que pegar Um pouco de carvão aqui mais Aí fiz mais quatro E agora eu faço assim Ô louco véi Deixa eu só colocar aqui Pra prender Que eu acho que é mais fácil Ah ficou fácil então agora véi Era só ter aprendido aqui No MC Nossa mas gasta um pouco De MC isso aqui hein Tá pega Gasta Eu recomendo Que eu faça uma farminha De esmeralda Então eu te chamei Exatamente pra isso mano Pra mim criar um gerador De energia Pro meu Pro meu MC Aqui pra minha bancada Tu sabe fazer não sabe? Sei Então Consegue dar um help Pra nós? Tu vai escrever aí ó Tu vai escrever Energia Energia o que? Ah tá Energia condenser né? É Tu vai ter que fazer um desses tá? Tá É não é muito difícil de fazer não Pera aí Deixa eu só fazer isso aqui antes Deixa eu só fazer a Transmutation Table aqui ainda Calma aí rapidinho Pra fazer ela eu vou precisar ter Quatro Pedralisa Que eu devo ter aqui Stone Tenho Pedralisa Dá pra fazer de boa Vou precisar ter mais o que? Um Transmutation Table Só que eu vou precisar de Pedralisa e Obsidian Ah não é tão difícil de fazer não mano O mais difícil de fazer Aquelas bolinhas Que você me ensinou a fazer Enfim ó Mas ó Tu aprende ela Ela já ajuda um monte Já tá aprendendo o Correction É então Depois fica simples Deixa eu pegar ela aqui de uma vez Aí É o complicado é TMC Tá eu vou fazer aqui a Transmutation Olha o que eu fiz aqui ó O que você fez? Experimenta usar esse martelinho aí Red Morning Stand Posso testar qualquer coisa aí ele? Caraca véi Mano Que negócio roubado Tu viu o que eu fiz ali em cima do Spawn? Foi você que limpou isso aqui? Eu já ia até falar aqui que limparam o Spawn Mas achei que esse do Big que limpou Foi eu Foi eu vou me mudar pra aqui Lá tá meio longe da galera Hum Pera aí que eu vou testar aqui rapidinho Pra ver se é bom mesmo véi Véi que negócio roubado Caraca Beleza Beleza roubado Ok Fica pra baixo Fica pra baixo Fica pra baixo Vai caindo infinitamente Não vai chegar no Bedrock louco Nossa esse aqui pra minerar deve ser bonzão né Romano Tamo de volta pra você Nossa é demais cara Caraca Pera aí Só que é muito caro né Ele é caro a quanto? Sete milhões Nossa eu não sei nem ferrando Eu vou fazer o tablet ali primeiro então E aí logo em seguida a gente faz o gerador tá? Aí você me ajuda a fazer aqui se puder O tablet ou a forna? Não É eu quero fazer primeiro aqui o... O tablet é quanto? É dois milhões só Eu tenho o tablet aqui Sério? É tão caro assim? É tudo muito caro Por isso que tem que fazer a farm de esmeralda Nossa então vai compensar Só que eu vou trocar com os villagers né Porque só com a farm demora Hum Mano eu acho que compensa também então trocar com o villager véi E como é que eu faço a farm? Eu tenho que fazer o baú Eu vou fazer aqui fora se pá Mano acho que compensa mais eu fazer aqui fora Tem que fazer o baú e aquela... Aquele item que eu te mostrei lá O gerador Tá o item e qual que é o outro? O item e o baú O gerador e o baú É energy condenser Qual que é o outro que tem que fazer? Aí agora fica melhor pra gente conversar Romano ó Aí ó Eu vou fazer o energy condenser né Esse baúzinho aqui Isso Tá ele é só 4 diamantes Nossa pior que as coisas aqui é bem caro hein mano Aquele negocinho ali É Só que tu tem que fazer aquele primeiro baúzinho ali também tá Eu vou te dar esses pozinhos pra ti não precisar fazer tá Ah não pelo amor de Deus Nossa é muito chato ficar fazendo Energy condenser Eu preciso de 4 obsidias E 4 diamantes E esse alquimical chest Pedraliza, diamante e aquelas 3 pozinhos Você tem ele já aí já? É vou te dar os pozinhos aqui ó É bem melhor que eu já até aprendo eles mano Pra não ficar craftando um por um toda hora Mas só vai usar pra isso Não usa mais Certeza? Aham só isso tu vai precisar Mas aprende igual Eu aprendi Eu vou aprender aqui só pra segurança Vai que nem nunca se sabe Aí Agora vem encontrar eles Calma aí Vai colocando ali no crafting aqui ó Pra mim ver se tá certo Tá fazendo certinho Tá é o azul Pera aí rapidão Vou fazer primeiro baú Que o baú é mais chato Romano Beleza beleza Tá Vem cá agora E agora eu vou fazer Ai falta um baú É tem que fazer o baú do meio Pronto fiz aí Aí fez ele Pronto fiz ele aqui agora Agora em volta Ó agora é o segundo Faltou um diamante Tem diamante? Peguei aqui o diamante Fiz aqui o baú E agora é o Storage Energy Collector MK1 né? É Tá só glowstone, vidro, um bloco de diamante e forneice Certo? Certo Glowstone eu já tenho Glaze eu também já tenho Forneice eu já acho que eu devo ter aqui no baú Fornalha E vidro tu tem? Vidro já Já peguei Tá Caraca é um rolê pra fazer hein? É meio chatinho Mas depois compensa muito Tipo Nossa Facilita muito a nossa vida Eu vi lá que você tá cheio de MC Mano Você tá com milhões de MC Agora eu tô pobre Tô só com 62 mil Porque eu fiz a A marreta aqui E eu pei o dragãozinho também É tão caro assim pra fazer ela? É que tu não viu a fornalha que eu fiz agora Depois você mostra Ela triplica os minérios Nossa Aí sim hein véi Tá Falta pegar só uns blocos de colestônia Que eu peguei pouco Aí agora tem tudo Romano Vamos lá então E fiz tudo que precisa Era só esses dois né? Esse aqui e esse aqui Certo? Deixa eu ver? Esses dois né? Esse e esses dois Eu tenho 600 mil agora Tá Então ó Me dá um bloquinho de diamante Me dá um bloquinho de diamante Um só? Não me dá 10 diamantes 10 diamantes Só pra gente pegar A gente dá uma matéria negra Pra gente prender ela Daí tu compra Tá Pera aí Aí ó 10 diamantes Desdropei Deixa eu ver se isso daqui é o suficiente É o suficiente ó Eu vou te dar uma matéria negra Pra te fazer o segundo nível tá? Uhum Ó Mas vale a pena agora Fazer o segundo nível direto? Sim 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 porque o primeiro é Só 4 de MC Por geração tá ligado? Sim E o segundo já é 12 Eu tenho 3 de Eu tenho 4 de 40 Tá ligado? Que é Mas precisa só de uma Dark Madera né? É só uma E a Fornalha que fez agora E mais Glowstone Isso e mais Glowstone Só que o problema É a Redwater Tá ligado? Pronto fiz ela Meio milhão Tu tem meio milhão de MC? Compensa Eu vou te falar assim ó Porque daí no próximo episódio Tu já vai ter bem recuperado Mais do que tu gastou Entendeu? Eu tenho 400 mil agora mano Meio milhão Acho que é meio difícil de conseguir Eu tenho 450 Vou lá em casa Vou pegar e vou te dar ali ó Vale a pena Deixa eu ir lá em casa Essa Redmare que eu tenho que fazer Pra fazer o terceiro nível? É pra fazer o terceiro nível Caraca véi Eu deveria ter feito isso aqui Faz tempo já Fica muito mais fácil de formar MC Nem precisa de itens né Ela forma com energia mesmo É com energia Cadê? Deixa eu ir na tua casa Caraca que da hora Bem que o pessoal tava falando Muito pra me mexer com isso Mano é realmente bem útil Aí ó Eu vou te dropar aqui ó Vou te dropar 100 mil de MC Pera aí Deixa eu pegar aqui ó Tó Bota esses MC aí na tua Pronto E agora o que que eu faço? Ó Agora tu pega 4 daquelas bolinhas pretas Que eu te dei 3 né Aprendeu ela? Aprendi É 4 Tá agora tu compra 4 delas Precisa de 4 delas Peguei 4 Agora tu faz igual o carvãozinho ali ó Bota só o carvão Não precisa botar a orb no meio Tá eu coloco aquela bolinha amarela A rosa né Essa aqui Isso E assim? Não 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 precisa da bolinha rosa Só tirar ela Ah tá Assim né? Aí é Certeza? Não não Pera 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 Que eu tô confundindo Ah não É só 3 É só 3 Eu falei que era só 3 É Eu confundi Eu confundi Eu confundi Então é 3 e aquele Ah depois é que ele Alternar o full né Isso Pra fazer a fornalha Precisa de 4 8 desses bloquinhos Que tu ia fazer ali Nossa senhora E pronto Fiz Agora é só fazer a terceira né Isso Compensa muito Pronto Agora fiz a nível 3 MK3 E o Energy Condense E agora Como é que ele faz Pra gente funcionar? Pega uma Tá com uma Glowstone aí? Toma só Tá Pode botar aqui dentro mesmo ó Certeza? Só se você botar ela na rua Não vai ficar desorganizado aqui não A Glowstone já deixa 100% de sol já pegando na Tá então Eu coloco o baú embaixo O baú aqui do ladinho aqui ó Não precisa quebrar Só botar Aqui? Aí E a fornalha aqui do ladinho Hum E agora a Glowstone em cima Só isso? Ó Agora tu vai fazer o seguinte tá Tu precisa botar um item que tu quer aprender lá naquela No baúzinho Esmeralda Esmeralda é o esquema velho Bota a esmeralda lá É o item mais caro que a gente tem por enquanto É a esmeralda Eu vi mesmo que a esmeralda é o item mais caro Nossa eu não tenho uma esmeralda Pera aí que eu vou conseguir em vila Como é que eu pego aqui? Tem Eu não tenho MC Se não eu te dropava Me dropa MC aí pra mim comprar Então pega a diamante Me dá pra dois diamantes Dois diamantes Ah tá Depois você me deu o resto Aí eu te dropei Pega aí Vou prender aqui a esmeralda Aí Tó Dois diamantes é o que vale uma esmeralda tá Tá eu vou prender ela aqui antes né Porque o bicho é chato de conseguir Nossa É bom a gente conseguir o Romano Eu vou fazer Eu vou caçar uma vila Que tem vila que a gente troca trigo por esmeralda Mano é É Quer ver ó Lá perto Lá da minha casa tem uma vila Lá da minha casa tem uma vila Colocou? Aham e agora? Agora tá Colocando Tá Tá devagar Mas daqui ó Por exemplo Tu colocou agora né Vai demorar uns dois minutinhos Vai gerar uma esmeralda Mais 16 mil de De MC E mais dois diamantes Entendeu? Hum E se eu colocar mais glowstone Você acha que não fica melhor lá? Não 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 Ela já tá no 100% Ela Uma glowstone já deixa ela 100% Gerando E essa parte aqui do lado? Eu faço com Eu Serve pra que essa parte? O que? Essa parte aqui Tá girando já energia? É pra te botar a energia Tipo ó Quer ver ó Pega aqui ó Compra Uma daqueles carvãozinho branco Que tu fez lá Comprei Ótimo nível Comprou? Agora larga aqui do lado da fornalha aqui Isso aqui né? É Larga aí na fornalha pra te ver Então vou colocar só um pra segurança Aí ó Tá vendo? Transforma energia Mas vale a pena eu fazer isso aqui né? É melhor deixar só a glowstone girando? Não Não vale Não Aqui não É aqui ó Ah não Ele tá puxando Não tá dando certo Ele tá puxando É só a energia que vai ali Ele transforma Ele deixa no caso Ele vai aprimorando cada vez mais esse bloquinho Entendeu? Hummm É a mesma coisa Então agora é só eu deixar literalmente aqui aberto Enquanto tá farmando esmeralda pra mim É tu não precisa nem deixar aberto Só ficar aí Tipo jogando no servidor Como é o servidor Ele vai carregando sozinho Vai carregar sozinho Caraca Que stonks meu irmão Muito fácil Você tá com quanto agora Romano? MC? É MC eu tô só com 8 mil Tô pobre Porque eu tive que fazer Você gastou o carro com os negócios né? É olha o valor do MC Olha o valor do tablet Só ele dá 10 milhão Nossa é carinho mesmo Caraca O tablet é 2 milhão velho É E esse negócio ele é 7 milhões Tá figa Daí tem a espada Tem a armadura Hummm Vai um MC Só que conforme tu vai ganhando Não compensa tu gastar em outras coisas tá? Tu faz mais dessa fornalha Pra botar em cima dos lados e atrás É quanto mais fornalha eu faço Mais energia vai gerando Isso isso Mais energia tu vai gerando Agora eu já tô Eu vou querer começar a fazer o segundo nível agora Deixa eu ver a sua Me leva lá Ó Só lá em casa lá Não sei se tem A point lá Aí Aí me explica agora Como é que funciona aqui na tua casa Ó Eu tenho uma aqui em cima Uma aqui do lado Outra ali do lado E uma atrás Abre o bolso pra te ver ó Tem 11 esmeraldas E eu peguei no começo do episódio Hummm E essas cloestonas Você colocou em volta pra quê? Você não falou que não faz muita diferença? Ópa bonito É uma árvore Tá vendo? Faz sentido Faz sentido É uma árvore de luz Entendi Bacana Aí ó Só nesse tempinho aí ó O que que foi? Tá ligado Olha a fornalha aqui ó Tu tem algum bloco de minério aí? Não Não tenho Não tenho nenhum bloco Deixa eu ver se eu tenho algum bloco Também tá desmeralda Dá pra você fazer um bloco Ó Ó Ó Vou depositar ali ó Ó Ó Ó Ah esse daqui não funciona Deixa eu pegar um aqui Mas essa fornecia é pra quê? É pra duplicar os minérios Porque não sei se tu viu Não tem como a gente vender os blocos de ferro né? Sim Já reparou né? Daí eu transformo O bloco de ferro Em ferro E consigo vender ele Coloque pra testar Pera aí eu não tenho mais bloco Quer que eu faça o que pra você? De diamante aqui ó Serve? Não Não tem como eu botar a coisa que já tá assada Entendeu? É só coisa que não tá assada Deixa eu pegar aqui ó Aqui embaixo tem ferro Vou pegar ferro aqui Caraca que interessante mano É e daí tem o tinkers ainda Que eu consigo Um minério Eu consigo fazer tipo um seis Sabe? Nossa vale muito a pena A gente fazer isso daí de uma vez Deixa eu pegar aqui ó Eu vi que essa picareta que você me deu Que ela apelou Imagina essa roda que você tá usando agora Nossa senhora Agora deve ser apelou demais Cara eu consigo diamante infinito Tipo eu tô pobre agora Mas já no próximo episódio Eu já tenho muito dinheiro de novo Eu imagino Eu imagino Deve tá de boa pra te pegar Quer que eu peguei alguns alguns também aqui? Aí ó Só aqui eu já sei Dez diamante já Caraca véi Tá roubadaço esse negócio Aí ó Consegui ferro Vou ir pra casa Tá vamos lá Eu quero ver como é que funciona Essa fornalha que multiplica os minérios aí Ó Quem é interessada nela Deixa eu apagar o fogo Que tá difícil aqui minha vida Aí Deu Vou te mostrar ali ó A gente só tem que Só que ela é cara Eu acho que ela é mais cara Que minha espada Minha armadura É porque ela é oito blocos De madeira negra É Ó vou colocar ali ó O ferro Ó Três Quatro Seis Oito Nove E eu botei seis Viu que ela é tipo Você botou seis? É Nossa véi É um pouco aleatório Tem como todos vim E quase nenhum vim Entendeu? Caraca Que roubado mano Ó Tava com oito mil aquela hora Tô com trezentos e quarenta já Mano Que stocks véi Poxa valeu só mano Por que que você não muda lá Perto do pessoal Romano Você tá muito longe Você é o droi Pois é Eu vou ir pra lá Eu tava até planeando lá Mas eu vou me mudar agora No próximo episódio Só vai mano Caraca véi Você tá roubadão E por que que você não foi atrás Do dragão ainda Já que você tá roubadão Cadê meu dragão? Cadê meu dragão? Tu não viu meu fureu da luz? Não vi Deixa eu pegar ele Nossa que bonitinho Ah falar nisso Eu tenho que upar ele Eu me esqueci de upar ele É ele ou ela? Ah É ela Ele 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 É azul Ele É o romaníteo Que bonitinho Ah mano Ele é bonitinho demais Vem cá Toma mano Mas eu vou lá mano Que tem outra coisa que eu vou fazer Nossa eu fiquei muito empolgado com o mod Eu esqueci do vídeo aqui Ah tá Tu não vai me agradecer Não vai me dar um presente Não Você tá ligado Presentão aqui Pra você aqui ó Toma Dá Ó o bife que tu tinha pegado de mim Seu pilantra Não tem nem o que eu te dar de presente Tá mais forte que eu já Um abraço Um abraço Toma Um abraço Toma Toma Ó o cara quebrou meu capacete Depois eu volto então E vai E vai fazer tua casa lá no spawn Tá Já vou mudar agora então Vou mudar agora Vai lá Caraca velho Romano tá muito roubado galera Parece que esse mod que a gente tá mexendo aqui agora Ele é muito bom Bem que vocês falaram muito pra mim mexer com o MC velho Porque dá pra gente ficar absolutamente rico no servidor E no futuro ainda Fazer algumas coisas Como aquela armadura que ele mostrou pra vocês Também essas ferramentas aqui ó Que dá pra gente fazer Só que é bem mais Bem mais carinho de fazer Ó Essa aqui dá pra fazer até pro pessoal Se eles pedirem Tem uma armadura também Que é muito roubada Essa daqui ó Nossa Essa outra armadura deve ser absurdamente forte né cara Nossa Deve ser muito boa A gente tenta fazer ela depois Mas por enquanto a gente tem O nosso primeiro gerador aqui Do Project E Que é esse daqui que vai gerar pra gente Esmeralda de pouquinho em pouquinho Porém Eu posso tentar farmar com villagers O que vocês acham? Eu vi que tinha uma vila aqui atrás Eu vou até dar uma olhadinha com os villagers Se bem que tá nude né mano Olha o que eu achei Isso aqui é muito bom pra gente pegar os pergaminhos Ai me dá o pergaminho universal Caralho me dá o pergaminho universal Mê Alguém me explica o que acabou de acontecer? Alguém me explica o que acabou de acontecer aqui? O tanto de pergaminho universal Ih Pergaminho de ar que ele me dropou Caraca Eu vou até marcar o ipund aqui nessa vila Vila Meus amigos Que vila mais roubada Vamos ver se tem algum village Trocando esmeralda aqui pra gente Papel Esse aqui vale a pena Esse aqui é um villager mecânico Pelo que eu vi Não ele dá Tá esse aqui não vale muito a pena não Eu vou fazer o seguinte Caras Esse aqui troca o que por esmeralda? Tá trancado a teia Alguém deve ter usado Acho que foi o Romano Tá dá pra gente conseguir umas esmeraldas aqui antes Pera aí Só matar esse Esse carinha aqui Dá pra gente conseguir até mais uns pergaminhos Pra começar a liberar o poder do avatar Mano Por que tá dropando tanto assim? Alguém pode me explicar velho O porquê tá tão roubado dessa forma Não faz sentido Será que é porque eu tô usando essa espada? Ah ela tá com lute Lute em 3 Esqueci disso velho Tá mó pelona Tá eu vou fazer o seguinte Cara eu vou tentar trocar um pouquinho de papel Olha ó Eu vou fazer uma plantação de cana e açúcar lá em casa Pra melhorar esse processo aí Depois a gente trocar com esse villager Quanto que dá aqui de papel se eu fazer? Não vai dar muito não Vale mais a pena fazer uma plantação de cana e açúcar lá em casa Meu Deus Olha quanto pergaminho eu consegui nesse negócio Que roubado Gente tive uma ideia Só limpar meu inventário aqui Ficou lotado o negócio Vamos ver se vai funcionar Tá qual que era o villager que trocou comigo Por papel? Era você? Não não era você Você vem cá Deixa eu ver se funciona com o denlaço nele Funciona Agora a gente vem aqui E coloca ele nesse cantinho aqui velho E pra não correr risco dele sumir Eu vou até pegar uma anime tag Achei ela E vamos colocar o nome Só pra ele não desespawnar aqui no coisa Vai ser Robertinho o nome dele Pronto Robertinho Você vai ser agora o cara que vai me ajudar com as coisas aqui meu parceiro Temos aqui a nossa plantação de cana e açúcar De acordo que ela for crescendo aqui Eu vou começar a melhorar ela Porque vai ficar bem feio se eu não arrumar esse aqui bonitinho E depois que essa plantação fica melhor A gente vem aqui no nosso querido amigo Robertinho Troca papel por esmeralda E começa a fazer as dicas que o Romano deu pra gente Stocks não? E o nosso inscrito galera HSP 2023 Ele comentou que acha que aquelas stones Que a gente comentou no último vídeo Ela é do Dragonfire Pode transformar os dragões na forma titã deles Tá ligado? Porque a metade dos dragões nesse mod São do filme Como Treinar Seu Dragão E lá no universo deles tem as formas asas de titã Então deixa o seu dragão crescido no nível máximo E depois torna eles asas de titã Caraca velho Eu sabia que era uma parada assim Só que eu não sabia que era titã Então a forma que a gente vai colocar os dragões É a forma titã deles Não é uma forma tipo É chada ou coisa assim Mas sim a real forma titã dos dragões Que da hora né mano? Que zica E ele ainda falou ainda Que tá adorando essa série E falou pra gente começar a chocar Os nossos dragões Antes que Alguém Alguém tente roubar de mim Relaxa galera Eu vou continuar focando aqui nos dragões Por enquanto tá? Eu vou colocar todos eles para chocarem Mas fica tranquilo Que eu não vou chocar todos de uma vez Porque senão vai ficar até sem graça a série Imagina todo episódio chocando um dragão Nem cuidando deles Nem crescendo eles Vai ficar sem graça eu acho Então vamos com calma Pra ficar legal a série E lembra que no último vídeo A gente começou vendo um barulho Escutando na verdade Um barulho chato de cigarro Então O inscrito Rian Briner E outros inscritos Falaram que foi o Big Que veio na minha casa E colocou Dentro da minha casa Aquele negócio chato Aquela cigarra mano Que tava fazendo aquele barulho insuportável Que ódio daquele barulho daquela cigarra Que ódio de verdade cara E vai vir esse safado E vai vir não é que eu arrumar umas cigarras também Vou colocar uns creepers Mas bom Agora aqui na série Temos dois dragonzitos nível 100 A gladiadora Que é esse dragão incrível Que é o nosso dragão fêmea Linda e maravilhosa E o nosso querido que sei Que é o Fúria da Noite nível 100 cara Eu quero muito começar a fazer Todas essas stones que tem no mod Tem essa Flame Furry Stone Tem essa Flores Stone Tem essa Water Stone Tem também a Chachado Stone Porém pra fazer elas Eu vou precisar entrar em alguns portais Em algumas dimensões E eu já tenho quase tudo Pra fazer essa Water Stone Igual você já vira Eu tenho aqui ó O Warp Slug Não não é nessa que eu tenho Eu tenho dessa aqui Eu tenho também a do Tubarão Essa parte de cima E essa parte de baixo Eu acho que pra me conseguir Eu vou ter que ir naquele lugar Que foi aquele dia Vocês lembram? Que spawnou um caranguejo gigante Só que bugou? Então eu acho que é lá Que eu vou ter que ir Tá eu tenho que achar agora Qual que é o portal velho Porque não é esses aqui É um portal um pouco diferente É do Dragonfire Que eu vou ter que encontrar Onde ele fica Esse aqui é do Dragonfire também Só que é Outros 500 Não é esse que eu tô atrás Para de me puxar pra trás Esses bichos que iam me puxando pra trás Ó o Ciclope Vamos matar o Ciclope galera Quero matar o Ciclope agora Será que eu mato o Ciclope Com esse negocinho aqui? Vamos ver se ele é forte mesmo Ô calma lá velho Será que se a gente matar o Ciclope Usando o Loot Intrins A gente consegue fazer ele dropar o ovo O olho dele? Eu vou tentar mano Eu vou tentar matar ele usando o dragão Que a gente consegue matar rapidinho Só que o que que pega? Eu não sei se vai dropar Tá ligado? O olho Eu quero o olho dele Tá quanto de vida? Sai pra lá bicho feio Ela é fortinha Nossa eu até comecei a pegar Umas magias diferentes logo cara Pra gente conseguir matar Os bichos mais fácil Isso vai focar nele Foca nele Sai pra lá Sai de perto de mim praga Isso minions Vai atrás deles minions Aê já deu duas esmeraldas pra gente cara Vamos ver o quanto de MC Que vai dar isso Nossa olha que belezura Bonzão cara Isso aqui é uma forma muito boa Cara vamos lá de verdade Agradecer o Romano Porque ele deu uma baita ajuda Pra gente agora E com isso daqui Vai facilitar muitas coisas Pra gente aqui na série Você tá doido velho Isso aqui vai ser bonzão Tá e agora Eu acho que eu posso fazer o seguinte Eu posso liberar A dobra de ar aqui galera Que a gente tem três E pronto Agora sim Temos a dobra de ar Pra gente começar a usar os poderes Depois eu vou ter que arrumar os controles Porque tem muito mod Tá tudo bagunçado Então não vai dar pra mexer por agora Com o mod do Avatar Mas a gente conseguiu liberar Já a dobra de ar pelo menos E tem muito mais pergaminho que ainda Viu ó Olha que belezura Você tá doido velho Que negócio bom E galera Nosso inscrito Klaus Okami Ele falou o seguinte Ele não tem certeza Mas ele acha que a varinha do mod Wizard Ela tem uma barrinha de progressão Que quando a gente encher essa barrinha A gente vai precisar de um livro Pra dar meio que um upgrade Na nossa varinha Nisso Ela vai passar de ser uma varinha inicial Pra uma varinha avançada Uma varinha de aprendiz Até chegar na varinha master Né Eu acho que foi isso Que ele conseguiu tentar explicar pra gente Cara Eu acho que é nessa parada mesmo Que a gente tem que fazer Só que agora Eu tô aqui num lugar Que o Romano me trouxe E me deu essa chave aqui Da Shadow Nat Pelo que eu tava vendo A gente consegue essa chave Shadow aqui Matando Esse carinha aqui ó Esse Shadow White Eu só não sei aonde que ele spawna Ele é como se fosse um cavaleiro Tá ligado? Das sombras Uma parada assim A gente só vai ter que encontrar agora Se é realmente aquele portal Que o Romano me trouxe Ele falou que essa chave Abre esse portal Então a gente vai lá Dá uma olhada Porque eu sou chiqueiro mesmo Eu quero ver O que temos de novo Aqui nessa dimensão Você pode me dar licença aqui aranha Posso entrar aqui? Obrigado Tá? Vamos lá Já dá pra entrar? Ah já dá pra entrar Alguém já conseguiu entrar Nessa dimensão Porque eu só cliquei aqui E já começou a carregar pra entrar Aí galera Crashou meu mapa Mas conseguimos entrar nesse portal Que o Paulinho falou E pelo que eu tô vendo É o portal Que a gente vai conseguir fazer Essa Shadow Stone Só que eu vou precisar conseguir Esse Wisp Plame E esse Shadow Essence Se eu não tiver errado Esse Wisp Plame Eu tava vendo no vídeo De alguns gringos E a gente consegue matando Os mobs que spawnam Aqui mesmo Tá ligado? Então não tem muito segredo não Só esperar os mobs Spawnarem por aqui Eu tenho que só saber Qual mob é Porque eu não vim aqui ainda Nessa dimensão Deve ser esses mobs Azulzinhos aqui ó Sou Wisp É alguma coisa de alma E por que eles não estão Spawnando velho Aí spawnou Aqui ó Esse carinha que eu falei pra vocês Shadow Warrior É eles que dropam Essa chave aqui galera Caraca que da hora Eu vou encontrar Onde tá spawnando esse Soyo Ó tem aquelas aranhinhas Que a gente precisa matar elas Aí eles aqui de novo ó Aranha eles E que tá pegando Esse bicho é forte véi É uns bagão Nossa vou acabar morrendo pra eles Nossa ele tem vida demais Consegui matar ele Me dropou uma chave aqui Que eu nem sei pra que eu vou fazer Tem até um meio de encantamento Que eu vou farfar dele aqui véi Ah não dá pra quebrar aí Transdimensão Que eu que lembrei Tá a gente pegou uma Heavy Door Key Vocês sabem muito bem Pra que a gente faz isso daqui Já fiz várias séries no canal Que a gente usava esses negócios Porém antes Vamos direto no lugar Que eu preciso encontrar Sai Arachnidia Eu quero encontrar os negócios De Sol lá velho Quero ver se eles me dropam Aquele negócio Ó mais uma chave Tá o Sol não spawnou até agora É eles que eu tô atrás Mais Arachnidias Bom que eu tô com loot em 3 A porcentagem de dropar é maior ainda Ih as portas Essa dimensão já tão aberta gente Isso quer dizer que já passaram por aqui tá Então com certeza Já pegaram o baú Que tem guardado nessa dimensão Nossa já passaram por aqui Já consegui encontrar o lugar Caraca agora eu vou ter que encontrar Outro desses portais aqui Véi lascou Ih agora eu tô preso Ah vou ter que ir embora desse lugar Já pegaram as coisas daqui já mano Não adianta nem ficar procurando Tenho certeza que já pegaram Eu só vou matar os bichos daqui Porque dá pra gente conseguir Pelo menos pegar os itens que precisa Aqui eu preciso de 4 pernas E esse Whisper Splam E a Shadow Essence Aqui ó spawnou o bichinho que eu falei pra vocês Vamos ver se eles vão dropar pra gente o negócio Aí dropou 1 Eu preciso de quanto? 4 né? Caraca que isso véi Que bichinho louco da cabeça Mais um Mais outro Mais outro, mais outro E tem mais o último vivo Vem cá plantrinha Aê pegamos 4 Whisper Plane Então vai ficar faltando só pegar Essa Shadow Essence galera Só que essa Shadow Essence Eu vou conseguir apenas em outro portal Então eu vou deixar a Aracnid me matar aqui agora Pra gente voltar lá pra casa Pronto E agora pra gente conseguir fazer Essa Shadow Stone Que eu vou tentar fazer no próximo episódio Aí a gente vai encontrar outro portal Que tenha esse Shadow Essence Mas olha que bacana que tá ficando Nossa spawn cara Tá ficando muito bonito E agora tem que ter a casa do Petrinho ali E hoje quem vai fazer parte do nosso cantinho dos membros É o nosso inscrito Barra membro TZK galera Muito obrigado meu caro Por virar membro do canal E se inscrever no canal também Que é muito importante Ai galera Tem muita coisa pra fazer ainda Mas agora Temos um negócio que vai ajudar muita gente Que é esse esquema que o Romano ajudou a gente De fazer aqui ó Esmeralda com energia Uma coisa que vai ser muito roubada Eu tenho que encontrar agora Essa Shadow Essence Tenho que fazer uma nova armadura E fazer novos dragões nascerem também Nossa Eu tô muito orgulhoso Por essa construção que a gente fez no início Porque isso aqui Tá muito lindo Dá um baita destaque no servidor E tem até aquela construção gigante Que o Big fez Ele fez um super portal Que ficou muito da hora ali Mas vamos lá galera Porque nesse episódio de hoje Eu vou tentar ir atrás De conseguir a primeira pedra Que transforma a skin dos dragões Que é uma coisa que vocês pediram muito pra mim fazer E pra quem tá perdido É essa Shadow Stone Basicamente já tenho todos os itens dela Ficou faltando ter apenas essa Shadow Essence Só que isso não é uma notícia ruim pra gente Porque eu tava dando uma olhada no servidor E eu consegui encontrar um portal Que leva a gente direto Aonde eu vou conseguir esse negócio Só que antes eu tenho que ficar um pouquinho mais forte Porque ó Minha armadura quebrou tudo já O negócio tá tenso Tá e pra entrar nesse portal Eu vou precisar ter Essas chaves aqui Que eu já guardei E também eu vou levar Uma armadura de Obsidian Só pra gente conseguir ficar um pouquinho mais forte Vamos fazer aqui Porque assim Mano eu vou tentar ir atrás De outra armadura pra gente também Tá Por enquanto eu vou usar Essa aqui de Obsidian Porque até então É a melhorzinha que eu tenho Aqui no negócio E outra coisa Lembra daquele sistema que o Romano ajudou a gente a fazer Olha o quanto de Esmeralda Que a gente tá conseguindo lucrar nesse negócio já Já consegui Deixa eu ver aqui Quantos que tem 1 milhão e 200 de EMC Só pegando Esmeralda Daquele sistema Cara Isso aqui no futuro Vai dar uma baita grana pra gente Que vai deixar a gente roubadaço Literalmente isso Mas vamos lá Já tenho aqui as armaduras Vou pegar um pouquinho de carne também Que carne sempre é importante Pra gente levar E eu também vou pegar aqui E vou fazer umas trocas Só aquele vira Que a gente prendeu no último episódio Porque a nossa votação cresceu aqui já E eu também ajudei A ter uma organizadinha melhor aqui Pra não ficar aquele negócio feio Que tava no último vídeo Cês viram Tava horrível Vamos ver o quanto de papel Que esse aqui vai dar Pra trocar Esmeraldas Com aquele villager Ó deu 39 Nossa vai dar uma Esmeralda Cara Uma Esmeralda Olha isso Olha isso aqui Uma Esmeralda Beleza Eu não vou reclamar Porque Esmeralda é bom né Ó lá Dá 20 mil de EMC Nossa é ótimo Esmeralda Na verdade Então deixa crescendo ali Fica Que a gente vai trocando com ele Uá Ele tá atualizando Isso é bom Deve liberar outra coisa Por 16 mil Cara Vale a pena galera Pera aí véi Deixa eu pegar papel aqui Paper Vamos pegar um papelzinho Vamos trocar com ele aqui ó Mano show de bola Ó 32 pa Nossa mano Vale muito a pena a gente fazer isso Nem precisa gastar com cana Agora que eu me toquei Pera aí que eu vou pegar um pouquinho de papel aqui Nem vale a pena gastar aqui galera É só a gente pegar aqui ó Porque o EMC do papel nem é tanto Vamos pegar o tanto de papel E eu precisaria aprender a fazer compasse também né Tá vamos pegar um pouco de compasse aqui Eu preciso ter iron e redstone Iron e redstone Vamos grafitar aqui Aprender na nossa EMC Vou pegar um pack dele Caraca Um pack dele é equivalente a 70 mil EMCs E um pack de papel é equivalente a 2 mil Uma esmeralda é equivalente a 16 mil de EMC Resumindo Vale muito a pena trocar por esmeralda Gente Eu vou trocar o máximo que der aqui por esmeralda Tomara que dê muito Nossa né Vai ficar rico aqui agora Ah Trancou já Droga Tá agora tem a esmeralda Trancou já também Nossa mas olha aqui 3 esmeraldas é equivalente a 212 mil de EMC É muita coisa Olha a quantidade de EMC que a gente tem agora 1.440 É absurdo Olha lá ele tá liberando de novo Vamos ver se ele vai liberar tudo Liberou de novo Vamos ficar rico meu rapaz Gente a estratégia é essa Não tem erro É a gente ficar fazendo isso aqui Que a gente vai ficar rico Vamos lá Trocar aqui até ele trancar de novo Aê Acho que vai dar pra trocar aqui umas 20 agora Demorou mais Aê troquei Oba 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 bom Me chamou cara Bom Bom Eu tô usando aqui o seu incubador de jeito Tá bom Ah ok não pode usar não Ah tá Tô brincando vai lá pode usar Pode usar relaxa Tá bom obrigado É nóis é nóis Olha lá ele tá trocando de novo Véi Eu vou ficar rico Vou ficar rico só trocando com o village aqui galera Esquece já era filho Aí ele trancou de novo já Só que aqui ó Aqui liberou Trancou também Nossa eu precisaria agora trocar aqui o negócio É agora lascou um pouquinho galera Porque ele trancou aqui as trocas Mas deu pra gente lucrar aqui mais 27 esmeraldas Que vai dar no total 1800 EMC É Mas tamo ficando é rico nessa bagaça Mas vamos lá então rapaz Deixa eu guardar aqui todos esses itens que eu peguei E vamos focar no nosso primeiro objetivo desse vídeo de hoje Que é ir atrás dessa Shadow Stone E outra coisa Pra craftar esse item A gente não precisa de Craft Table E sim de uma torre Que literalmente é uma forja de Furias da Noite Eu vou explicar melhor pra vocês na prática Porém primeiro a gente tem que entrar nessa torre tá Tá Eu vou pegar aqui e levar uma maçã só Que ela é muito cara E eu preciso levar você também Pronto Nossa seria legal se eu tentasse E ir atrás da ida né galera Pra conseguir regeneração Dá pra gente começar atrás dessas coisas Mas vamos lá Eu marquei até o e-point aqui no mapa Pra gente ir Eu marquei portal Aqui ó Portal Finalmente Porque demorou muito pra encontrar E é literalmente aqui Que a gente vai entrar nesse lugar Vamos lá então Usar apenas uma chave E entramos Tomara que não crashou o Minecraft Igual a última vez Porque a última vez crashou É Acabou que crashou meu Minecraft sim Mas tudo bem Conseguimos entrar na dimensão Que eu falei pra vocês galera Agora Eita piga Tem uns carinha aqui velho Maluco da cabeça Mas eu não quero eles não Eu preciso ir No lugar aonde eu Ai meu Deus Mano eu vou ter que acabar com eles Querendo ou não Vem Vai acabar com eles logo Óspera que os bichos é forte Morre cara Eles são magos Morre praga Aí matei o primeiro Vou matar esse outro aqui também Boa Eles dropam chave Mas o lugar que eu preciso ir Não é aqui galera E sim E sim aonde vai ter um labirinto Que vai levar a gente direto Pra um baú Eu tenho que saber Aonde tá isso agora Essa é a parte complicada Ah encontrei o cara do coisa de novo Fechei Beleza Tá tá triste por enquanto essa situação Tá peguei alguma shadow stone aqui também Ah E o complicado vai se encontrar agora Onde tá Eu tenho que ver as portas que tão fechadas Gente Aqui eu acho que é aqui hein Tá eu acho que é aqui galera Eu tô achando que é aqui Tá aqui tem uma entrada Não tem nada demais Só tem aquele mago chato Mas aqui que é o lugar que eu falei pra vocês Ó Aqui tem uma chave Que dá pra gente conseguir abrir Eu só tenho que ver qual bicho que dropa o negócio pra mim agora Será que é ele? Deve ser esse mago aqui véi Deixa eu matar ele aqui pra ver se ele dropa vai Morre mago Morre morre É ele mesmo que dropa Mentira que eu vou ter que ficar matando esse mago agora pra pegar essas chaves É isso mesmo que eu vou ter que fazer Caraca eu tô perdido agora gente Porque esse mago ele é muito forte véi Aí ele aqui de novo Vai vamos matar eles Peguei mais uma Boa Tem mais magos? Aí gente Consegui matar alguns magos aqui Peguei alguma chave Só que eu limpei meu inventário Pra não ficar muito item aqui bagunçando Vamos ver Tomara que seja aqui que eu tenho que ir mano Se não tô agaçando chave à toa Ah quer ver que não vai dar ainda? Tá eu tô no labirinto agora Eu posso colocar itens aqui? Deixa eu ver se eu posso colocar algum item no chão Mas eu não tenho item pra colocar Porque senão eu vou ficar perdido Primeiro lado que eu tô indo É o lado direito Por enquanto não é Lado do meio agora Não é também o lado do meio Eu vim daqui né Beleza eu vim daqui Então agora a gente vai voltar Tá a gente já veio daqui Ah eu vou ficar perdido agora Quer ver? Era só o que me faltava Cara é muita sacanagem Além da gente ter que encontrar chaves A gente tem que passar pelo labirinto também Esse negócio tá me tirando Vai aparece lugar Por favor cara Eu só quero encontrar onde tem a Shadow Essence Será que eu pedi muito? Véi que ódio desse jogo Ai gente calma 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 Vamos lá que a gente consegue chegar Mano só concentrar Mano se bem que é só a gente dar uma olhadinha no mapa né galera Tem um mapa ali que mostra pra gente o lugar Aqui achei Achei uma porta Será que é com ele? Deixa eu matar esse mar aqui logo Tomara que seja aqui vai Morre Morre pra cá Não 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 Vai Morreu Caraca esse lugar tá lotado de ouro Dá pra gente pegar os ouro Ih tô feita meu parceiro Mano quanto ouro que tem aqui Isso aqui vai dar muito em MC Véi cês não tão ligado Olha 16 ouro Tem mais ouro aqui pra cá também É uma verdadeira mina de ouro isso aqui tá Nó Estourei no norte gente Não é só a Shadow Essence que tem nesses portais Também tem muito Minério bom véi Olha a quantidade de ouro que tem nesse negócio 39 ouro Que maravilha Tá Eis a questão Agora É aqui mesmo que eu tinha que ir Ou aqui é só um lugar que tem Sei lá Item diferente Porque eu tô achando que não é aqui que eu tinha que ir Tá deixa eu abrir essa porta E vamos pra cá Ah mais labirinto Que ódio galera Caraca véi que ódio desse negócio mano Eu tô muito perdido nessa bagaça Ai que ódio galera Aqui encontrei uma porta Deixa eu abrir ela aqui com essa chave Beleza Beleza encontrei o negócio galera Eu acho que é a que eu tinha que encontrar Deixa eu matar só essas aranhas aqui Que tão me enchendo o saco Sai aranha Deixa eu pegar meu prêmio e ir embora desse lugar Pelo amor de Deus Não aguento mais ficar no labirinto véi Não spara mais não Por favor também vai E agora Aqui Shadow Essence Peguei Nossa eu vou embora desse lugar agora Nunca mais eu volto pra cá véi Vem cá você também cabeça de dragão Peguei Falou Bobão Vou embora galera Vou sair desse lugar Na verdade vou deixar ela me matar É bom que eu volto pra casa Vou matar fica à vontade Não tem pena não filho Pode ir quero morrer mesmo Não dá nada Mata aí Pronto Consegui o que eu queria nessa bagaça Pelo amor de Deus Vocês não sabem a felicidade Galera Que eu tô só de morrer Pra voltar pra cá Nossa senhora Eu passei um tempinho grande Naquele labirinto hein Agora eu posso voltar aqui Colocar esses 40 ouro Que eu peguei lá E finalmente Eu posso vir aqui Na minha corpita table E craftar aquela Shadow Stone Se eu não tiver errado Ah não não é aqui né Aqui não dá pra craftar Verdade Eu tenho que mostrar pra vocês Que não é craftar Não é aqui gente E sim nesse exato lugar Pra quem não sabe Isso daqui é como se fosse Uma forja dos dragões Nesse lugar A gente consegue fazer A pedra Que modifica Os dragões Olha aqui ó Não lembra muito O furo da noite mano Isso aqui é uma estátua dele E aqui dentro Ah tô sendo atacado Sai pra lá Obrigado Dá licença Bom era pra tá aqui O negócio pra usar o craft mano Será que alguém pegou? Dá pra pegar essa estátua? Não dava pegar Cadê o negócio véi? Sumiu Véi Algum safado pegou a forja Levou pra casa mano Eu vou ter que olhar lá no spawn Quem que pegou essa forja? Vou ter que olhar na casa dos pilantras Quem será que pegou véi? Opa 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 Tô escutando galera Parece que o nosso inscrito Exal Pereira Tem notícias Da nossa série Ele falou que o Paulinho Ele já tem o furo da noite Modificado Com aquela pedra Que deixa os dragões diferentes A pedra roxa Ah Essa pedra que eu tô usando Então deve ser ele Deve ter sido ele Que pegou a forja dos dragões Ah que safado E também o nosso inscrito Douglas Ele comentou falando Que tem um barco No meio dos rios E lá dentro Existem tubarões Que protegem De alguma coisa E lá a gente consegue Encontrar também Moedas Que ele não sabe Pra que serve Mas o principal objetivo Daqueles navios É encontrar um dragão Muito lindo Talvez seja Até aquele dragão Que o Romano tenha Interessante Hum As notícias de hoje Vieram quentes Vamos dar uma olhadinha Pra ver se essa forja Tá com o Paulinho Se não A gente vai ter que descobrir Quem foi O filho da mãe Que pegou ela Eu tava conversando Com o Paulinho E parece que essa forja Tem um bug Que dá pra você ficar Saindo dentro do servidor Que ela volta aqui pra cá Mas se não tiver errado Dá pra usar essa forja Apenas uma vez Que ela quebra Então vamos aproveitar Essa única vez Que a gente tem E vamos craftar A nossa Shadow Stone Olha que legal galera Ela quebra literalmente E não volta mais Porém dá pra encontrar Outros lugares Que tenha ela Agora que a gente já sabe Como é que funciona Então a única forma De fazer essas Stones É encontrando Esses templos De fúria da noite Igual vocês viram aqui agora Que é muito zica E agora pra gente conseguir Transformar o nosso dragão Eu vou precisar Que ele apareça aqui Cadê ele ó Deixa eu chamar Vem cá Sumando aqui parceirinho Ah mano Ele sumou no morrendo Véi Quer ver que vai bugar de novo Ah eu vou ter que esperar Alguns segundos Porque ele morreu Enquanto isso Vamos dormir É bom que a gente faz tudo de dia Cara Eu vou mentir pra vocês não Eu tô muito ansioso Pra fazer isso aqui acontecer Parece que a gente tem que Clicar no dragão Usando a Shadow Stone E logo em seguida Ele já se transforma totalmente Tá ligado Eu quero muito fazer isso Porque se funcionar Eu vou atrás de conseguir Outros fúrias da noite Pra usar as outras Stones Que são essas aqui ó Tem a de água Tem a de Shadow E tem mais uma E tem mais uma que se eu não tiver Errado Aqui ó Tem a Flamethrower Forest Waterstone E Shadow Stone Eu já tenho a primeira E a segunda Eu tô quase terminando de fazer Ai meu fúria da noite Morreu de novo Véi Porque tá bugando assim Vou ter que esperar de novo Enquanto isso gente O nosso inscrito Caon Costa Ele até deixou um comentário Pra gente Lembra que eu pedi Pra vocês darem Um nomezito Pro nosso dragão Da galáxia Que a gente vai fazer nascer O nosso inscrito Caon Costa Ele falou Se for macho A gente coloca Alien X E se for fêmea A gente coloca Lunar E foi um dos nomes Que mais teve like Nos comentários E vocês gostaram muito Então quando a gente For colocar o nosso dragão Da galáxia Pra nascer A gente vai colocar Esses nomes Que o nosso inscrito Deu Que ficaram muito zicas A criatividade dele Foi longíssima Manja demais mesmo E hoje quem vai fazer parte Do nosso cantinho Dos inscritos Barra membros É o nosso inscrito Nicolas Gormes Que inclusive Virou membro Recentemente Muito obrigado Meu querido Por virar membro Do canal Ajuda muito Mas vamos lá Galera Focar nos objetivos Porque deu muito trabalho Pra conseguir essa shadowstone E eu quero ver Isso aqui funcionando Ah não Foi da noite Não faz comigo Tá galera Enquanto ele tá bugado Aqui vamos fazer o seguinte Lembra que eu li um comentário Hoje aqui Sobre o inscrito Douglas Acho que é Douglas Que ele falou Sobre o pirata O navio Que tem certas coisas Então Eu encontrei Um navio pirata Perto daqueles negócios Caranguejo Que tem isso Que vocês falaram Olha aqui ó Tem um navio pirata Bem aqui do lado E eu vou tentar Entrar dentro desse navio Pra descobrir O que eles guardam E o que são Esses talcões aí Deixa eu matar Um tubarão primeiro Por que eles tão assim cara Tão todos eles brilhando Isso é normal Será de acontecer Deixa eu matar Esse aqui de baixo Tá eles tem pouca vida Isso é bom Vamos acabar com eles Esse aqui é o pirata É o chefe deles Acabei com o chefe Acabei com eles Vamos acabar com todos Caraca eles são muito fortes Estão tacando veneno Beleza A gente conseguiu pegar Esse pirate coin Eu não sei muito bem Pra que deve ser usado Isso aqui A gente vai ter que descobrir também Tá vamos acabar Com isso aqui perto Calmo Lembra cá Nossa Esquisa me lembrando Pirata do Caribe Quem já viu Jack Sparrow Sai pra lá bicho feio Beleza Eles me prenderam Dentro de uma teia Vamos continuar aqui Pegando eles Nossa eles dropam Um tal de coin O que será que a gente Consegue fazer com esse coin Tem mais coisa pra cá Tem mais coin aqui também Que eu vou pegar Um coin de pirata Interessante Deve servir pra alguma coisa Mas o que eu realmente Quero ver É na parte de baixo Porque parece que eles Escondem alguma coisa Aqui dentro Nossa senhora Tem um ovo ali dentro Tem um ovo ali dentro Cara Vamos só acabar com todos Os tubarões Porque eles tão protegendo Esse ovo Eles vão me atacar Se eu pegar esse ovo Morra Eita pega Quem tá me atacando Você também Vem cá pilatrinha É um ovo papagaio Nossa É um ovo pirata Tá ligado Caraca velho Que da hora É como se fosse Ovo pirata galera Poxa É por isso que ele fica Protegido dentro de um navio Achei interessante De verdade Achei muito interessante Ele ficar preso aqui dentro Vamos roubar Todos esses itens aqui que tem Tem coins aqui dentro Que deve ser muito útil Pra alguma coisa Ai meu Deus Não para de spawnar Esses piratas Tubarões cara Tem mais uma cabeça aqui Vamos pegar ela também Aê Tá eu acho que não vai ter Mais nada além disso aqui não tá Acho que não vai ter mais nada não Inclusive eu posso até Deletar esse e-point já E o outro lugar Que eu queria mostrar pra vocês também É isso daqui ó Eu encontrei um caranguejo galera E esses caranguejos Eles dropam Esse Scrab Lab Que a gente usa pra fazer Essa Water Stone Tá ligado Então se eu encontrar Outro caranguejo Desse daqui spawnado Logo mais A gente consegue fazer A Stone de água Deixa eu ver se o Fernando A gente vai vir agora Sumon Ah mano ele tá morrendo Véi Encontrei outro caranguejo Aqui mesmo Vamos matar ele Mais uma Scrab Lag Boa Tá precisa só de duas Se não tiver errado né Uma duas Esse aqui eu já tenho Esse aqui também eu já tenho Falta só a Water Essence E essa Water Essence Ela fica nesse exato lugar Aqui ó Eu acho que se eu clicar Com o segundo botão Vai spawnar um caranguejo Super gigante E aí eu tenho que matar ele Só que Ai apareceu Vamos lá galera A gente vai ter que acabar Com esse caranguejo gigante Pra ele dropar Essa Water Essence Pra gente Eu acho que é isso Se não tiver errado Vem Pode vir caranguejo Dropa pra mim Dropou Nice galera Já dá pra gente Já dá pra gente Craftar a nossa Water Essence Meus caros Tá e essa Water Essence Eu consigo craftar Aqui mesmo Eu tenho que encontrar Aquela Forja Ah eu tenho que encontrar Forja Eu já tenho tudo que precisa Só não tenho a Forja Pra fazer ainda Nossa eu vou ter que encontrar Outra daquelas Forjas Do Furia da Noite Sacanagem cara É por enquanto Eu vou ter que transformar O meu Furia da Noite Galera esse que eu tenho Em com a Pedra Shadon Aí o próximo A gente transforma Com a Water Stone Tá ligado Vai ficar muito zica Mano vamos ver se ele vai aparecer Agora vem Furia da Noite Ah mano ele tá bugando Poxa que ódio disso viu cara Olha aqui ó Eu tenho tudo já pra fazer Deixa eu ver se dá pra grafitar aqui Acho que não dá não Vamos lá a Water Stone Cadê o Jelly Aqui peguei Ah não tá vendo Não dá pra grafitar aqui A gente precisa ter aquele item Entendeu Então por enquanto Eu vou deixar esse aqui ó Tudo guardado Vou guardar até a Water Stone Pra não dar erro De eu perder ela Porque esse aqui fi Só matando aqueles caranguejos gigantes Não existe outra forma De conseguir esse negócio Agora eu já posso deletar aqui Todos esses A-Points Que eu já usei O chato agora É que eu vou ter que esperar gente Não tem como Eu vou ter que esperar mano Até esse aqui te bugar Olha lá o dragão tá bugando Toda hora velho Como assim Que ódio Ah e aproveitando Eu não falei pra vocês Mas eu troquei o nosso evento O nosso campeonato Que a gente ia fazer Pra ser agora Uma corrida oficial De dragões A nossa primeira corrida Porque já chegamos No episódio 10 Inclusive Você que tá curtindo a série Aproveita agora Pra deixar o seu like E se inscrever no canal Pra não perder nada que eu posto Porque chegamos No episódio 10 hoje E logo mais Eu vou tentar fazer Uma corrida oficial Com dragões Com todos os youtubers Do servidor Valendo algum prêmio Só que pra isso Eu vou precisar fazer né O percurso Eu acho que eu vou começar A fazer o percurso Daqui ó Fazer uns aros E aí Vai ter que terminar O percurso inteiro Pra ganhar a corrida Quem ganhar A gente pode pensar Num prêmio legal Num prêmio bacana Pra se fazer Entendeu Só que por enquanto Eu tenho que resolver Esse problema aqui Do furo da noite Que não tá vindo cara Na moral Que ódio Desse furo da noite Cara De verdade Olha isso Vai por favor Funciona agora Vai funciona Eu nem sei se funcionou Na verdade Tá e se eu fazer o seguinte Eu sumonar e apertar Beleza Parece que eu peguei Night Fury Ah ele vem morto Que ódio mano O dragão tá todo bugadão Dá pra gente testar Esse daqui Deixa eu ver se funciona Vem cá Vou colocar em você Não funciona Só no furo da noite Ah e pra quem não viu Gente no último episódio A gente conseguiu O nosso novo dragão A gladiadora Linda né É Lindona Ah vamos esperar novamente Até desbugar esse querido aqui Até ele decidir Desbugar esse negócio Porque tá tenso a situação Olha o abezão Fez nascer o dragão dele Que da hora velho Eu acho que vou lá Falar com ele rapidinho galera Só puxar o dragão de volta aqui Vem aqui Pronto Vamos deixar a gladiadora Aqui quietinha Vem gladiadora Volta pra casa Deixa eu falar com o abezão 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 Tá ocupado aí moço Opa E aí Alexei Tudo bem Bom mano Eu queria te pedir uma ajuda Eu tô passando por um pequeno problemite Com o meu dragão Então tipo assim O meu dragão Acabou que ele morreu Entendeu E aí quando eu vou summonar ele de volta Ele buga E eu preciso que ele summono Pra me usar um negócio nele novo Que eu testei aqui agora Alexei Não é só você que tá com esse problema não Eu também Olha aí Ele acabou de morrer velho Eu vi isso Calma Olha aqui Calma aí Tô olhando Tô olhando Mostra aí Dá summon nele aí Vê se ele aparece Vêi Como assim mano E agora Como é que eu vou usar um dragão Preciso usar ele velho Eu acho que é F seu dragãozinho Eu acho que eu vou ter que encontrar Outro furia da noite na real Você tem um furia da noite sobrando aí? Putz Eu não tenho furia da noite Droga Deixa quieto então Eu tenho furia da luz Ah não Não tenho não Mas acho que é Mas acho que não funciona Tem que ser furia da noite mesmo Pra testar o negócio Olha nem eu tenho furia da noite Mas Ai F furia da noite F Nossa eu não creio Que eu fiquei passando o episódio inteiro Só pra resolver esse problema Galera De verdade E você tá fazendo ele sumonar Tipo no meio do céu Será que funciona? Não morre Por favor não morre O dragão precisa de você Cara Ah mano ele tá morrendo Que ódio Que ódio Que ódio Como é que eu vou transformar Como é que eu vou transformar Meu dragão agora Aê galera Consegui trazer esse dragãozinho Pra cá Essa belezura Vem cá Que seu safadinho Entra aqui dentro Pera Olha Desviou Fica parado Olha que dragão safado galera Fica desviando Do negócio aqui Peguei Beleza Pronto Agora não tem mais risco De ele ficar fugindo Dragão safado Véi Ficou morrendo toda hora Que ódio Ai Agora finalmente Bora fazer nosso objetivo de hoje Porque meu amigo Que vídeo mais trabalhoso Pra conseguir fazer uma pequenita coisa Mas tá bom Pelo menos valeu a pena A gente conseguiu fazer Ai não conseguiu ainda não A gente vai conseguir fazer agora Vamos lá Colocar o oxeizinho Taca ele aqui na frente E agora A gente precisa fazer ele ficar Em Opa peraí Dragão errado Selecionar aqui Deixar ele em stay Vem cá Fica paradinho na minha frente E pra gente fazer ele funcionar É só clicar Com o botão E olha Que da hora galera Agora A gente criou O nosso Shadow Naked Fury Meus amigos Que dragão lindo Que ele ficou Mudou totalmente A aparência dele Parece que é um novo dragão Velho Imagina esse aqui Na coelha de dragões Como é que ele vai ser Nossa bicho Ele não vai ficar magnífico De lindo Caraca Nó adorei Adorei Vou até testar Eu ia testar o poder dele Mas eu tô com medo agora Então eu vou fazer o seguinte Você Volta pra cá Fica quietinho guardado aqui Porque agora Isso é precioso pra mim Fica guardadinho aqui Mano Tô até pensando aqui Agora galera Da gente conseguir pegar Mais três Furão da noite E conseguir criar Aquelas outras pedras Pra criar tipo Um Furão da noite Shadow Um Furão da noite Da água Da floresta Flame Furry E fazer tudo Porque vai ficar muito zica Cara